A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as ações da Fundação Renova, visando avaliar possíveis pendências e atrasos no tocante ao cumprimento do termo de transação e de ajustamento de conduta assinado, entre a Samarco Mineração, Vale e BHP Billiton, o Governo Federal, os Governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e outros órgãos governamentais, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que esta reunião está sendo transmitida ao vivo e estará disponível no portal da Assembleia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados ou convidadas. O senhor Wesley Cantelmo, superintendente de Planejamento Urbano e Regional da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional, representando Pedro Cláudio Coutinho Leão, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A senhora Daniela de Souza, diretora de Gestão da Bacia do Rio Doce. O senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O senhor André Sperrin Prado, promotor de Justiça e coordenador de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais. O senhor Marcelo Belisario Campos, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Minas Gerais e Bama. O senhor Roberto Wack, diretor-presidente da Fundação Renova. André Azevedo, diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Renova. A senhora Camila Brito, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, representando Jocely Jailson José Andrioli, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Os demais convidados, na medida que se fizerem presente, a presidência vai convidá-los aqui também para tomar assento à mesa. Fazendo aqui a ratificação, a Daniela de Souza, nessa audiência, estará representando o secretário do Estado de Meio Ambiente, Germano Luiz Gomes Vieira. Registramos ainda as presenças do vereador, presidente da Câmara de Senhora dos Remédios, o senhor William Nunes Dornelas, bem-vindo à Comissão de Direitos Humanos, e o senhor Fábio José Garcia, vereador de Alfredo Vasconcelos, também seja bem-vindo à nossa Comissão de Direitos Humanos. A presidência passa, nesse momento, a palavra para o deputado Rogério Correia, ao todo o requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Queria que, antes de mais nada, antes de passar a palavra ao deputado Rogério, pactuar o procedimento da nossa audiência, para que ela possa dar a todos o direito à fala e o debate, mas também que possa ser objetivo do ponto de vista de encaminhamentos. Então, aqui os convidados à mesa terão até dez minutos para as suas exposições iniciais, depois abriremos até dez inscrições para o público presente, as intervenções de três minutos, retorna à mesa para esclarecimentos ou para a contraposição de opinião dos membros da mesa que assim o desejarem, e, por fim, faremos os encaminhamentos finais da audiência pública. Então, eu passo a palavra para o deputado Rogério, para que possa fazer aqui as suas considerações. e, por fim, vou ter que usar o telefone do presidente, que é bom que ele não corta a minha palavra, ele fica sem o microfone. É porque esses microfones não chegam até aqui, depois eu não sei o que mudar essa afiação. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência, deputado Cristiano Silveira, pelo convite da reunião, pela aprovação do requerimento, que é de minha autoria, e pela realização da reunião no dia de hoje, que foi o que nós pudemos combinar com os nossos convidados. Cumprimentar aqui o Wesley Cantelmo, que está representando o doutor Pedro, o nosso secretário Pedro Leitão, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, Wesley, obrigado pela presença. Lembrando que o governo do Estado teve uma função importante, através do deputado Tadeu Leite, na época, que coordenou o processo de verificação do que aconteceu depois da tragédia, como ficaram as comunidades, o que foi atingido, do ponto de vista de pessoas e também de impacto no leito do Rio. Então, o Tadeu Leite era o nosso secretário das cidades, na época, e ele coordenou todo o processo que verificou o que deveria ser feito. Então, é importante a presença, para que possa nos orientar também do que evoluiu de lá para cá. Cumprimentar o doutor André Sperlin Prado, promotor de justiça, e aqui o Ministério Público teve um papel fundamental, não só na apuração dos fatos, mas também depois em verificar o andamento das recuperações, e vai poder também nos dar um parecer sobre isso. A Camila, Camila Brito, representando aqui a coordenação estadual do MAB, Movimento Ativismo do Barragem, que também ajudou e ajuda na organização dos atingidos durante esse procedimento. E cumprimentar também Roberto Ack, diretor-presidente da Fundação Renova. A gente agradece a Renova, então, também pela presença na nossa reunião. E o convite à Renova veio no sentido de que nós pudéssemos ter um apanhado do que se planeja fazer, do ponto de vista de recuperação, o que foi feito e o que se planeja fazer. Deputado Noraldino também presente. E a reunião de hoje, ela tem essa função. Hoje nós queríamos um pouco fazer um balanço. O que foi feito? O que falta ser feito? O que se evoluiu de lá para cá? Depois a tragédia, se recuperou alguma coisa? O que recuperou ou parcialmente? Enfim, que a gente pudesse ter, a partir dos órgãos convidados aqui, um parâmetro. E a nossa ideia, deputado Cristiano, eu já apresentei o requerimento também aprovado, é que a gente faça pelo menos uma audiência dessa em cada semestre. Então nós vamos fazer essa ainda este ano, faríamos uma no primeiro semestre do ano que vem e uma no segundo semestre. Depois serão outros deputados que estarão aqui dentro da Assembleia Legislativa. Nós teremos eleições ano que vem, espero que tenhamos, porque do jeito que as coisas estão no Brasil, com esse golpe, sabe-se lá como é que andam as coisas. Mas o certo é ter eleição ano que vem e a gente espera que a Assembleia continue fiscalizando. Então, através da Comissão de Direitos Humanos, nós queremos fiscalizar os procedimentos e ajudar para que vocês possam ter também o acompanhamento do que tem sido feito e cobrar da Renova, que ficou responsável por isso, os encaminhamentos e também do governo. Então nós vamos daqui a pouco ver esse balanço, o que foi feito e o que não foi feito. O deputado Cristiano me permita aqui uma observação nisso. Hoje é um dia que nós estamos muito preocupados, nós estamos vindo de uma coletiva, vocês desculpem, até um pouco o atraso, que está sendo dada ali na sala do nosso ao lado, que foi essa entrada da Polícia Federal dentro do campus da Universidade Federal e com a prisão de um reitor e de uma vice-reitora. Nós estamos muito preocupados com isso, porque este caso não é um procedimento comum que a Polícia Federal tenha, de averiguando alguma coisa e levar as pessoas coestivamente. O caso, por exemplo, de Mariana, nós não vimos nada disso acontecer. Ninguém foi levado coestivamente e até agora não tem ninguém punido. O helicóptero de cocaína encontrado, ninguém foi levado, ninguém foi punido. E, de repente, se entra dentro de uma universidade, leva um reitor ou uma reitora, por questões internas da universidade, que deviam lá estar sendo averiguadas, fazem um bafafá danado e atacam uma universidade pública brasileira. O nosso medo, por isso eu falei a questão das eleições, é que o golpe está tendo agora ações políticas com utilização da polícia. Nós já vimos isso no passado, então nos preocupa muito. Então eu não poderia deixar de colocar isso e vamos fazer essa denúncia em todos os locais. Estamos com medo e é preciso unir a resistência democrática, porque, quando isso começa a acontecer, não se sabe onde termina. Começa dessa forma e não se sabe onde termina. A própria ditadura militar no Brasil começou de uma forma, diziam que era apenas uma intervenção para colocar ordem na casa, e virou uma ditadura sanguinária de muitos e muitos anos. Então, muito estranha uma questão como essa. Não é a pauta nossa hoje, mas eu não poderia deixar de ficar indignado com isso e até de comparar ações que a Polícia Federal faz em um caso e outro caso. Mas o tema de hoje, repito, é a discussão do balanço do que está sendo feito e da perspectiva futura, o que está se planejando fazer para que a gente tenha uma cobrança da sociedade. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, do MAB, que organizou a vinda de pessoas que foram atingidas de todo esse procedimento, de várias regiões do Estado que estão aqui presentes, e esperamos poder contribuir, apontando também por onde ainda devemos caminhar para a recuperação, tanto na questão social quanto na questão ambiental. Então, presidente, seriam essas palavras iniciais, porque viemos também mais para escutar hoje do que para falar. Está sendo transmitida a nossa audiência via YouTube para todo o Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, e a TV Assembleia faz a gravação e depois esse programa vai completo ao ar com todas as falas e conclusões que nós tiramos daqui. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Muito bem, quero agradecer ao deputado Rogério Correia, dizer que o deputado sabe que essa comissão sempre esteve, sempre estará à disposição das causas dos movimentos sociais, e parabenizá-lo pelo requerimento. Acho que é importante a gente fazer essa conversa aqui com as autoridades, com os representantes da Renova, e também com o público presente. Quero registrar a presença aqui do Guilherme de Sá Meneguin, promotor de justiça da promotoria de justiça da Comarca de Mariana, que já se encontra conosco aqui na mesa. Pois não, deputado? Pelo ódio, eu esqueci algo que é fundamental. Do procedimento todo que nós tivemos na Assembleia Legislativa, da comissão extraordinária, que eu fui o relator, dentre várias outras questões, nós apresentamos três projetos de lei. Um projeto de lei que ele faz com que a taxa minerária seja toda ela destinada à Secretaria de Meio Ambiente, que é exatamente para fortalecer os órgãos de fiscalização dentro do governo do Estado. Esse projeto está ainda em andamento, está na última comissão de fiscalização financeira, e ele deve ir a plenário, esperamos, no primeiro turno, na semana que vem. Temos um segundo projeto que está na pauta da Comissão de Desenvolvimento Econômico, amanhã, que é o projeto do novo licenciamento ambiental, que foi fiscalização e licenciamento, que foi também fruto da comissão. Esse projeto é que vai proibir barragens daquele tipo, que foram feitas, porque são barragens mais baratas, mas muito mais frágeis, que vai colocar um monte de questões de segurança para se dar qualquer autorização para empreendimento. Então, é um projeto completo, que foi a conclusão que nós tiramos, para que isso não aconteça mais no Estado de Minas Gerais. Então, esse projeto é muito importante. Ele está amanhã na última comissão, que ele vai ser apreciado, e vai também ao plenário. E um terceiro, que diz respeito aos atingidos de barragem, que é o projeto que foi negociado, o PEAB, entre esse do Executivo, do Governador Pimentel, entre o MAB e o Governo Pimentel. Esse projeto estava na pauta amanhã, já tiraram da pauta, esse projeto está tendo uma resistência que a gente fica incomodado com ela. Enfim, ele estaria na pauta amanhã, não vai estar. Então, nós vamos precisar de fazer uma mobilização para esse projeto andar na Assembleia Legislativa. Tem forças estranhas e ocultas impedindo que o projeto ande. Então, eu vou pedir a vocês, depois nós vamos conversar, para fazer essa mobilização. Mas vejam vocês, dois anos depois disso tudo, um ano e meio depois que nós terminamos o relatório, os três projetos de lei ainda não estão concluídos nessa casa. E se não forem votados, Noraldino, esse fim de ano agora, dificilmente vota ano que vem, porque é um ano eleitoral, é muito mais difícil. Então, nós estamos pedindo aos deputados para aprovação desse projeto, mas pedindo a vocês, nós vamos ter que mobilizar especialmente o projeto do PEAB, que foi negociado com o MAB. Que projeto é esse? Ao fazer o licenciamento, qualquer empreendimento terá, que além do licenciamento ambiental, colocar junto, isso não atrasa licenciamento algum, também os interesses dos atingidos, aqueles que serão os atingidos. Você não pode autorizar o empreendimento e depois ver quem são os atingidos e como é que eles serão socorridos. O empreendimento já terá que, evidentemente, levar em consideração os atingidos e as medidas que vão ser tomadas. É simplesmente isso o projeto. Ele cria um conselho para que isso possa acontecer e possa ser discutido no interior do procedimento de licenciamento ambiental. Esse projeto está paralisado e nós vamos depois conversar com vocês para uma ação, para que ele possa caminhar dentro da Assembleia Legislativa. Eu estou disposto, inclusive, a fazer o seguinte, uma hora a gente para o processo todo da Assembleia Legislativa e fala se os projetos relativos à Mariana não forem aprovados, então não se aprova mais nada, porque não é possível que depois de tudo que aconteceu, dois anos depois, a gente não tenha três projetos que a comissão deu aval a eles aprovados na Casa Legislativa. Vamos ficar esperando acontecer outro crime ambiental como aconteceu? Então me desculpe demorar, não falo mais, mas é porque esse assunto era importante vocês saberem. Obrigado. Presidente, vou passar a palavra para o deputado Noraldino, que também é membro da nossa comissão. Antes eu só queria aqui corroborar com as palavras do deputado Rogério, viu, gente? Quero lembrar que, nesse histórico do processo de Mariana, a Comissão de Direitos Humanos foi a primeira a estar na cidade, enquanto representação da Assembleia, para discutir o problema. Rogério acompanhou, estava junto. Nós tivemos uma audiência no SESI de seis horas e meia. foi uma audiência ainda, no calor da tragédia, foi uma audiência muito forte. Posteriormente, a comissão, eu estive presente na Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pelo senador Paulo Paim, onde nós colocamos tudo o que tínhamos debatido, discutido, na nossa audiência Mariana. Ele queria saber o que se passou no nosso evento. E aí a constatação que nós tivemos era a seguinte, que você tem três momentos quando ocorre uma tragédia. O primeiro é o socorro às vítimas, que tem que ser imediato. O segundo é a apuração dos fatos para você poder identificar a responsabilidade e punir o responsável. O terceiro é o aprendizado. Essa fase, tanta fase de socorro às vítimas, acho que estamos um pouco nela ainda, é por isso que tem esse termo da Renova junto aos órgãos do poder público, mas o aprendizado também está agarrado. Quando eu falo da tragédia Mariana, dá a impressão que isso é novidade em termos de tragédia de barragem em Minas, e não é. Me parece que com vítima deve ser a sexta ou o sétimo episódio, se não me engano, com vítimas. E qual é o aprendizado? Nós temos um esforço muito grande de ter um produto concreto da Comissão Extraordinária das Barragens, que depois se ocupou integralmente da matéria do problema, que gerou três projetos que são importantes, significativos, e que não conseguem caminhar aqui na casa. Às vezes as forças são ocultas, outras nem estão ocultas, são explícitas. Então é fácil identificar algumas delas, sabe, Rogério? Então, essa fase nossa do aprendizado, que é o que tem nos preocupado, e a gente não consegue avançar. Aí a pergunta que fica, quando não tem nada que mude a regra atual, é onde e quando será a próxima. Porque se eu já tive vários episódios lá atrás, e eles não foram o suficiente para que ou se aprimorasse a legislação, ou se melhorasse as tecnologias, envolvendo o setor produtivo minerário, então quer dizer que, em determinado momento, nós teremos a reprodução desse episódio. Recentemente fui chamado a fazer uma audiência também em Congonhas, pela situação da barragem da CSN. E um conflito, não é? Faz o teste lá de... Como é que chama? Quando você faz aqueles testes para poder desocupar a área de... O simulado. Então parece que teve falhas no simulado, há questionamento com relação à estabilidade da barragem, e ali a cidade totalmente apreensiva. E ninguém topa dizer o seguinte, 100% de segurança não vai ter problema na barragem. Todo mundo fala, é, não, é segura, porque é aquele negócio meio torto. Mas ninguém fala assim, eu assino, escrevo embaixo e me responsabilizo. Então essa que é a questão. Eu acho que, se a gente não tirar aprendizado das tragédias, elas continuarão se repetindo. Isso é o crime, não é? Nós somos responsáveis. Então eu estou colocando isso aqui para a gente resgatar um pouco o histórico de como a Assembleia tem tentado avançar nessa questão. Nós temos trabalhado nessa perspectiva. E eu quero dizer para o deputado Rogério que nós vamos continuar. Nós não sabemos o que vai acontecer para 2019 em diante, mas que se não formos deputados, e é possível que também não sejamos, o Rogério pode ser federal, pode ser estadual, posso ser, posso não ser, cabe ao povo decidir se quer votar ou não quer votar, se formos deputados faremos isso aqui e se não formos faremos como cidadão. Porque isso não pode parar. Isso também não pode estar vinculado, se nós acreditamos no que nós estamos fazendo, não pode estar vinculado ao nosso prazo de mandato. Tem que estar vinculado às ideologias, as coisas que nós acreditamos enquanto sociedade. Então não para por aqui. Nós vamos continuar pautando esse assunto e o deputado pode contar conosco. Vou passar a palavra para o deputado Noraldino. Deixa eu compartilhar com o Rogério aqui uma solicitação da presidência. Deputado Noraldino, eu queria passar para você também um comunicado do nosso presidente Adalcleve, que está pedindo para a gente suspender aqui a reunião e para poder ir votar, que está sem coro para a votação. E a gente retorna, eu já passo a palavra imediatamente para o senhor. Vou passar a palavra então para o deputado Noraldino para a gente alinhar aqui a informação com a presidência. Primeiramente, cumprimentar o presidente da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar a todos da mesa e a todos os presentes. E dizer que também faço parte dessa comissão e esse tema do rompimento da barragem muito me interessa, não só pelos danos atingidos a todas as pessoas, como também como presidente da Comissão de Proteção aos Animais, como os danos que ocorreram nos animais, tanto animais domésticos, animais silvestres e animais também de grande porte. Eu já tenho acompanhado, já tive reunião com o promotor, doutor Guilherme, na cidade de Mariana. Mas eu ia falar sobre outro assunto agora, presidente. Mas me chamou muita atenção aqui um dado que nós, como nós, como parlamentar, nós não podemos deixar, eu não posso deixar de me manifestar. Eu escutei um termo aqui que, para mim, ficou, eu fiquei um pouco surpreso. E eu tenho certeza que grande parte das pessoas que aqui estão também ficaram surpresas e não entenderam. Eu não entendi, presidente, o que seriam essas forças ocultas, quem estaria por trás dessas forças ocultas e o que seria, até para quê? Se for uma força oculta irregular, nós temos a obrigação aqui de combater e de denunciar quais são essas forças ocultas. Porque eu não entendi, consegui entender, mas eu só atentei pela gravidade de uma situação. Eu não consegui enxergar o que é. Então, se puder dar mais esclarecimento a nós sobre essa situação, o que estaria acontecendo. Porque eu não sei, alguém de vocês entenderam aqui o que seria essa força oculta e quem estaria por trás? Então, presidente, só deixar eu pedir esse esclarecimento aí, porque também tem muita gente acompanhando a nós aqui pela TV Assembleia. E eu tenho certeza que eu não faço parte desse grupo, e eu não sei quem seria esse grupo e o que seria essa força oculta. Muito obrigado, presidente. Por isso que chama força oculta, Noraldinho. Porque é difícil você identificá-la. O setor produtivo, algumas vezes, ele patrocina parlamentares como produtores musicais patrocinam bandas. E quem contrata a banda escolhe a música. Então, às vezes, é possível que haja atuações na casa, regimentais, dentro do escopo regimental, que são em prol de determinado setor. Porque, não tem café de graça nesse mundo, vamos ser honestos. Tem café de graça? Não tem café de graça. E, às vezes, alguém pode atuar de maneira a operar para que regimentalmente, dentro do escopo, as coisas não caminhem na velocidade que deveria caminhar. Vou lhe dar um exemplo. Uma força que não é oculta, que é explícita, dentro de uma matéria relevante nessa casa. Para essa comissão, projeto de lei do deputado Rogério Correia, que trata de mediação de conflito urbano e rural. O deputado Antônio Carlos Arantes, que representa o setor aqui, as bancadas ruralistas na Assembleia, não quer que o projeto Tramite prospere na casa. Para a V. Exª ter um pouco a ideia de o que nós estamos falando. Estou falando de uma matéria que eu sou relator, então eu posso dizer sobre ela. Essa matéria não consegue prosperar, porque há uma bancada da direita nessa casa, e dos setores mais conservadores, não querem que haja mediação de conflitos urbanos e agrários. Esse é um problema. Então, para explicar, eu não sei se o Rogério teria uma outra abordagem para a pergunta do colega Noraldino, mas eu acho, na minha opinião, é um pouco isso que ocorre, sabe, deputado? Um pouco isso que ocorre. Nesse caso específico, as forças ocultas que eu me referi é a Vale, a Samarco, as mineradoras, que fazem lobby escancarado aqui. Por onde deixou eu votar? Isso aí é óbvio. Eu só não quis me alongar no assunto, porque não é o assunto de hoje, mas isso eu já falei na comissão várias vezes. Hoje, a nossa ideia é fazer um balanço de como estão sendo as ações da Renova e quais ações nós queremos fazer para frente. Por isso que eu não quis adentrar nesse assunto. Mas eu sei como funciona o sistema político brasileiro e que há lobby aqui dentro de empresas que têm esse interesse. Sim, esses três projetos estão lá, cozinhando nas comissões há muito tempo, com lobby. A FIENG, mesmo eu vi várias vezes na comissão de justiça, estava lá, com o seu núcleo das mineradoras, pedindo para o projeto não aprovar. Não me peça para dizer nomes das pessoas, mas todo mundo sabe disso. Mas o que eu queria era tratar do outro assunto. Eu falei isso em São Passan, até para não atrapalhar a nossa reunião, que hoje o fundamental era a gente caminhar um pouco para o que está sendo feito, o que precisa ser feito, porque as pessoas vieram ansiosas por isso. Até para a gente não fazer um debate mais político e teológico aqui, mas mais concreto. Claro que o senhor tem todo o direito de responder, mas apenas pedindo para a gente avançar na pauta. Obrigado. Presidente, só para esclarecer, eu quis aqui questionar, questionar aqui os colegas, mas é porque quando eu escuto isso, parece que me dá uma imagem de irregularidade. Aí a força oculta seria alguém que estivesse sendo ou patrocinado ou alguma coisa para que utilizasse do seu mandato para travar a pauta. Essa seria, sim, uma força oculta. Porque o lobby, o lobby do movimento agrário, de qualquer tipo de movimento, é um lobby, até do movimento das indústrias, é um lobby aceitável. E cada um tem que fazer a defesa. Agora, o que não é aceitável é quando essas defesas são motivadas por algum tipo de benefício pessoal para algum tipo de parlamentar. Mas só para... Obrigado pelo esclarecimento. Muito bem. Passando, então, a fase das intervenções dos convidados, deixe-me organizar aqui a nossa inscrição. É sugerido que, então, como audiência para debater as ações da Fundação Renova, o senhor Roberto Wack, diretor-presidente da Fundação, pudesse fazer uma exposição inicial dos trabalhos da Fundação, depois os demais convidados à mesa, depois o público, e depois as considerações finais. E, se o doutor Roberto atender necessário, poderá fazer os clarecimentos que surgirem. Ok? Então, se eu tenho a palavra, até 10 minutos. Pode falar mais. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de a gente poder dividir um pouco do que a Renova tem feito nesses últimos 12 meses, 13 meses de existência da Fundação. Como vocês sabem, a Fundação, ela se originou a partir do termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta foi assinado por um conjunto grande de organizações do governo e algumas da sociedade civil, comitê de bacias, prefeituras. E o objetivo desse termo de ajustamento de conduta foi a criação de uma organização que tem por objetivo executar 42 programas, que são aqueles programas que foram definidos por esse grupo como sendo os prioritários para a recuperação do desastre e para, principalmente, a compensação de tudo o que aconteceu. A Fundação, ela então foi criada em agosto do ano passado, ela gerencia esses 42 programas a partir de orientações de um comitê interfederativo, o comitê interfederativo reúne várias organizações, ele é liderado pelo IBAMA, conta com a Agência Nacional de Águas, a FUNAI, comitê de bacia, prefeitura, secretarias de meio ambiente dos dois estados e várias outras organizações, e esse comitê interfederativo conta com o apoio de câmaras técnicas que discutem como cada um desses 42 programas deverá ser executado. e a Fundação Renova, então, parte para a execução. É um sistema, a gente chama, um sistema de administração, um sistema de governança bastante complexo, mas que, de alguma maneira, procura ouvir, de uma maneira mais ampla, as diferentes organizações que estão envolvidas com esses 42 programas. A Fundação, desde o seu início, reconhece que é preciso reforçar esse sistema de governança com participação dos atingidos e das comunidades na sua governança. A gente acredita que esse seja um modelo novo no Brasil, ele já existe fora do Brasil em algumas situações, mas essa situação de novidade, ela requer o tempo todo do aprimoramento. Então, esse primeiro ano foi um ano de aprendizado de como esse sistema funciona, e, ao mesmo tempo que ele se estabeleceu, então, do ponto de vista do que já foi feito nesse primeiro ano, infelizmente, é o primeiro ano de atuação da Fundação, mas são dois anos do desastre, então, para a gente, é uma situação bastante também angustiante, a gente quer ver essas questões sendo resolvidas o mais rapidamente possível. Esse sistema, então, ele está sendo aprimorado, ele deve receber maior participação das comunidades na sua governança, no seu processo de tomada de decisão nos próximos meses, e, durante esse período, esse primeiro ano, o foco da Fundação foi, primeiro, considerar que a gente tem um conjunto de ações extremamente emergentes, essas ações emergentes, elas têm que ter uma conexão com uma visão mais de longo prazo de transformação do Rio Doce, que é um rio já bastante judiado, então, como que a gente consegue combinar as ações de curto prazo com as ações de longo prazo, e fazer isso com a população de uma maneira em geral, a gente não consegue fazer isso sozinho, a Fundação não tem a resposta para tudo, a Fundação lida com situações que são de desconhecimento, então, essa participação no desenho dos programas e desenho dos projetos é muito importante. O que já foi feito do ponto de vista de algumas ações? Primeiro, a identificação das pessoas que foram atingidas, isso é extremamente importante, essa identificação não é completa, a gente iniciou um processo de cadastramento com base em definições que foram definidas pela Câmara Técnica de Organização Social, esse cadastro hoje já atinge 26 mil famílias, mais ou menos 70 mil pessoas, como eu mencionei, ele não é completo, então, ainda existem pessoas que não fazem parte desse conjunto que precisam ser incluídas, em algumas situações, especialmente, Mariana, esse cadastro está sendo aprimorado com o apoio da assistência técnica, isso é muito importante, que a gente consiga incorporar esse aprimoramento, e, ao mesmo tempo, se iniciou o processo de indenização, essa indenização tem três frentes, tem uma frente de auxílio emergencial, que é muito importante, que segue o seu curso, são os cartões, essa frente de auxílio emergencial, ela precisa ser ajustada na medida em que os cadastros vão sendo entendidos, que a realidade de cada comunidade é entendida, de cada pessoa atingida é entendida. Então, essa fase é uma fase muito intensa do ponto de vista de trabalho, que é elaborar esses cadastros e iniciar o processo de indenização, além do auxílio emergencial. teve uma frente de indenização ampla com danos relacionados à falta de água, chegou mais ou menos a 300 mil pessoas, já com o processo de indenização concluído, e, a partir de setembro desse ano, fim de setembro, se definiu, a Câmara Técnica definiu qual é a metodologia para a execução das indenizações de dano geral, e esse processo, então, já segue o seu curso, especialmente com os atingidos da região, lá da Foz, dos pescadores e areeiros. Está completo? Não, está no início. Então, há muita atividade ainda a ser feita por esse processo de indenização. O ciclo dele deve se concluir em março do ano que vem, o que a gente chama primeiro ciclo, e, em junho do ano que vem, se conclui a indenização. Para a gente, a gente reconhece que é muito complicado dois anos sem a indenização sendo realizada, mas ele é um processo bastante intenso, bastante complexo de definição de como essa indenização tem que ser feita e a Fundação segue esse curso. No campo da atividade ambiental, a primeira ação foi estabilização do rejeito na região do Germano. Hoje, essa situação é atingida, é atestada pelos órgãos especializados da área de meio ambiente, de que o rejeito na região do Germano está estabilizado, as obras lá realizadas atingiram esse objetivo. Tem uma frente muito grande de redesenhar, recompor os afluentes na parte da cabeceira do Rio Doce, o Rio Gualacho, tudo, que tem uma situação muito dramática com a lama. 101 afluentes já foram reparados, também isso já foi atestado, e agora tem um trabalho muito grande de restauração das margens, é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que vai ser feito em um ano, é um trabalho que precisa, pelo menos, uns três anos para ser concluído, que é equacionar a situação do rejeito nas margens do rio, nesta região, nos 100 primeiros quilômetros do rio. Então, tem um plano aprovado pela Câmara Técnica, que lida com isso, que definiu, como esse rejeito vai ser tratado. A situação de Candonga é uma situação bastante complexa, foram feitos três barramentos, eles estão concluídos, e eles têm uma importância muito grande para evitar que esse rejeito continue descendo rio abaixo e comprometendo a entrega da usina que está prevista para junho do ano que vem. Então, tem um trabalho importante de engenharia de equacionar o rejeito naquela região de Candonga. uma atividade muito importante que é monitoramento do rio. Hoje, o rio Doce e toda essa bacia do rio Doce é a bacia mais monitorada do Brasil, são 92 estações de monitoramento que são coordenadas pela Agência Nacional de Águas. O atestado de que esse processo está funcionando está dado. Os dados começam a ser apresentados agora, a partir deste mês, no mês que vem, já sobre a orientação da Agência Nacional de Águas. Então, do ponto de vista de monitoramento é muito importante. Um conjunto de atividades de tratamento, de melhoria de tratamento de efluentes nos municípios já foram feitos, tem muito a ser feito. Tem um programa importante de restauração e melhoria dos sistemas de tratamento de efluentes em 39 municípios, que se inicia agora. Então, a parte emergencial está concluída, tem uma série de adutoras que já foram entregues, o processo de perfuração de poços e melhoria dos tratamentos já foi feito. De uma maneira geral, hoje, a água do Rio Doce, a água bruta do Rio Doce está em condições semelhantes à que tinha antes do rompimento da barragem. E a água é potável. Depois de tratada, a água é potável e está testada pelos órgãos que lidam com esse assunto. Não é a fundação que faz esse atestado. Então, tem uma frente muito grande de equalização, de estabilização do rejeito e de retorno das condições de qualidade da água e de potabilidade da água que já foram de alguma maneira atingidas. Tem uma frente que se inicia a partir do ano que vem, que é de restauração florestal, principalmente das margens do rio. Isso é um programa importante de restauração florestal ao longo do rio e que vai levar dez anos e que se iniciou com as primeiras 500 nascentes. Elas já foram, as primeiras 500 já foram restauradas e a gente tem 500 por ano e isso segue o curso. Uma questão extremamente importante, então, agora, é o reassentamento, o reassentamento é prioridade absoluta, as frentes do reassentamento foram, primeiro, a localização das áreas, a aquisição das áreas, exceto na região de Gesteira, isso já está concluído, as compras do terreno já foram feitas e há uma discussão importante. Há uma discussão importante. Pessoal, vocês vão ter a oportunidade de fazer as intervenções, os questionamentos. Peço só para que a gente deixe o Roberto concluir, para a audiência ter um bom andamento. O terreno de Bento só está concluído, o terreno de Paracatu está concluído, o terreno de Gesteira não está concluído a compra, então, hoje se discutem os planos diretores de cada um, os planos urbanísticos de cada uma dessas áreas, então, está em pleno curso essa discussão com as comissões de atingidos e a gente tem o plano e compromisso absoluto desse plano de iniciar as obras no início do ano que vem e concluir as obras como previsto inicialmente pelo termo de ajustamento de conduta no meio de 2019. Então, não há a gente tem total compromisso de entregar essas obras conforme previsto no meio de 2019. São algumas as atividades, eu não tenho como me estender por todas as outras. Barra Longa, a condição da cidade de Barra Longa está restaurada, há coisas a serem feitas, sem dúvida nenhuma, basicamente, as principais casas que foram impactadas estão restauradas de alguma forma, como eu disse, não está pronto, tem muita coisa que vai continuar sendo feita. Barra Longa é um exemplo de algumas das entregas que, de alguma maneira, foram feitas. Eu acho que eu paro por aqui, não tem muita coisa a ser feita, o que eu queria dizer primeiro é que a gente acha que tem muita coisa sendo feita, sim, não posso negar isso, é um esforço muito grande de muita gente, de muitas organizações, mas não tenho dúvida nenhuma que tem muito mais a ser feito. então, cada vez que a gente apresenta o que está sendo feito, não quer dizer que a gente está querendo dizer que a gente já concluiu. Na realidade, o desafio da fundação é justamente o que ainda tem que ser feito e esse tipo de participação é muito importante para a fundação, a fundação está disposta a ouvir, a fundação está presente em todos os fóruns e tem um respeito muito grande pela assessoria técnica, pela importância da assessoria técnica, a gente acha como fundação que a assessoria técnica é muito importante e a gente acredita que a partir desse debate, com toda a tensão que existe nele, que a gente vai aos poucos acertando mais. Eu não defendo que a fundação é uma organização perfeita, ela não é, é uma organização que tem ainda um aprendizado muito grande e esse aprendizado depende muito dessa pressão, dessa participação, reuniões como essa, como o senhor colocou, a manutenção do monitoramento da sociedade, do que a fundação faz, é extremamente importante e a gente tem uma esperança de que as mudanças na governança que vem pela frente com a participação mais ativa das comunidades na governança do sistema inteiro, do termo de ajustamento de conduta e do comitê interfederativo e da fundação resultem num acerto maior de todas as atividades que ela tem realizado. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de colocar as posições. Pela ordem, pediu a palavra o deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, eu agradeço e peço, agradeço aí o deputado Rogério Correia também por me permitir usar a palavra agora que eu vou me dirigir à cidade de Matosinhos, eu tenho uma reunião com a promotora, mas eu queria chamar para uma reflexão, e aí eu já chamo aqui os colegas promotores aqui, que estão aqui ao lado, eu vou falar um pouco, eu quero só relatar aqui, eu já tive várias reuniões com o presidente da Renova, eu quero relatar uma preocupação, uma preocupação com o, com a Fundação Renova, porque eu questiono até a criação da Fundação Renova, até o governo dando atribuição ao que era a competência do governo e passando para uma fundação. Isso aí vai ser tema que nós discutimos aí na nossa audiência pública que vai ser realizada no mês de fevereiro. Mas deixa eu trazer um exemplo. Assim que aconteceu, e aí vocês me permitam, me permitam, presidente, eu vou trazer uma outra realidade com relação aos animais, mas para falar a preocupação que eu tenho com o cumprimento das ações que são comprometidas com as pessoas. Nós estivemos lá na época do cumprimento da barragem, eu estava lá fazendo resgate de diversos animais, e naquela época houve um compromisso, e nós tivemos reunião até com o Ministério Público e tudo, da Samarco arcar com o projeto, um plano de manejo populacional como medida compensatória e medida mitigatória com relação aos animais. Isso já estava resolvido. Aí veio a criação da Fundação Renova e tudo se burocratizou e nada aconteceu. Então, eu falo isso que eu trago para a realidade, para essa realidade aqui. E eu trago ainda uma realidade mais complexa. Na minha avaliação, presidente, existe um grande desperdício de recurso público da Fundação Renova, desperdício esse que poderia ser utilizado para otimizar as ações com relação à questão ambiental, com relação a outras compensações. Eu vou citar aqui um exemplo, e eu pude participar de forma ativa nesse processo. Os animais de grande porte que foram recolhidos, presidente, eu só quero dar uma analogia para trazer a realidade aqui. Os animais de grande porte que foram recolhidos nas áreas atingidas, a proposta nossa era para amenizar o custo da Renova e para resolver os problemas dos atingidos que tinham os animais lá, era fazer um acordo para que esses animais fossem adquiridos pela Fundação e fosse para uma fazenda que a Fundação tem, essa marca, não sei, em outro local. E isso diminuiria muito o gasto, porque o gasto para manter esses animais é um gasto muito alto e poderia esse dinheiro ser destinado para outras atividades. Eu estive com o promotor duas vezes, com o doutor Guilherme lá e com os advogados da Fundação e nós chegamos no acordo, chegou-se no acordo que foi feita uma avaliação, na minha avaliação, foi uma avaliação até justa, mas foi feita uma contraproposta de 30% de adicional. A contraproposta não foi aceita. Segundo aqui o promotor, a contraproposta não foi aceita de 30% e isso está gerando um custo altíssimo mensal para a Fundação Renova e custo esse que poderia estar sendo utilizado para outras medidas mitigatórias. Então, é uma preocupação, presidente, eu já tratei disso pessoalmente, eu espero que esse conflito possa, porque também é direitos humanos, esse conflito possa ser resolvido, esses animais possam ser adquiridos e as famílias possam ser indenizadas, porque isso vai trazer também um benefício e um ganho para a Fundação Renova, porque ela vai deixar de gastar tanto dinheiro igual está gastando alugando fazenda com aquela quantidade de veterinários, sendo que esses animais podem ser destinados para um local. então é uma questão que eu estou ajudando. E nós tivemos quantas reuniões? Duas reuniões, não é, promotor? E as coisas não resolvem, as coisas não andam. Então, é preciso que aconteçam audiências como essa para as questões que afetam a população, o meio ambiente, os animais possam desenrolar e a burocracia não continue a ser um marco nessa questão. Então, muito obrigado, presidente, eu tenho que ir a Matosinho, mas eu queria deixar um exemplo que mostra que as coisas não estão andando bem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Noraldino, fique à vontade para os seus compromissos, aqui a gente depois passa para a vossa excelência as informações e os encaminhamentos. Da continuidade, aproveitando que a fala está aqui no meu campo esquerdo, passar a palavra para o doutor Guilherme Tzá Meneguin, promotor de justiça da segunda promotoria de justiça da comarca de Mariana. Doutor Guilherme, segura só um minutinho que o Rogério quer fazer aqui uma pergunta para o doutor Roberto. Doutor Roberto, o senhor falou de 42 projetos, de 42 programas. Esses 42 programas são dentro deste eixo que você colocou. São todos em desistir. Esses programas também vão, eles vão, eles são juntos com os programas que foram elaborados pelo governo do Estado, na época que isso foi visto. Se você tem um detalhamento maior, o que seria esses programas? São na área ambiental, área social. e outra questão, o senhor falou da margem do rio, que vai ser um processo mais longo, que a gente sabe necessário. Eu sempre mostro minhas aguinhas aqui. Essa água aqui. Vocês fizeram o DIC 4. O DIC 3, quando eu fui, porque eu fui o relator lá da comissão. quando nós fomos lá, e tinha o DIC 3, nós fizemos uma coleta de água no DIC 3, que mostrava que a água realmente ela sai do DIC. Se tem minério, é pouco. Ele sai do DIC... Oi? O objeto não identificado. É. Esse aqui é quando ela sai do DIC. Ela tem um grau de pureza grande. Eu peguei isso lá no DIC. Isso foi logo ainda no DIC 3. que ainda estava fazendo a recuperação lá de Germano. Provavelmente, o que sai do DIC deve estar até mais limpo agora, se Germano realmente já está com o nível satisfatório que o senhor colocou. Depois, eu fui com o pessoal do MAB e nós fizemos uma coleta dessa água. Foi no Rio Gualacho. Aí já foi próximo... Foi antes ainda de Barra Longa. Foi no Rio Gualacho. Não sei se vocês estavam lá. O Jusceli, com certeza. Oi? Foi lá perto de Barra Longa de Baixo. Esse aqui não estava chovendo. Então, você vai ver que ele dá uma coloração ainda com percentual de minério, etc., porque não estava chovendo. Isso tem mais tempo. Nós ainda estávamos na comissão. Agora, essa aqui foi um dia que estava chovendo. Não é barro. Você vai ver que isso aqui é o minério mesmo. É o que o senhor estava colocando. ele passa na margem, choveu, olha a quantidade de minério. Esse aqui, por exemplo, já não é minério, esse é lama. Esse eu peguei no Rio Doce. Você vê que a coloração é bem distinta do que é lama, etc. Por exemplo, o rio deve estar ilameado agora que está chovendo. Agora, a lama tem, às vezes, até mais. Esse não, esse é minério mesmo, que foi o que vinha das margens. Claro que vocês estão levando isso em consideração. Como é que vai ser a limpeza dessas margens? E se o leito do rio precisa ser também ele? Precisamos de limpar. E como é que está, você citou por alto, candonga? Mas como é que está a questão de candonga também, do ponto de vista limpeza? Se foi feita a limpeza? Mas, para dar, do ponto de vista ambiental, também, o que está se pensando em fazer nesses 42 programas? Os 42 programas, eles têm uma frente que é ligada às pessoas, que basicamente é o cadastramento, a identificação, todo o processo de indenização, tem programas de educação, programas de saúde, programas voltados para as comunidades indígenas, programas voltados para a área de cultura, tem vários programas. o foco principal é, no momento, o cadastramento e o processo de indenização. Esses outros programas, eles têm um tempo maior. Na área do meio ambiente, a questão principal é justamente a estabilização do rejeito e todo o tratamento do rejeito ao longo da calha do rio. Esse rejeito tem uma característica de, nos primeiros 100 quilômetros, como o senhor apresentou, ele ainda está depositado, e esse depósito entra para dentro do rio. Então, a sua demonstração é perfeita, é isso mesmo, infelizmente, é isso mesmo. Esse rejeito ainda não foi totalmente equacionado. E a solução disso é uma solução que, como eu mencionei, vai levar dois a três anos. Ela depende de algumas questões. Primeiro, a recuperação dos tributários. A parte da recuperação dos tributários já foi feita, foi registrada. Só podia falar um pouquinho mais para os microfones, por favor. Tem uma solução bastante reconhecida pelos órgãos do meio ambiente, de que o tributário é muito importante porque ele tem o papel de limpar a água do rio. Então, isso está indo. A margem do rio, ela tem que ser, as planícies do rio têm que ser recompostas, então, tem todo um processo que se chama de bioengenharia e que depende da revegetação, depende da recuperação do solo. Essa recuperação do solo é feita através de sementes que são colocadas na região, junto com aquelas telas, essas sementes têm que germinar e, a partir do momento que isso acontece, aquele rejeito que está na margem começa a ser estabilizado lá. Isso não funciona de um dia para o outro. Então, nos momentos em que há chuvas intensas, uma parte desse rejeito volta para o rio e causa essa situação. Então, é preciso dar condições para o solo se recuperar e essas condições levam tempo. Depois que isso acontece, aí você entra com a fase de revegetação mesmo, que são florestas e tudo isso nas margens do rio, mesmo aquelas margens onde não havia floresta. E essa é uma discussão muito importante, porque nós estamos falando de proprietários de terra que tinham os seus pastos até as margens do rio. Essa situação precisa ser equacionada com os proprietários de terra, não é a Fundação Renova que vai lá e fazer uma intervenção. Então, essa é uma conciliação que é importante e que será muito importante para o equacionamento dessa situação do rejeito que continua, de alguma maneira, sendo levado. É muito menor do que era, mas ainda tem muito a ser feito. A questão do leito do rio, em algumas situações, a melhor solução ambiental é deixar o rejeito no leito do rio, ele vai ser absorvido pelo leito do rio, ele vai permanecer, porque é a melhor solução ambiental, e outras soluções ele terá que ser retirado. Cada uma dessas situações, são 17 situações diferentes, isso é uma discussão com a Câmara Técnica dessa área, com os órgãos ambientais, o senhor perguntou, com a participação dos órgãos ambientais neste desenho original, isso foi incorporado no termo de ajustamento de conduta, então as ações da SEMAD, as ações dos órgãos de meio ambiente do Espírito Santo, do IBAMA, etc., foram incorporadas nesses 42 programas, e a situação do leito do rio, ela é uma situação que demanda tecnologias bastante complicadas, porque elas podem resultar numa situação de mais rejeito, sendo incorporado a água do rio até as regiões que estão aí, rio abaixo. Então, essa é uma solução técnica bastante complexa, não está na hora de fazer ainda, então a previsão é de que elas comecem a ser executadas em 2018 e serão executadas em 2018. Em 2017 foi necessário saber, por exemplo, quanto de rejeito tem em cada trecho no fundo do rio, se é um metro, dois metros, trinta centímetros, essa análise é uma análise que já foi realizada, demanda uma tecnologia importante, a partir disso você tem o desenho de uma solução para cada um dos casos. Candonga, para finalizar, é um exemplo de uma... é um exemplo de quão complicado é isso, porque a solução original não funcionou. A solução que se imaginava que era fazer a dragagem nos 400 metros antes da barragem não funcionou, porque o rejeito continuava a chegar. Então, foi preciso se desenvolver uma nova tecnologia, que é a construção dos barramentos metálicos, isso também teve que ser aprovado pelos órgãos ambientais, isso foi feito, construído, os barramentos estão lá, tem uma fase final de um dos barramentos que a gente está terminando agora, e eles estão funcionando, permitindo que o rejeito vá se acumulando nesse barramento e dali ele seja extraído. Para isso, foi necessário a aquisição de uma fazenda, que é a Fazenda Floresta, ali em Rio Doce, e lá, então, será depositado o rejeito que será retirado dessa região. Essa é uma obra que levará bastante tempo. Agora, o importante dela é que, até o meio do ano que vem, aquela parte, aqueles 400 metros que estão antes da barragem, estejam limpos, permitindo o retorno da barragem, então, o retorno da usina. Então, em Candonga, o que foi feito? Foi a construção desses barramentos, a compra da fazenda, o desenho, o projeto de como esse rejeito será retirado de cada um desses barramentos, como ele será depositado nessa fazenda, tem estudos bastante complexos de geotecnia, etc., que já foram feitos, e esse processo já está em curso. A gente obteve a autorização para iniciar a operação da fazenda há mais ou menos 15 dias, e, então, agora segue esse processo. E, finalmente, a recuperação do rio já extrapola a questão do desastre em si, que é a recomposição de florestas ao longo do rio. Esse é um programa compensatório, que significa uma compensação pelo desastre, e ele implicará em revegetação do rio Doce em várias regiões. Onde isso será feito, o plano diretor disso tem que ser aprovado agora, isso faz parte da comissão da Câmara Técnica de Florestas, que vai definir onde essas florestas serão reconstruídas. É o maior programa hoje, o maior programa de restauração florestal em curso no Brasil, que deve acontecer a partir do início de 2018. Presidente, permite, desculpe, pessoal, eu estar insistindo, mas é porque tem algumas perguntas, depois também nós vamos abrir para todos, mas teria que ser a renova mesmo para dar os esclarecimentos, e a gente já aproveita para fazê-los, para ter uma maior clareza. Em relação às margens, primeira pergunta, tem alguma previsão também de retirada do rejeito das margens ou vai ser toda tentativa de reflorestamento, revegetação, ou tem previsão também de retirada. Esse é um trecho. O outro trecho, de fundão, vamos dizer, da barragem, da barragem, até Bento Rodrigues, que ali a quantidade de lama é enorme, foi feito o DIC 04, que foi feito já para a entrada do Rio Gualacho, que é exatamente para esse rejeito que vem de lá, pelo que eu entendi, ele ser decantado, não sei se decantado é a palavra certa, e de lá a água limpa para o Rio Gualacho. Então, fez-se o DIC 04. Primeiro, S4. Esse DIC S4, o tempo de vida dele, se de fato essa água está indo limpa, esse trecho que fica, então, de Bento Rodrigues até a barragem de Germano, até lá em Germano, se isso vai ficar da forma que está, se tem alguma questão de recuperação, e próprio, o próprio Bento Rodrigues, se eternamente esse DIC vai ficar por lá, se tem expectativa dessa área voltar a ser recuperada, se o DIC S4 é só temporário ou não, que também é outra questão que se levanta ambientalmente e também se levanta pelas pessoas. Essa parte tem tem um planejamento de recuperação, que é a parte que teve uma quantidade de lama intensa, grande. Deixa eu ver que tinha mais uma questão para eu não... de Bento. Eu tinha mais uma questão, mas eu me esqueci. Se eu lembrar, eu volto a fazer, mas era essa pergunta. Ah, sim, e do... do... Não, eu volto, essas duas, ver se eu consigo lembrar. Margens. Hoje se estima que, é uma estimativa, ainda não é um número definitivo, que cerca de 30% das margens o rejeito terá que ser retirado e removido. Mais ou menos, essa é uma estimativa que vai ser confirmada na medida em que esses estudos avançam. E onde seria colocar esse... Então, esse é o ponto. Justamente, a solução da retirada, ela não é necessariamente a melhor, porque ela implica um dano em uma outra área. Então, a gente tem que evitar o máximo intervenções adicionais. Então, a solução ideal é a restauração da qualidade do solo, por isso, esse processo todo de recomposição de matéria orgânica no solo é tão importante. E tem muita tecnologia, tem muita discussão, tem muito debate sobre qual é a melhor forma de você recompor solo. Existem... A linha que a Fundação Renova está usando é recompor o solo a partir de espécies nativas. Existem outras linhas que falam, não, você consegue recompor com espécies exóticas, não, nós não estamos nessa linha, com mais velocidade. Então, tem um debate e a gente acha que é muito importante esse debate, porque, como eu mencionei, não tem solução pronta em prateleira. O fato é que a gente lida com situações que ainda não são conhecidas. tem uma estimativa que em 30% ele terá que ser retirado e a localização é algo extremamente crítico para que a gente não cause um dano ambiental adicional. Então, o ideal é estabilizar tudo nas margens, mas em algumas situações provavelmente ele terá que ser retirado, aonde ele será depositado ainda não está definido, vai depender desses estudos que vão apontar quais são as melhores localizações. já tem, em alguns casos, isso definido, mas isso é mais ou menos uma estimativa. No leito do Rio é algo nessa linha também. Com relação ao S4, a previsão é o descomissionamento do S4 dentro de no máximo cinco anos, então, não há nenhuma mudança no plano de que o S4 será desmontado no momento em que o rejeito naquela região de Germano até a frente de Bento seja equacionado. Qual é esta solução? Esta solução ainda não está definida, é uma discussão com os órgãos ambientais para encontrar a melhor forma de lidar com aquela região de Bento, porque, essencialmente, depende de qual será o futuro de Bento. E o futuro de Bento depende, essencialmente, da decisão da comunidade e de todo esse conjunto de organizações que estão lidando com isso. Então, o futuro de Bento não vai ser definido pela Fundação Renovo, vai ser definido pela comunidade, se ele vai ser um memorial, se ele vai ser uma área completamente limpa, essa decisão não existe ainda, tem um programa que está andando e a gente espera que, logo no início do ano que vem, essa decisão seja dada. A partir do momento que ela for constituída, a gente vai poder fazer as intervenções na questão ambiental. Mas o ponto mais importante aqui é que essa não é uma decisão da Renova, a gente acha que é uma decisão que tem que ser tomada pela comunidade de Bento, obviamente, levando em conta todas as questões de segurança, as questões ambientais, os órgãos ambientais, aí entra todo esse sistema de governança em que não é uma decisão que a Fundação Renova que toma, mas é uma decisão coletiva. E, para essa decisão coletiva, eu reforço a importância de que as comunidades façam parte do modelo de governança. Estou vendo, mas agora eu lembrei a pergunta, e essa pergunta é importante. É sobre, é o seguinte, outro dia eu vi uma solicitação da Vale, ou da Samarco ou da Vale, para a exploração, solicitando exploração no local, eu não sei se de minério, não ficou claro no edital. É uma pergunta que todo mundo, evidentemente, quer fazer. Existe alguma programação da Samarco ou da Vale de voltar a operar neste local onde está a Minas Germana? Eu sei que essa pergunta não é a Renova, mas, como a Renova se mistura, às vezes, com a Samarco, com a Vale, eu não poderia deixar de fazê-la. É certeza de que não há planejamento para que aquela área seja transformada novamente em barragem para a exploração do minério? Eu vou, de alguma forma, ressaltar isso que o senhor colocou. A Renova não tem a menor ideia do que vai acontecer e o que acontece com a Vale e com a Samarco. A Renova é uma organização que, sim, recebe o dinheiro das empresas, porque isso faz parte do termo de ajustamento de conduta, então, ela executa as atividades de reparação, mas a Renova não é uma organização de mineração. Nós temos 86% dos funcionários da Renova que são das áreas sociais de engenharia não são da mineração, tem muita gente que confunde, tem muita gente que fala o contrário, então, a fundação hoje é uma organização composta por profissionais que são essencialmente voltados para a reparação e compensação de danos ambientais sociais. Eu simplesmente não tenho nenhuma ideia sobre o destino dessas áreas, mas o que eu ouço é que elas não serão voltadas para a mineração, mas o que eu ouço é o que a sociedade está ouvindo. Essa, eu acho que é uma pergunta que tem que ser endereçada para Vale e para Samarco. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Agora sim, eu vou passar a palavra para o doutor Guilherme de Sameneguin, promotor de justiça da segunda promotoria de justiça da comarca de Mariana. Boa tarde a todos. Eu vou ser o mais breve possível nos cumprimentos e, em nome de todos os presentes, eu cumprimento os deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira e parabenizo pela iniciativa dessa audiência e da Comissão de Direitos Humanos para tratar desse assunto tão importante. Não posso deixar cumprimentar também meu colega André Sperling, promotor de justiça da CIMUS e, especialmente, a todos os atingidos aqui presentes que estão nessa luta diária pela reparação de seus direitos e muitos deles aqui representados pelo MAB que, de maneira tão importante e tão eficiente, tem atuado nesse caso desde lá do dia 5 de novembro de 2015. Bom, muitas das situações aqui já foram colocadas e já são de conhecimento, mas, aproveitando o ensejo, vou fazer primeiro um breve balanço das ações e, depois, apresentar os desafios para o futuro, para deixar claro alguns pontos de tudo que está acontecendo. Nós desenvolvemos um trabalho desde o dia 5 de novembro, desde o dia do desastre, na defesa dos direitos das vítimas, e sempre me espanta quando a Fundação Renova simplesmente ignora que tem várias ações contra essa marca Vale BHP e contra a própria Fundação Renova coletivas, inclusive penais, tramitando na comarca de Mariano. É sempre estranho como se, cirurgicamente, omite-se essa informação. Mas vamos lá, foram 19 ações ajuizadas contra os criminosos, ações civis, e duas penais, são 17 civis e duas penais, sendo uma ação cautelar que resultou no bloqueio de 300 milhões de reais da empresa Samarco e que foi julgado agora o recurso. O Tribunal de Justiça manteve o bloqueio de bens, que é um bloqueio que tem garantido uma série de direitos das vítimas do rompimento da barragem. Sendo que, desses 300 milhões, 20 milhões já foram liberados para ações como antecipações de indenização e outros direitos que não teriam sido assegurados se não fosse esse bloqueio de bens. E foi uma decisão muito interessante, até mesmo simbólica, do relator, o desembargador Afrânio, que acolheu o pedido do Ministério Público, desenvolvido pelo procurador Antônio Sérgio, e manteve esse, que é o maior bloqueio de recursos da empresa judicial e, possivelmente, o maior bloqueio do Brasil, exclusivamente para a reparação de direitos humanos. Apesar de outras decisões, nenhuma se efetivou porque o dinheiro, logo depois do desastre, simplesmente sumiu do Brasil. Bom, foram 12 ações coletivas, ações civis públicas contra as empresas e algumas delas figuram como réu também, a Fundação Renova, e é muito importante, deputados, e todos os presentes, e que eu acho lamentável, não sei se tem alguém aqui representante dessa marca, da Vale, da BHT, mas deveriam estar presentes, porque quem cometeu o crime foram eles. A Fundação Renova não participou do evento do dia 5. Me parece meio estranho, é como se o pai cometesse o crime e mandasse o filho para a audiência. É mais ou menos isso. E aí fala, resolve o problema aí, meu filho. Bom, dessas 12 ações, três são cumprimentos de sentença. Ou seja, o que é cumprimento de sentença? É quando você tem uma decisão judicial, a parte não cumpre e o Ministério Público ou o credor tem que entrar com uma outra ação para que o juiz imponha o cumprimento da obrigação, que ele já reconheceu lá atrás, o que é um absurdo. Dentro dessas três cumprimentos de sentença, nós tivemos mais de cem atingidos, mais de cem, que só tiveram seus direitos garantidos após o ajustamento dessa ação de cumprimento. Alguns quase dois anos depois do fato. Nós tivemos também, curiosamente, duas ações contra o município de Mariana, uma delas em que o município ofereceu lanche e compensação de dias letivos, olha que absurdo, para quem participasse de um evento em prol dessa marca. Nós tivemos que entrar com uma cautelar para o juiz impedir esse absurdo. E o segundo horror, o município de Mariana pegou os bens que foram doados pelas celebridades, tinha lá caneta do Faustão, camisa do Zico, simplesmente falaram, toma aqui atingido, se vira, recebe o material, faz a publicidade em cima daquilo e depois manda para eles. O atingido foi na minha promotoria falando desesperado, o que eu faço com isso? Um monte de ladrão vai invadir a minha casa, é óbvio. Invadiram o Bento Rodrigues e continuam invadindo. E eu entrar na casa desse cidadão, o senhor de mais de 70 anos, e eu massacrar a família dele por causa da camisa do Zico. E eu tive que entrar com uma ação para fazer a busca e a apreensão desse material, para obrigar o município a cuidar desse material e fazer o leilão só em 2017. É lamentável o papel do poder público, de todos, todos, não só do município. Tivemos também mais uma ação de dano moral coletivo contra um cidadão que chamou os moradores de Bento Rodrigues e de Paracatu de aproveitadores. Ele publicou uma nota no jornal Ponto Final, de Mariana, sobre responsabilidade dele, na qual ele chamou os atingidos de aproveitadores. Isso três meses depois do desastre. Tivemos também mais dois TACs, um deles com o município de Mariana, para distribuir os recursos que foram doados para os atingidos diretamente, e um TAC com a Arquidiocese de Mariana para financiar projetos coletivos para os atingidos. Por quê? Tanto a prefeitura quanto o município arrecadaram o município aproximadamente de R$ 1,2 milhão e R$ 1,2 milhão de doações em benefícios dos atingidos. Quanto à igreja, ela sempre se mostrou desde o início favorável a aplicar em projetos coletivos no município. A questão só se resolveu mesmo com o TAC. E aí, deputado, eu faço, aproveito o momento para deixar nessa casa o jornal que é feito com base nesses recursos, que é o jornal A Sirene, produzido pelos atingidos lá de Mariana, de Barra Longa, de toda a comunidade atingida. Obrigado. Está aqui, estava de cabeça para baixo. Essa imagem aqui é simbólica, porque esse daqui é um produtor de mel, como vocês podem ver aqui, que não recebeu nada e que não teria nenhum de seus direitos assegurados por causa do cadastro que estava sendo elaborado de forma unilateral pela Samarco e pela Fundação Renova. Então, deputado, receba aqui para mim, vou deixar aqui para vocês, para quem quiser. E esse jornal é produzido exclusivamente pelos atingidos com recursos da Arquidiocese de Mariana. Então, é um projeto muito bacana e independente. Deixo aqui também para essa casa dois livros atingidos que também foram produzidos pelos atingidos. Depois vou passar pessoalmente. Mas esse jornal é fruto da resistência e da luta dos atingidos. aí não tem uma vírgula, não tem absolutamente nada de Vale Samarco BHP tampouco de Fundação Renova. Então, esse é um resumo do que nós fizemos. Foram 19 ações, infelizmente, vou prognosticar aqui outras ações porque não vai ser resolvido certos problemas. E o que foi gerado dessas 19 ações e dois taques? Um, os senhores já estão em mão aí, é o fruto desse trabalho do Ministério Público com os atingidos. Nós também tivemos cerca de 300 famílias em casas alugadas, famílias que recebem auxílios financeiros, antecipações de indenização de 10, 20, 100 mil reais, a formação da comissão de atingidos. Tudo isso se deveu não à benevolência das empresas. Isso foi ações judiciais do Ministério Público, primeiro a ação cautelar de bloqueio de 300 milhões de reais e depois a ação principal onde foram sendo pactuados esses acordos, especialmente a manutenção das famílias em casas alugadas e o pagamento do auxílio financeiro, isso em 23 de dezembro de 2015 e as antecipações de indenização, o que foi um precedente que acabou se espraiando, se expandindo por toda a bacia. Hoje, salvo engano, mais de 8 mil pessoas recebem o auxílio financeiro que começou lá em Mariana em decorrência dessa ação civil pública. E o mais importante de tudo isso é que nós, a todo momento, a partir do dia 28 de novembro, mais antes, mas no dia 28 de novembro de 2015 foi onde se consolidou isso, quando nós coordenamos, junto com o município, com o MAB, com outras entidades, a formação das comissões de atingidos e aí eles passaram a participar ativamente do processo. Então, todos os passos do Ministério Público, desde o início desse desastre, foram pautados de forma conjunta e participativa pelos atingidos. As comissões de representantes dos atingidos, que hoje também estão se formando ou já se formaram ao longo da bacia, começaram lá e passaram a atuar de uma forma que nós... Isso é muito sério. E que me parece que as pessoas que estão por trás das empresas não entendem. Como você pode decidir o que é direito, o que é certo em nome da pessoa? É ela que tem que participar desse processo decisório. E foi isso que nós buscamos fazer desde o início com a formação das comissões de atingidos. E eles participam efetivamente de todos os processos, de todos os passos, de todas as reuniões. Outro ponto fundamental desses direitos que foram assegurados é que foi a primeira assessoria técnica instalada, que é um conjunto de profissionais que vão atuar assessorando os atingidos na concretização dos seus direitos. Então você tem arquiteto, engenheiro, psicólogo, bacharese em direito, que vão atuar ali para, em frente à empresa, demonstrar quais são os interesses dos atingidos e eventualmente auxiliar até mesmo o Ministério Público na concretização dos direitos das vítimas. Então essas assessoria técnicas são profissionais que não são vinculados à empresa nem à Fundação Renovo. O recurso vem do dinheiro que está bloqueado judicialmente e eles são pagos e têm prestado um serviço fantástico em Mariana e que nós sabemos agora que vai, o colega André vai explicar isso, vai ser expandido a assessoria técnica para toda a bacia porque é o modelo que vem a garantir os direitos dos atingidos. Sem assessoria técnica não há direito, simplesmente não há direito. Para vocês terem uma ideia, na última cumprimento de sentença, nós coletamos 30 pessoas, a maior parte delas idosos, que não tiveram o auxílio financeiro emergencial. Então ficaram quase dois anos sem receber nada, ficaram numa situação extremamente vulnerável e tiveram um agravamento de sua situação. E aí, com o auxílio da assessoria técnica que nos ajudou a coletar as provas, foi possível concretizar o direito dessas pessoas quase dois anos depois. E há inúmeras famílias, como está destacado nos cartazes, que ainda continuam sem receber esse direito que foi conquistado inicialmente em Mariano. Bom, esse é um resumo do que foi feito. Há muita coisa a dizer. Eu trouxe aqui também um relatório, deputados, que eu acho interessante que tem aqui todos os caminhos da ação civil pública, das ações, tem aqui um relato de qual é o andamento. acho que seria interessante colocar nesse processo. Aí tem a data de distribuição, quem são os réus, quais foram os direitos conquistados, qual é a fase do processo. Tudo está aí, devidamente descrito e fundamentado com o número de processos, datas e dados. Bom, é um desafio de fato muito grande, nós sabemos disso. passando já para o próximo ponto, que eu acho que é o que nos interessa agora, e daqui para frente, o que está acontecendo e por que as coisas estão se travando? Isso se deve a uma coisa muito simples, que na verdade é um absurdo, é vergonhoso, diante de um desastre tão grande que eu tenha que falar isso aqui. Sinceramente, é a resistência injustificada em reparar os direitos das vítimas. Por que isso? Todo dia é reunião, é atingido batendo na porta do Ministério Público por causa de micharia. E eu vou mostrar aqui do que nós estamos falando. Micharia para eles, mas para o atingido é a vida deles que está em jogo. Veja bem, nós entramos com a ação de cumprimento de sentença, eu vou começar falando sobre isso, que para mim é o mais absurdo e que tem que ser denunciado agora. Entramos com a ação de cumprimento de sentença por causa dos atrasos no reassentamento. Provocado por quem? Pelas empresas e pela Fundação Renova, que fizeram um projeto equivocado, errado, enganaram e frustrar as expectativas das vítimas. A juíza, de forma muito sábia, falou, vamos marcar uma audiência e designou a audiência para essa segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2017. Na ação de cumprimento de sentença, um acordo, veja bem, é cumprimento, e isso significa que já houve um descumprimento. Dia 4 de dezembro de 2017, a comunidade atingida se preparou toda, fizeram reuniões, criou-se uma expectativa de todo mundo em Mariana e eles me atravessam uma petição falando o seguinte, nós não temos interesse em conciliação. Nós não temos interesse em conciliação dois anos depois e a juíza, não houve outra oportunidade a não ser despachar falando, cancela a audiência, intime-se as empresas para descrever no processo em 15 dias se já cumpriu as obrigações. É óbvio, nem começou a cumprir. Nem começou a cumprir. Olha só o absurdo, se negar a sentar em uma audiência de conciliação, cara, nem o maior bandido desse país se renega a isso. E sabe o que os atingidos estão para fazer, Sr. Roberto Vark? Suspender todas as reuniões dos grupos de trabalho. Olha só que absurdo, os atingidos estão tão revoltados que eles estão ameaçando suspender qualquer tipo de reunião. É lógico, não se quer sentar para resolver o problema. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Nem o bandido lá, o 157 lá, Rogério 157 foi preso lá, vai se negar a sentar na frente de um juiz e vocês vão se negar? Bom, esse processo vai tramitar. Os senhores têm 15 dias para comprovar no processo que cumpriram a obrigação. E não vão cumprir até lá. E aí nós vamos ter que ter uma decisão judicial para isso. O que eu acho um absurdo. eu não odeio fazer uma petição inicial nesse caso. Eu não gosto. Eu perco noites. Eu tenho que fazer inúmeras reuniões para garantir os direitos das vítimas. E o que vocês fazem contra a partida? Se negam a sentar para negociar? E aí nós temos um atraso absurdo no reassentamento. E a petição inicial os senhores já devem conhecer o que está lá. Porque inclusive tem a foto dos representantes da Renova. vou deixar aqui uma via para os senhores também terem noção do que está acontecendo. O deputado Noraldino aqui disse novamente olha só chega a ser assim parece que não é nesse planeta. Eles se assumiram o compromisso de ficar com os animais. Os animais atingidos. Os atingidos tiveram sua casa destruída a lama passou vários animais morreram mas alguns sobreviveram. E assumiram a responsabilidade de cuidar os animais e garantir o bem-estar desses animais. Aí em determinado dia isso desde o rompimento ou seja logo depois já no dia 6 de novembro já começaram a resgatar os animais a cuidar. Quando chegou em agosto de 2016 eles quiseram comprar os animais como o deputado Noraldino disse aqui. E aí eles ofereceram valores inferiores àquilo que os atingidos tinham entendiam como correto e que eu também entendia como correto. Nós fizemos uma proposta aí nós tivemos que entrar com uma ação na justiça porque eles além de terem enganados atingidos feito negócio jurídico com menores de idade que é um crime feito negócio jurídico com idosos analfabetos ainda queriam lesar eles. Entramos com a ação civil pública e o juiz deu a eliminar suspendendo todos os contratos de compra e venda de animais atingidos pelas clausas abusivas que estavam ali identificadas. Liminar, hein? Liminar. Ou seja, a cláusula era tão evidente a sua abusividade que o juiz deu a eliminar suspendendo os contratos. Nós sentamos para reunir em 2016 várias vezes em 2017 o deputado Noraldino participou de duas reuniões nós fizemos uma proposta muito simples. Vamos fazer um padrão para todo mundo? Pega a avaliação da Samarco coloca um índice de 30% se o animal ou o cavalo vale mil vai pagar mil e trezentos com juros e correção monetária evidentemente paga o atingido e resolve para quem quiser vender o animal para a empresa para as empresas e para a fundação é muito mais barato porque o custo de manutenção desses animais é muito mais caro. Agora eu não sei quem foi o gênio da lâmpada que recusou esse acordo porque o custo mensal é muito maior e está dando prejuízo para a fundação e o processo vai tramitar e eu não tenho dúvida que nós vamos ganhar porque nós temos depoimento de 20 atingidos nos autos nós temos o contrato abusivo as clausas são muito claras da sua abusividade e para que isso? O pior de tudo o problema não é para o juiz não é para o ministério público não é para a fundação é para o atingido que está lá sofrendo por causa de um cavalo por causa de um boi por causa de um cachorro completamente desnecessário esse processo na justiça e completamente isso não daria nem 100 mil reais para a fundação Renova nem para a Samarco nem para as empresas veja bem isso para eles é amixaria sim para quem causou um dano de 155 bilhões segundo as estimativas do MPF mas independentemente disso 100 mil para resolver um processo isso é muito isso é o ministério público que é chato é os atingidos que são não são vocês que estão causando isso e o pior é o dano psicológico eu poderia citar aqui inúmeros casos de resistência injustificada a medidas básicas para garantir os direitos das vítimas uma dessas é no mínimo sentar para poder fazer um acordo resolver resolver a questão dos animais de uma vez conceder os auxílios financeiros sem criar ter diversações sem criar desculpa desnecessária nós já temos mais situações assim evidentes de direitos vejam bem senhores deputados um exemplo claro em que não há dúvida não tem nem que se discutir o auxílio financeiro prevê que eles têm direito a 20% do salário mínimo por dependente várias pessoas apresentaram a certidão de nascimento de seu filho e não tiveram 20% acrescido nós já temos casos novos sobre isso uma coisa tão evidente tão fácil de resolver né e temos ainda inúmeras pessoas sem receber o auxílio financeiro isso é uma resistência injustificada que vai causando problemas vai prejudicando as famílias e que nós já demos o caminho e que nós não vamos deixar de ajuizar as ações não vamos mesmo né o que for necessário fazer nós vamos fazer mas ressalto e esse é o ponto mais importante do que eu vou falar aqui se não houver boa vontade das empresas e da fundação renova nós não temos pernas braços e tempo suficiente para resolver tudo não há é impossível é impossível eu vou encerrar né eu acho que os dados que estão aí são muito importantes e eu acho que é relevante levar em consideração isso é relevante relembrar que todos esses direitos garantidos foram por ações judiciais não foi benevolência né e que continuam tramitando os processos lá na comarca de Mariana e que o dinheiro continua bloqueado porque nós não vamos desistir nunca exatamente eu acho que está faltando um pouco de respeito pelos atingidos né é esse é isso que está faltando e para encerrar é que eu acho que nós temos que pensar daqui para frente o recado está dado né os atingidos estão aí para serem ouvidos e é está tudo documentado provado e eu vou continuar lá em Mariana e trabalhando em defesa dos atingidos e eu sei que eles vão continuar passando e vão continuar atuando mas eu queria fazer aqui uma comparação pequenininha né porque não dá para comparar totalmente evidentemente Joaquim Nabuco quando ele escreveu lá em 1883 o maior libelo contra a escravidão no Brasil né chamado O Abolicionismo um livro fantástico ele já deixou na TV que escreveria um livro maior sobre a escravidão no Brasil no qual ele ia distribuir em três temas né o crime a história do crime e a reparação do crime nós estamos vendo aqui é que isso não está virando realidade não virou realidade em relação à escravidão né porque até hoje nós não temos a reparação da escravidão minimamente não temos a reparação da escravidão nós não estamos tendo a reparação dos direitos dessas vítimas de forma adequada eu rezo sinceramente né eu sou católico não tenho problema de falar isso mas eu acho que todo mundo roga para que ninguém futuramente tenha que escrever sobre o crime porque foi um crime e isso não é a dúvida e isso vai ser escrito sobre a história do crime que vai se prolongando ao longo do tempo e sobre uma reparação do crime que ainda não existe então vamos tentar reescrever essa história desde que acha boa vontade por parte das empresas e da fundação renova é isso que nós queremos né estamos lá diariamente à disposição para poder auxiliar na resolução dos problemas mas não me venham com justiça meia justiça justiça só se for integral obrigado a presidência agradece doutor Guilherme e passa a palavra agora para o promotor doutor André Sperling promotor de justiça e coordenador de inclusão e mobilização social do Ministério Público de Minas Gerais boa tarde a todos inicialmente gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão deputado Cristiano deputado Rogério Correia também é muito bom ver a atuação dessa comissão que tem sido de direitos humanos tem sido eficaz efetiva tem levantado questões fundamentais dos direitos humanos das pessoas que são menos favorecidas nesse estado de Minas Gerais a gente pode o Ministério Público sente que pode sempre contar com a comissão de direitos humanos por essas questões então eu gostaria aqui de dar os parabéns à comissão de direitos humanos pela atuação o doutor Guilherme também gostaria de cumprimentar o doutor Guilherme tem sido um paradigma da atuação do Ministério Público nesse caso de Mariana o doutor Guilherme tem sido fundamental ele desde o início teve uma atuação destacada e ele continua com a mesma garra com a mesma fibra de dois anos atrás continua lutando incansável junto com os atingidos eu tive a oportunidade de estar em Mariana e ver o quanto o doutor Guilherme é referência nesse trabalho não existe nada que passe por Mariana que possa se imaginar acontecer sem a presença dos atingidos e do doutor Guilherme então eu gostaria de dar os parabéns ao doutor Guilherme pelo trabalho que ele tem feito e tem desenvolvido lá em Mariana queria também agora aqui falar um pouco sobre o MAB que também tem sido uma organização fundamental nesse trabalho eu posso dizer que o MAB é um dos movimentos que realmente tem sido influenciadores nesse processo de reparação o MAB participa ativamente disso tem feito valer várias vezes as posições dos atingidos tem trazido à tona as posições dos atingidos e isso tem sido muito bom então eu gostaria de dar os parabéns também ao MAB pelo trabalho que tem desenvolvido bom agora antes de falar sobre a questão da renova propriamente dito eu só vou falar um segundinho fazer eco um pouco as palavras do deputado Rogério Correia sobre a questão que aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais que infelizmente nós estamos percebendo o avanço do Estado policial sobre as instituições a condução coercitiva que foi realizada do reitor e da vice-reitora não se justifica em termos de legislação penal eu fui promotor criminal vários anos e eu nunca precisei pedir aliás pedir uma ou duas conduções coercitivas as condições coercitivas devem acontecer quando a pessoa é intimada e não comparece é isso que prevê o código mas a condução coercitiva parece que se tornou regra para que? para que se possa fazer o achincale público dessa pessoa que é conduzida de forma ilegal então realmente é muito grave ver a utilização da condução coercitiva dessa forma utilizando-se a condução coercitiva para poder fazer a ruína da reputação das pessoas mesmo que nada tenha sido provado depois já foi conduzido coercitivamente já apareceu em todos os jornais então isso é um absurdo a forma como está sendo conduzido esse processo todo absurdo e eu fiquei sabendo inclusive que a Polícia Federal tinha pedido a prisão dessas pessoas e que foi negada pelo juiz a Polícia Federal foi pedida a prisão dessas pessoas o que é também totalmente injustificado dentro desse caso eu não consigo imaginar qualquer motivo para se prender provisoriamente essas pessoas que foram conduzidas elas não deveriam nem ter sido conduzidas quanto mais presas provisoriamente graças a Deus a Justiça e o Ministério Público Federal tiveram o bom senso de opinar contra essa prisão e não determinar a prisão então é só eu queria só fazer com essas palavras o deputado Rogério Correia porque realmente causa muita preocupação a forma como a Polícia Federal tem agido e como ela pretende agir isso causa espanto ao Ministério Público eu acho que não é a forma adequada de se fazer esse trabalho e principalmente quando nós estamos falando de reitor e vice-reitora de uma universidade de reputação nacional são só essas palavras agora vamos falar um pouquinho agora do Rio Doce em primeiro lugar eu gostaria de dizer que o Rio Doce ele estava vivo antes do crime existe de certa forma uma uma indicação vamos dizer assim por parte das pessoas que cometeram o crime de dizer que o Rio Doce já estava morto então não se matou nada o Rio Doce estava vivo sim milhares de pescadores viviam do Rio Doce milhares os índios Krenak e outras populações tradicionais tinham o Rio Doce como referência inclusive espiritual que hoje já não existe mais pescadores no litoral do Espírito Santo que hoje estão impedidos de pescar então essa ideia de que o Rio já estava destruído mas não vamos ser bonzinhos e vamos recuperar é mentira o Rio sempre foi alvo de abuso das mineradoras de esgoto das mineradoras de Minas Gerais sempre foi lugar onde a Vale gostava de jogar ou sempre jogou seus rejeitos de uma forma aleatória mas ele sobrevivia apesar de tudo ele conseguia sobreviver até que veio o desastre e matou o Rio então eu acho que a gente tem que partir desse ponto o Rio estava vivo e estava produzindo sustento de inúmeras pessoas ao longo do Rio bom e aí a gente vem sobre a questão do discurso da Renova com a realidade que se apresenta o discurso da Renova é de que estamos desenvolvendo programas que estamos querendo recuperar que estamos querendo resolver as situações e a realidade que se apresenta é essa realidade que o doutor Guilherme mostrou aqui é de não querer negociar é de não aceitar valores que muitas vezes são ínfimos para que essa negociação possa avançar então nós temos uma diferença muito grande entre o discurso e a realidade para vocês terem uma ideia eu tenho colegas aqui amigos defensores públicos que estão nesse momento em Brasília numa reunião do CIF o que é o CIF é o Comitê Interfederativo que foi criado em função desse acordão do TETAC e ele discute os programas da Renova lá nesse momento isso está acontecendo agora enquanto nós estamos fazendo essa audiência pública aqui existe uma discussão sobre as indenizações emergenciais que são pagas os cartões que são pagos aos atingidos que têm a dificuldade de sobreviver em razão do crime pois bem a Renova insiste que esses valores que foram pagos de forma emergencial esses valores teriam que ser descontados depois da indenização no momento da indenização ora são valores emergenciais que as pessoas recebem para sobreviver isso é uma questão de sobrevivência não estão sendo pagos valores de indenização a indenização não tem nada a ver com a sobrevivência das pessoas que estão nessa situação em função do crime e embora o CIF o CIF tenha declarado expressamente que essas indenizações emergenciais não devem ser incluídas nos lucros cessantes eu acabei de ter a notícia que a Renova suscitou a aplicação de um recurso que existe dentro do CIF que se chama painel de especialista ou seja a Renova acabou de pedir para que o painel de especialista seja instaurado para que nesse painel de especialista possa se discutir se realmente esses danos emergenciais que esses danos não esse pagamento emergencial vai fazer parte da indenização final o que é um absurdo e mostra claramente que a Renova não se submete às orientações do CIF embora o CIF tenha sido instituído toda vez que o CIF contraria as vontades da Renova ela discorda ela pretende judicializar as questões ou seja foi feito um acordo a Renova concordou com a criação do CIF mas quando o CIF decide contra os interesses dela aí ela não quer assumir isso ela não quer se submeter às decisões do CIF e isso é muito grave isso é muito grave demonstra que é sempre sempre do lado das empresas que a Renova se posiciona e não do lado dos atingidos então quando a Renova nega nega e isso foi feito aqui agora pelo doutor Roberto Wack nega qualquer relação e fala com relação às empresas nós não sabemos nada de fato ela atua como braço das empresas dentro desse processo de reparação é isso que acontece com a vantagem de excluir as empresas das reclamações então as reclamações são direcionadas à Renova e não mais à Vale e à BHP que na realidade são as duas grandes empresas que mandam nesse processo a Samarco é só mais um nome dessas duas a Samarco é só algo a mais dessas duas mas são as duas que mandam então aí vem a grande questão como está sendo gasto esse dinheiro nós percebemos que há um volume de recursos gastos com propaganda da Renova propaganda e não com indenização e não com reposição eu tive acesso às propagandas muito bem feitas com drones publicitários por trás propagandas que devem ter custado caríssimo e eu queria saber se essa é a função da Renova fazer propaganda da Vale e da BHP quer dizer explicitamente não se fala da Vale e BHP mas no fundo é fazer propaganda de que a Vale e BHP estão resolvendo um problema que não está o pior de tudo é que é uma propaganda mentirosa o pior de tudo é isso então eu vejo com muita preocupação e eu acho que isso necessariamente tem que ser questionado tem que ser questionado dentro da Renova por que esses recursos com propaganda os custos de todo esse processo de propaganda mentirosa então nós temos inúmeros inúmeras questões que precisam ser melhor avaliadas a questão do cadastro a questão do PIN as questões ambientais a gente percebe que há uma negativa muito grande tanto por parte das empresas mas principalmente por parte do governo federal e isso eu posso perceber claramente porque eu estou participando no dia a dia das negociações que estão sendo feitas para a gente tentar reformar a Renova e reformar o CIF isso está acontecendo nesse momento amanhã nós vamos ter uma reunião no Ministério Público Federal em relação a isso nós percebemos que há uma resistência muito grande por parte do governo federal e das empresas da participação dos atingidos tanto no CIF quanto na Renova em relação às questões ambientais o atingido segundo a opinião do governo federal e das empresas só teria direito de opinar nas questões socioeconômicas ou seja nas questões de indenização como se as questões de indenização não fossem frutos das questões ambientais que foram causadas pelo crime então assim atingidos só pode falar sobre as questões dos danos que eles sofreram mas não pode falar sobre questão de reparação ambiental mas como assim quer dizer que os atingidos são segunda categoria eles vão participar em um segundo plano então isso daí isso tem sido discutido agora faz parte da discussão outra questão muito séria é a questão da paridade dos atingidos dentro desses programas dentro do CIF e dentro da Renova a gente já percebeu que a paridade não vai ser aceita de forma nenhuma os atingidos vão ter composição minoritária nesses conselhos e não vão poder fazer prevalecer as suas posições e isso é muito fortemente colocado pelo governo federal e pelas empresas não há possibilidade de paridade o que é muito triste porque se a gente se existe um CIF se existe uma Renova é por um grande motivo é porque pessoas foram vítimas de um crime e agora as vítimas do crime não tem direito de decidir como vai ser a indenização desse processo como vão ser feitas essas recuperações sob a petensa sob o petenso argumento de que eles tecnicamente não tem condições de fazer isso ou seja existe ainda por cima um racismo em cima é um racismo ambiental um racismo social em relação aos atingidos porque eles dizem que os atingidos não são capazes e sob qual argumento é só porque a maior parte dos atingidos é pobre a maior parte dos atingidos é negra e parda a maior parte dos atingidos faz parte da população excluída desse país é por isso que eles são incapazes é essa a questão porque eu gostaria que isso fosse explicitado porque que um atingido não tem condição de falar sobre o que ele quer outra pessoa tem que falar por ele enfim são questões que hoje estão em pauta nesse processo de negociação onde a gente está tentando reformular a forma de atuar da Renova e do CIF especificamente eu acho que era essa a fala que eu tinha para fazer dizer que eu espero assim como o doutor Guilherme falou aqui que espera que realmente exista por parte das empresas e aí existindo por parte das empresas a fundação Renova vai seguir bonitinho porque a gente sabe que quem manda é a Vale BHP eu espero que exista por parte dessas duas empresas um real compromisso com esse processo de indenização eu espero que o raciocínio dessas empresas e principalmente dos dirigentes dessas empresas que a lógica deles não seja mostrar no futuro numa assembleia de acionistas como eles conseguiram pagar menos para os outros como eles conseguiram lucrar com esse episódio com esse crime para terem bônus depois no futuro para lucrarem nos seus salários porque dá a impressão que existe essa lógica empresarial não é uma lógica de recuperação real é uma lógica empresarial que está querendo ser colocada para os atingidos e para o meio ambiente também a lógica teve esse acidente nós calculamos que na realidade nós deveríamos gastar em torno de 50 bilhões de reais mas com as nossas formas de atuar nós conseguimos baixar isso para 30 lucramos 20 nessa história entendeu eu tenho a nítida sensação de que é isso que está acontecendo nesse processo para depois poder falar em uma assembleia de acionistas para depois crescer dentro da empresa e falar olha só esse cara é bom esse cara consegue fazer a gente não pagar o que a gente deve porque essa é a lógica empresarial não é uma lógica de colaboração não é uma lógica de construção mas é uma lógica baseada no lucro então vocês os atingidos de uma forma geral e o meio ambiente é só uma questão de números e de lucro é só isso não existe essa preocupação humana por parte da Vale e da BHP e isso nós vemos isso nós vemos não é nesse acidente nesse acidente desculpa nesse crime não é em função desse crime nós vemos que essa é a lógica da mineração a Anglo a Anglo América atuando em Conceição do Mato Dentro age da mesma forma as mineradoras em geral agem dessa forma vem aqui para sugar o nosso patrimônio deixar um imposto ridículo e depois abandonar a situação do meio ambiente degradado e a economia toda arrebentada porque não foi produzido nada autossustentável na região onde foi feita a mineração basta ver a situação de Mariana hoje em dia que a população oprimida pela ausência do trabalho da Samarco agora tem uma grande parcela da população que odeia os atingidos porque acha que eles são culpados pelo crime e luta para que a Samarco volte a trabalhar isso acontece por quê? porque a cidade é dependente da Samarco para viver porque não existiu em nenhum momento a criação com esses recursos que vieram da mineração de uma economia autossustentável era uma economia que gira única e exclusivamente em volta da Samarco e isso é muito bom para a Samarco porque a Samarco pode dizer a população está do meu lado vejam como essa lógica é perversa é a lógica que faz a cidade a região ficar dependente da mineração ficar dependente da exploração e passa a pedir para ser explorado é muito triste quando a gente vê o explorado pedir para ser mais explorado então enfim essas são as minhas palavras que eu acho que além de tudo isso a questão da mineração e aí nós vemos o deputado Rogério Correia que tem alguma que tem a legislação que está tentando aprovar alguma legislação a respeito disso a importância esse imposto que é pago ao Estado brasileiro é ridículo é inferior ao imposto de outros países no mundo eles vêm aqui e fazem a festa nesse país fazem a festa e não querem deixar nada e quando praticam um crime não querem pagar muito obrigado obrigado doutor André Sperling promotor de justiça coordenador da CIMUS do Ministério Público de Minas Gerais agora escrita aqui na sequência a Daniela de Souza diretora de gestão da Bacia do Rio Doce na audiência representando o senhor Germano Luiz Gomes Vieira secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Boa tarde boa tarde a todos queria cumprimentar a mesa em nome do presidente deputado Cristiano chega mais perto do microfone está melhor assim? isso na verdade estou aqui representando o secretário Germano que está em outro compromisso e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as ações que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente está desenvolvendo na gestão e no acompanhamento do acidente do desastre ambiental caracterizado pelo rompimento da barragem de Fundão desde o rompimento que a Secretaria de Meio Ambiente se fez presente nesse desastre a gente está acompanhando tudo muito de perto nós temos aproximadamente 30 técnicos da Secretaria de Meio Ambiente que se dispõem a monitorar a gerir a avaliar uma série de documentações que nos são encaminhadas diariamente para poder dar as respostas técnicas e até mesmo a questão da conformidade legal daquilo que está sendo proposto em termos de reparação e de recuperação tamanho volume de documentos e de demandas que a Secretaria optou por criar uma área que é a Diretoria de Gestão da Bacia do Rio Doce para poder ter uma articulação ter uma integração de todas as casas do SISEMA que é composto pela SEMAD pela Fundação Estadual do Meio Ambiente pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas e pelo Instituto Estadual de Florestas para poder dar conta de toda essa demanda e falando especificamente das coisas que estão acontecendo e aí eu vou partir até das próprias questões colocadas pelo deputado Rogério Correio para pontuar a minha fala é uma questão que sempre é colocada é o manejo de rejeitos como que isso vai ser tratado a questão de recuperação das margens dos tributários da calha dos rios principais a gente junto com o CIF que é composto também pelo IBAMA na Câmara Técnica de Rejeitos estamos fazendo avaliação de vários estudos ambientais que nos foram encaminhados pela Fundação Renova para avaliar a pertinência de todas essas colocações que o Dr. Roberto VAC fez aqui dessa estimativa de retirada de 30% das áreas onde esse rejeito vai ser depositado uma forma de recuperação dessas áreas que foram impactadas da recomposição das florestas da biodiversidade dos próprios animais que foram atingidos e esses estudos inclusive estão em fase de complementação a gente já pediu alguns esclarecimentos algumas complementações para a Fundação Renova estamos aguardando a conclusão desses estudos técnicos para a gente continuar o nosso trabalho a recuperação do meio ambiente infelizmente ela não é muito rápida ela demanda tempo ela demanda análise ela demanda estudos então assim isso a gente vem fazendo paulatinamente acompanhando isso diariamente em relação a questão dos reassentamentos que eu acho que é uma questão que sempre se coloca que é a questão principalmente de Bento para Catu e Gesteira a recolocação dessas pessoas nas suas casas a gente fica muito preocupado com esse cronograma a gente precisa que seja cumprido o prazo que foi firmado junto aos governos federais e estaduais de que as pessoas estejam nas suas casas até março de 2019 que foi pactuado lá no termo de transação de ajustamento de conduta num primeiro momento especificamente em relação a Bento Rodrigues a gente identificou algumas não conformidades algumas necessidades de readequação de projeto de complementações de estudo e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente assim como a Secretaria de Estado de Cidades que nos apoia a gente se apoia enquanto Estado nessas demandas a gente tem feito todos os esforços independente de termos ou não processos protocolados porque o processo ainda não foi protocolado mas independente disso o esforço e o compromisso da Secretaria é dar andamento nesse processo da forma mais célere e mais otimizada possível para permitir esses reassentamentos então assim Bento Rodrigues está nesse nesse ponto Paracatu de Baixo fizemos uma vestoria lá em outubro emitimos um relatório técnico que já foi disponibilizado inclusive para a própria comissão e também estamos aguardando a manifestação e a complementação dos estudos pela Fundação Renova Gesteira a gente recebeu essa semana os estudos iniciais tá posso disponibilizar depois não tem problema nenhum a gente recebeu os estudos iniciais para poder fazer a avaliação prévia e já poder designar a data de vistoria né e como é que a gente vai conduzir também o processo de Gesteira junto com a comissão com a assessoria técnica que está aqui presente é porque assim esse é um processo prioritário dentro da Secretaria né gente é reassentar as pessoas é o que todo mundo precisa se focar né é junção de esforços na construção de uma solução que atendam aquelas pessoas né é basicamente assim a Secretaria de Meio Ambiente se faz presente em oito câmaras técnicas do CIF né é um trabalho árduo mas que a gente tem enfrentado no nosso cotidiano enquanto técnicos e analistas da Secretaria de Meio Ambiente para poder trazer as respostas na maior celeridade e com o maior alinhamento institucional possível tá eu não vou me alongar muito não porque eu acho assim que né eu acho que a gente precisa abrir a palavra para as pessoas que estão presentes para a gente para a gente poder responder aquilo que vocês querem ouvir efetivamente muito bem obrigado Daniela de Souza diretora de gestão da Bacia do Rio Doce assim que terminarmos de ouvir aqui os nossos componentes da mesa a palavra será dada para os convidados né para o público presente deputada Celise gostaria de fazer uso da palavra nossa vice-presidente viu gente da Comissão de Direitos Humanos presidente da Comissão de Educação companheira parceira aqui da nossa luta com a palavra a deputada Celise Laviola boa tarde a todas e a todos né é cumprimentar o nosso presidente deputado Cristiano e também o companheiro deputado Rogério por essa iniciativa a gente vem aí nessa luta para para ver a recuperação da vida das pessoas isso é importante eu sempre digo aqui doutora André vou me reportar a fala do senhor eu sempre digo aqui que eu tenho uma preocupação muito grande porque eu sou do Vale do Rio Doce então tudo desceu para lá né e vocês aqui já estão passando por isso tudo e vocês são visíveis e nós lá ainda ficamos meio ainda no maior esquecimento porque parece que não aconteceu nada lá parece que aconteceu tudo em Mariana e na realidade não é eu vou te pedir presidente para levantar essa água aí de governador Valadares ontem com as fortes chuvas essa água chegou na porta da minha casa na ilha dos Araújos quer dizer quem quisesse sair da minha casa tinha que pisar nessa água nós sabemos o que tem nessa água pois é ela ontem estava lá na porta da minha casa no centro da cidade abaixou mas a chuva está aumentando nós estamos eu estou recebendo toda hora aqui o alerta já estamos no alerta amarelo chegando próximo ao vermelho para as enchentes em governador Valadares e aí vão todos os nossos municípios da região na mesma situação porque o rio enche e vai descendo e vai pegando todo mundo vai pegando todos os nossos municípios nós vamos ficando todos banhados pelo nosso Rio Doce eu falo nosso porque a gente tem um amor imenso por esse rio como foi dito aqui da nossa comunidade Krenak que vive dele todos nós lá vivemos do Rio Doce nós vivemos o Rio Doce eu moro na frente dele então essa é a situação e aí me veio uma dúvida agora eu quero deixar bem claro assim todos nós sabemos e eu tenho certeza que vocês sabem que a gente precisa claro que a empresa volte a funcionar com responsabilidade nós sabemos que todos nós precisamos o estado precisa os municípios precisam os atingidos precisam porque nós precisamos da renda dela mas com responsabilidade isso é muito importante com responsabilidade sem responsabilidade fica complicado nós precisamos de ver assim de focar bem nessa situação é necessário é preciso mas é preciso que seja visto com responsabilidade eu tive uma notícia e aí não sei se alguém vai poder me informar da Fundação Renova ou da própria do próprio Ministério Público está acontecendo e começou hoje hoje está acontecendo lá em Matipó um encontro sobre o retorno da são audiências públicas que a Samarco Mineração S.A. está promovendo sobre o empreendimento complexo minerário de Germano licença de operação corretiva eu tive uma notícia e não sei se é fato gostaria se eu pudesse ter aqui alguém pudesse me informar de que as valas que foram formadas na barragem que se rompeu seriam aproveitadas como armazenamento de rejeitos e isso me preocupa porque será que seria viável e como isso seria feito então é uma preocupação que fica lembrando sempre lembrando sempre que nós precisamos fazer como vocês fazem e aí vai um incentivo para que vocês não desistam nunca nós precisamos mostrar quem são os reais atingidos porque a grande dificuldade eu penso é que isso ainda não foi detectado parece que existe uma dificuldade de se detectar pelo menos na minha região quem são os reais atingidos e quem precisam do recurso imediatamente para retomar a sua vida eu acho que existe uma dificuldade grande nessa questão não estou culpando ninguém não estou culpando a renova que veio com a intenção o objetivo pelo menos é sanar os problemas não é culpando nem queixando não é dizendo construtivamente nós precisamos identificar esses reais atingidos viu presidente isso é um problema sério nós precisamos ver quais são as ações que realmente precisam ser imediatas e essas ações precisam ser tomadas o coletivo precisa ser alcançado e a gente não sente que isso foi alcançado ainda e a gente gostaria que o coletivo fosse alcançado e na minha região eu falo muito especialmente da água nós precisamos nós precisamos da água a água é vida nós precisamos confiar na água exames são feitos todo mundo fala que a água está potável que está boa mas eu quero lembrar uma coisa o povo ainda não acredita nela não acredita nela então é necessário é preciso que se isso acontecer aconteça com muita responsabilidade e se alguém aqui puder nos dizer se isso é fato ou se não é eu acho muito importante para que a gente possa não sei tentar uma atitude tentar um um movimento para que a gente não corra mais tantos riscos já que risco a gente corre a todo instante né então né então nós precisamos é é disso e eu deixo aí essa questão se alguém puder nos responder viu doutor André eu fiz uma menção sobre a fala do senhor sobre o nosso Rio Doce e estou dizendo exatamente isso que ontem com as chuvas essa água eu pedi que levantasse aí a água de governador Valadares chegou na porta da minha casa chegou na porta da minha casa lá em governador Valadares né abaixou mas já estamos recebendo aqui a todo instante já estamos no alerta amarelo próximo de chegar o vermelho para as enchentes lá então essa água vai passar lá na minha portinha né e aí a gente fica com essa preocupação se realmente existe essa possibilidade desses rejeitos voltando a funcionar a empresa desses rejeitos serem armazenados nessas valas que ficaram da barragem que foi rompida isso é uma preocupação que assim eu ouvia notícia não sei se é fato né mas me preocupou assim com base em que com a segurança que teríamos né para que isso fosse feito é só mesmo para esclarecimento eu disse aqui para o pessoal que acredito que nem eles ninguém é contra nós precisamos da empresa precisamos do trabalho o estado precisa da mineração mas assim com responsabilidade é só isso que a gente só a atitude de informação não sei se vossa excelência sabe mas amanhã vai haver uma audiência em Mariana hoje está acontecendo em Matipó sobre essas questões do Eia Rima que eu acho fundamental amanhã o doutor Guilherme vai estar em Mariana para discutir essas questões então realmente precisa ser levantado e é importante também que fique claro que o crime ainda está ocorrendo a gente pensa que o crime aconteceu no dia 5 de novembro mas ele continua ocorrendo o que está acontecendo na casa da senhora é a realidade toda vez que vem uma chuva toda vez que o crime volta o crime ocorre novamente o rio fica impossível de qualquer tipo de utilização então o crime é presente ele está a gente pensa que aquilo acabou mas o crime está ocorrendo todo dia ainda eu agradeço agradeço a todos vocês por ter me ouvido e vou pedir mais uma vez não esqueçam do nosso vale do rio doce nós fomos atingidos não esqueçam disso muito obrigada não desistam da luta não desistam só prestar um esclarecimento que a deputada vossa excelência questionou ainda não há uma definição de como será realizada a reconformação da área da barragem de fundão tá isso ainda está em discussão junto aos órgãos ambientais ainda não existe nenhuma definição quanto a isso tá bom em relação às audiências públicas elas estão acontecendo dia 6 7 11 em matipol mariana e ouro preto nós encaminhamos da secretaria de meio ambiente o convite para todos vocês né que seria importante a participação dessa casa obrigada Daniela e fico mais tranquila com a sua fala muito obrigada muito bem queria sugerir a deputada Celise que tomara que não deputada mas se ocorrer de ter uma cheia do rio novamente que a senhora pudesse coletar uma amostra da água porque aqui afirma-se que as análises mostram que que tá ok tá tranquilo né não teria hoje grandes problemas mas vamos supor então que num momento de cheia é um momento atípico que você tem uma reverada da água e do leito do rio então acho que era importante fazer uma coleta dessa amostra para futuramente a gente pedir análise vamos lá continuando ainda temos aqui mais dois convidados na mesa quero passar a palavra para o Wesley Cantelmo superintendente planejamento urbano e regional da secretaria de estado de cidades e integração regional tá representando aqui também o Pedro Leitão secretário de estado de agricultura pecuária e abastecimento boa tarde a todos e todas primeiro agradecer a assembleia pelo convite para participar dessa reunião é sempre muito importante para o governo do estado participar desses momentos aqui na assembleia acho que é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer para a população diversos dos pontos aí da atuação seja do governo do estado mas aí também dos deputados do próprio ministério público e de todos os atores envolvidos nessa questão que diz respeito da recuperação após o desastre a tragédia o crime ocorrido no dia 5 de novembro de 2015 bom o que foi me passado é que fizesse uma fala também mais geral a respeito das ações que o governo do estado tem promovido no que toca essa pauta e da sua participação no comitê interfederativo o estado participa de fato do comitê interfederativo que é composto também pelos governos do Espírito Santo e pelo governo federal e esse comitê como já foi dito algumas vezes aqui ele é oriundo do acordo que foi assinado entre essas três esferas os governos estaduais e o governo federal junto às empresas numa ação civil pública conjunta proposta por essas três partes os dois governos estaduais e o governo federal e que resultou na proposição desse modelo de um acordo que tinha naquele momento como objetivo dar maior celeridade às ações de resposta relativas ao desastre então desde os aspectos socioeconômicos humanitários mas também aos aspectos ambientais então esse acordo também conhecido como termo de transação justamente de conduta o TETAC ele é composto como já foi dito aqui por 42 programas uma reorganização que a gente propôs mais recentemente no CIF e que são de responsabilidade de execução por parte da fundação privada que foi criada para esse fim que é a fundação renova e aí fazendo um parêntese até a efetiva instituição da fundação renova se eu não me engano em agosto de 2016 a responsabilidade pela execução dos programas a partir da assinatura do acordo que foi em março de 2016 ela era objetivamente de responsabilidade da Samarco então a renova fez uma transição a partir de agosto com a responsabilidade de execução dos programas previstos no acordo então os programas abordam questões variadas e para auxiliar no acompanhamento desse comitê interfederativo que emite diretrizes e acompanha fiscaliza a atuação da fundação renova foram criadas como forma de suporte algumas câmaras técnicas na prática 11 atualmente então cada câmara técnica tem um conjunto de programas que ela é responsável por acompanhar e essa câmara técnica é composta por diversos atores seja do governo do estado de Minas Gerais do governo do Espírito Santo do governo federal e também da defensoria pública em algumas câmaras e na câmara que eu coordeno mais recentemente a gente tem adotado e aí pela extrema necessidade porque é algo que não tem como fazer sem a participação dos atingidos a gente tem promovido também um diálogo direto com as comissões de Bento para Catu e mais recentemente numa conversa junto ao Ministério Público numa reunião que a gente fez mais recentemente também com a comissão relativa aos assuntos de gesteira isso próximo do reassentamento no dia 6 de outubro no último que a gente fez lá inclusive com uma ação do governo do estado previsto que eu vou explicar um pouco mais a frente bom de um modo geral a gente tem acompanhado então o envolvimento se não de todas as secretarias de estado mas da maior parte das secretarias nessas câmaras técnicas tá várias delas aí a secretaria de meio ambiente sete se eu não me engano sete ou oito câmaras técnicas a secretaria participa acessir também de algumas enfim várias secretarias participando aí e procurando orientar as decisões do comitê interfederativo tá no que toca aos assuntos aí que a gente pode considerar que são os mais urgentes de fato a gente tem algumas coisas caminhando e alguns vários problemas que a gente precisa enfrentar foi tocada aqui a questão do rejeito o plano de manejo de rejeitos houve um atraso por parte da Fundação Renova na apresentação desse plano de manejo ao CIF por isso inclusive a Fundação Renova foi multada pelo CIF por esse atraso e aí a câmara específica para discutir esse assunto está trabalhando junto da Fundação Renova nos novos termos aí desse plano de acerto dos termos desse plano de manejo de rejeitos para se definir a melhor estratégia da intervenção dessa área que ainda comporta as margens ali principalmente do Rio Gualaxe do Norte e do Rio do Carmo uma quantidade muito significativa de rejeito então é importante deixar isso claro de fato hoje a bacia do Rio Doce após a atuação principalmente da câmara técnica que cuida dos assuntos referentes à qualidade da água a gente construiu um modelo de monitoramento inovador para a bacia do Rio Doce de fato ele está sendo implantado e está em execução existe um monitoramento sem precedente da qualidade da água o que não significa que isso é de fato a qualidade em si da água existe um movimento de monitoramento o que a gente já coloca publicamente hoje é com relação à água tratada existe sim aí uma postura oficial do CIF e dos governos pelo todo o monitoramento que é realizado com relação à qualidade da água tratada essa água sim a gente a gente deixa isso explícito que é uma água potável essa água pode ser consumida a água que passou pelo tratamento a água bruta do Rio Doce ela já como historicamente a gente sabe apresentava diversos problemas e os problemas se intensificaram intensamente após o desastre e precisa sim da gente fazer verificações aí a respeito dessa água bruta a água que não passa pelo tratamento e aí eu deixo até para os órgãos ambientais explicarem isso melhor principalmente os que tratam da questão da água especificamente bom outro ponto importantíssimo e assim que tem sido colocado e a gente enfrenta isso bastante principalmente a Secretaria de Meio Ambiente a Secretaria de Cidades que tem tido um contato maior com os atingidos com relação ao cadastro o cadastro emergencial existe uma execução o pagamento de auxílio emergencial para diversas pessoas mas ainda recebemos sempre que visitamos sempre que estamos junto aos atingidos reclamações com relação a pessoas que deveriam ter sido elegidas e ainda não foram sempre que o governo do estado tem acesso a esse tipo de informação esse tipo de reclamação nós temos levado a Câmara Técnica responsável por esse tipo de avaliação que é a Câmara Técnica de Organização Social para fazer a verificação e a devida cobrança junto à Fundação Renova reconhecer também o trabalho importantíssimo que o Ministério Público tem feito nesse campo e com uma outra questão muito urgente essa aí talvez nem sem precedentes também é a questão do reassentamento são de comunidades propriamente ditas são três reassentamentos Bento Rodrigues Paracatu de Baixo e Gesteiro sem contar alguns outros reassentamentos rurais que a gente está discutindo também com relação a Bento Rodrigues Bento Rodrigues até a partir do trabalho importante lá do Ministério Público e junto com a proposta de criação da assessoria técnica e todo o movimento foi feita a escolha de uma área uma área chamada área de lavoura dentro do município de Mariana essa área indicada inclusive por alguns dos moradores de Bento Rodrigues e começou-se aos trâmites de viabilização desse reassentamento nessa área escolhida estudos foram realizados e foi proposto um projeto de reassentamento na verdade uma história um pouco mais longa do que essa teve um primeiro projeto que foi reprovado pela comunidade um segundo que se chegou a partir de uma metodologia de participação e de definição pelos próprios atingidos acontece o seguinte essa definição foi feita em janeiro de 2016 e a partir daí a Fundação Renova foi desenvolver os estudos para essa área e a consolidação do próprio conceito do projeto de reassentamento ali e nesse momento a Fundação Renova cometeu um erro um erro sério com relação a atendimento dos quesitos legais no que toca a elaboração de um projeto de parcelamento do solo nós identificamos coletivamente via Câmara Técnica mas também nas nossas conversas com as outras instâncias relacionadas a esse erro no início de julho de 2016 então a Câmara Técnica acionou o Alcif informou ao Alcif dessa situação recomendando a readequação desse projeto para o reassentamento de Mento Rodrigues nessa área de lavoura foi definida assim pelo CIF e então a Renova partiu para essa requalificação nesse momento o governo do estado e aí vi as duas secretarias principalmente mas não só outras também a Secretaria de Cidade e a Secretaria de Mente fez uma ação mais profunda junto aos moradores para a gente ter certeza daquele processo e aí surgiu isso inclusive junto à Assessoria Técnica e os outros atores envolvidos daí surgiu uma necessidade pela própria comunidade de explorar outras alternativas dentro da mesma área outras alternativas de projeto dentro daquela mesma área de lavoura na verdade que se consolidaria em duas propostas de projeto uma que ocupava uma parte mais plana do terreno e a outra já como a readequação do primeiro projeto então nós atendemos a gente comunicou à Fundação Renova que era uma determinação dos atingidos que assim fosse feito e que fossem realizadas maquetes também para que os moradores pudessem comparar as duas propostas de ocupação e a partir disso fizemos uma reunião junto aos atingidos mas também a Assessoria Técnica Fundação Renova e os órgãos envolvidos nesse assunto para definir um cronograma para esse processo de definição do reacentamento de Bento Rodrigues esse cronograma envolvia a realização de oficinas a partir das maquetes elaboradas as maquetes elaboradas com os dois projetos alternativos para que os atingidos tivessem a condição de definir de fato e tendo um olhar mais claro inclusive do terreno da topografia do terreno dessa nova área sobre qual projeto eles gostariam que fosse realizado essas oficinas foram realizadas agora no mês de novembro e estamos na fase agora de partir para uma assembleia geral dos moradores de Bento Rodrigues para a definição final desse projeto essa semana foi nos comunicado pelos próprios atingidos uma decisão que foi tomada por eles que corresponde ao que o doutor Guilherme já disse em referência ao cancelamento da audiência do dia 4 então que eles não realizariam reuniões para discutir esse assunto enquanto não fosse resolvido o impasse criado a partir do cancelamento dessa reunião do dia 4 nós recebemos isso já estamos cientes e vamos continuar na conversa com os atingidos para a gente definir de acordo com o desejo deles um melhor encaminhamento e repactuação desse cronograma nessa fase final do cronograma que é a definição final do projeto para partirmos para os processos administrativos relacionados à aprovação da área basicamente licenciamento ambiental e aprovação do parcelamento do solo seja na prefeitura seja no governo do estado com o instrumento da anuência prévia o governo do estado se comprometeu e tem atuado inclusive de maneira diferenciada no acompanhamento da elaboração desse projeto por se tratar de um caso excepcional então antecipadamente nós já estamos avaliando as questões e emitindo orientações à fundação renova para que quando esse processo de fato ele seja realizado ele tenha um nível de segurança maior mas isso não exime nossas equipes estaduais de fazerem as devidas análises com relação a esse projeto elas serão feitas mas com o compromisso de serem feitas na maior celeridade possível e a nossa perspectiva inclusive era que já pactuada com os atingidos era de correndo tudo corretamente em março a gente ter março de 2018 a gente ter o licenciamento ambiental que permite o índice das obras temos que rever isso por conta desse posicionamento que é um posicionamento legítimo a gente compreende muito bem mas aí vai envolver uma uma redução desse cronograma com relação a Paracatu de Baixo o que a gente propôs inclusive em reuniões com o Ministério Público e os atingidos de Paracatu é exatamente o mesmo modelo a Secretaria de Cidades e Secretaria de Meio Ambiente fazendo visitas inclusive já realizamos uma visita na área pretendida de Paracatu de Baixo e também a área impactada para fazermos avaliações com base nas informações que a Fundação Renova nos encaminha já fizemos um primeiro olhar inclusive demos a devolutiva para os atingidos de Paracatu de Baixo e estamos encaminhando agora na verdade solicitamos algumas informações adicionais à Fundação Renova e estamos esperando essa resposta para fazermos ainda no mês de dezembro uma outra reunião com os atingidos de Paracatu de Baixo e aí o modelo que a gente pretende é o mesmo de confecção de maquetes a partir do projeto para que os atingidos tenham a condição de fazer a devida avaliação dessa situação e o modelo que a gente pretende para a Gesteira é o mesmo um pouco mais atrasado a Gesteira na verdade existe um problema significativo em termos de aquisição da área existe pelo que a gente tem conversado existe um impasse com relação à área de interesse dos atingidos e a área que a Fundação Renova tem negociado junto ao proprietário a gente inclusive tem encaminhado conversas aí com o prefeito de Barra Longa para a gente pensar em alternativas para isso o Ministério Público Federal tem feito negociações nesse sentido também com a parceria da assessoria AIDAS que é de Barra Longa Gesteira de fato é uma preocupação que a gente tem tido ultimamente não ultimamente mas pelo andar da carruagem a gente vai mais de dois anos de desastre e a gente não tem uma definição clara do terreno ainda bom com relação aos ressentamentos é isso então a gente tem que acompanhar também outras ações de recuperação de demais infraestruturas ao longo desse trecho que é da barragem de Fundão até a barragem de Candonga usina hidrelétrica Risoleta Neves inclusive com a perspectiva avaliando a perspectiva de retorno da usina de retorno de operações da usina Risoleta Neves houve como foi citado pelo Roberto Wack algumas questões também referentes à dragagem do lago de Candonga que tudo indica que de certa forma irá prejudicar esse cronograma primeiro previsto para a recuperação da usina mas a gente ainda está acompanhando esperando as definições dos estudos que estão sendo realizados nesse momento bom isso sim para dar um exemplo do que a gente tem atuado da forma que a gente tem atuado a gente trabalha dentro da perspectiva do TETAC mas não só tem ações do governo do estado que extrapolam isso pela própria competência do governo estadual em fazer avaliações e fazer esse debate e avaliações técnicas com relação aos processos de recuperação seja ligado às questões do reassentamento seja ligado às questões de recuperação ambiental bom de um modo geral é isso mas sigo à disposição junto a Daniela também para esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado aí obrigado ok agradecemos aqui o Wesley Cantelmo e agora a nossa última escrita de mesa a Camila Brito que é membro da coordenação estadual do MAB movimentos atingidos por barragens cumprimentar a mesa aqui em nome deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos Cristiano cumprimentar todos os presentes principalmente os atingidos e atingidas que estão aqui de toda a bacia do Rio Doce não mais o microfone bom nós do MAB temos um balanço desses dois anos desse crime e infelizmente não é um balanço que podemos considerar positivo não é um balanço que a gente vem de forma tão animadora quanto alguns na mesa apresentar certos dados a gente vem dizer que existem dois anos de impunidade dois anos de direitos humanos violados então o nosso balanço é de denúncia e que aqui estão atingidos e atingidas que vão endossar o que a gente tem colocado aqui de forma geral então nós do MAB estamos desde o início em toda a bacia do Rio Doce acompanhando os atingidos acompanhando todo o processo e aí a gente questiona o papel da Fundação Renova o papel que a Fundação Renova tem desempenhado hoje em toda a bacia inclusive com 2,5 bilhões gastos e queremos inclusive descobrir aonde e eu não sei se é nas propagandas que até o doutor André mencionou aonde que estão gastos isso porque soluções de fato não existem em toda a bacia a Fundação Renova ela já surgiu de um processo autoritário sem a participação dos atingidos sem a participação do Ministério Público e se mantém autoritária a partir do momento que ela não considera os atingidos e atingidas nesse processo de resolução no processo de soluções de reparação a partir do momento que não considera a forma como os atingidos consideram que seja melhor de se atuar ela continua sendo autoritária e que para nós não serve para resolver o problema da bacia então assim a gente tem pautado que para além da indenização que eu vou falar um pouco mais sobre indenização mais na frente que queremos a indenização justa de fato queremos a reparação de todos os danos queremos ser apontados soluções de médio e longo prazo que não tem sido conversado sobre isso não tem sido falado sobre isso já foi mencionado aqui que o foco é cadastro e indenização e que também eu vou falar sobre como está isso mas que não tem se apontado não tem se discutido soluções reais de fato e também a compensação dos danos materiais e imateriais que também não é falado como compensar os atingidos por danos que a fundação renova nem a Samarco nem a Vale nem a BHP vão conseguir trazer de volta então tem todas essas questões também e aí falar sobre vários direitos humanos que foram violados estão sendo violados na bacia do Rio Doce e que dois anos dois anos depois de estar aqui fazendo essa denúncia é algo extremamente grave por não ter sido nem apontado como resolver primeiro a questão da moradia que acabou de ser comentada a questão da moradia está sendo violado o direito humano da moradia para as comunidades de Bento Rodrigues Paracatu de Baixo e Gesteira o que tem é incertezas o que tem de concreto de fato é o povo sem participar o povo colocando inclusive terrenos escolhidos que nem tem água como fazer uma proposta de terrenos assim Bento Rodrigues já foi escolhido local porém não tem um tijolo construído na nova Bento Rodrigues que foi colocado e até então foram gastos 44 milhões de reais mas queremos saber em que também seria nos gastos de moradia porque não tem nada construído em Bento Rodrigues e a Fundação Renova aponta que na nova Bento Rodrigues vai ficar pronta em 2019 4 anos para se construir um reassentamento é o tempo gasto para se construir uma das a maior barragem hidrelétrica totalmente brasileira que é a barragem de Belo Monte é o mesmo tempo 4 anos para se construir nós do MAB já construímos o reassentamento em menor tempo e o interessante disso é que os DICS S3 e S4 colocados supostamente para estabilização de rejeitos foram construídos em tempo recorde então como que para isso para inclusive pegando propriedades já atingidos Bento Rodrigues o DICS 4 como que para isso é extremamente rápida a solução extremamente eficiente a Fundação Renova a Samarco a Vale a BHP se construir e deixar tudo pronto e para construir o novo reassentamento não existe essa mesma eficiência então denunciar isso inclusive dá como exemplo dos direitos humanos violados que não é só na construção dos reassentamentos mas que hoje também os atingidos de Bento que estão em casas alugadas vivem um verdadeiro dilema porque as casas no contrato não podem ser mexidas e as casas estão todas tendo vários problemas de manutenção além disso está aqui o senhor Afonso ele é ali de uma comunidade a dois quilômetros de Barra Longa ele está presente aqui hoje e ele teve a casa interditada a casa uma parte foi destruída a casa balançando teve a casa interditada e a Fundação Renova não deu um auxílio emergencial para ele a Fundação Renova não alugou uma casa não paga aluguel para ele exatamente ele está aqui ele está aqui não paga ele não paga o aluguel para ele ele não recebeu o auxílio de manutenção então assim é um verdadeiro descaso que tem colocado lá ele é um exemplo mas poderiam citar vários aqui em 10 minutos infelizmente não tem como expor todos os problemas que existem na bacia do Rio Doce hoje e aí avançando aqui a gente tem atingidos e atingidas que foram atingidos e atingidas duas vezes que são os atingidos ali da barragem de Candonga a barragem de Risoleta Neves porque primeiro se construiu a barragem e deixou um passivo lá de problemas que não foram solucionados e depois veio esse crime o rompimento da barragem de Fundão e eles foram novamente atingidos essa população não está sendo reconhecida tem comunidades tradicionais que não está se lidando com as comunidades tradicionais da forma que você deveria relacionar os garimpeiros os pescadores não está lidando dessa forma enquanto isso a barragem de Candonga já foram gastos 280 milhões então aí está colocada as prioridades que tem se dado na resolução dos problemas para a barragem de Candonga já tem destinado 280 milhões o problema está quase resolvido foi falado inclusive que meio do ano que vem está pronta já resolveu aqui e aí a gente quer saber dos atingidos e atingidas ali da barragem de Candonga duas vezes atingidos como que resolve assim como atingidos da barragem de Amorés ali no leste de Minas que também são atingidos duas vezes e também tem vários problemas não são reconhecidos nem a silagem dos animais chegou lá para essa população continuando os direitos humanos violados é até interessante que o presidente da Fundação Renova o senhor Roberto Vag colocou sobre a angústia dele e eu acho interessante ele usar essa palavra usar esse sentimento angústia sendo representante de uma empresa uma fundação teoricamente deveria resolver o problema e que faz isso de uma forma muito mal feita angústia é do povo atingido que essa angústia vira até indignação e é esse sentimento que a gente vem falar hoje e sobre essa questão da estabilização das margens eu acho que precisa fazer uma análise muito séria e profunda sobre isso que foi proposto porque a gente falou várias vezes aqui sobre a questão das chuvas e o retorno da lama para o Rio Doce então estabilizar nas margens e a população atingida que mora ali na beira dessas margens o que vai fazer com elas quanto tempo vai demorar para resolver o problema estabilização do solo recuperação do solo e essa população ali nas margens fazer o que porque ela vai ali continuar convivendo com a lama como acontece há dois anos então fica aí uma pergunta assim não temos dúvida que a Fundação Enova tem relação direta com a Samarco a Vale e a BHP Billington então só endossando aí também o que já foi comentado então assim a gente acha que deveria de fato construir um plano de recuperação de toda a Bacia do Rio Doce social e ambiental que inclua os atingidos na recuperação ambiental sem os atingidos na recuperação ambiental ela não vai acontecer não adianta então que existe um plano de desenvolvimento de fato e que inclua os atingidos nisso porque realmente das coisas que foram colocadas aqui não existe legitimidade da Fundação Enova cumprir esse papel realmente assim seguindo os direitos humanos violados eu acesso a água de qualidade e aí foi falado sobre o retorno das condições anteriores do Rio Doce eu não preciso dizer o tanto que isso é absurdo e que é claramente é evidente chegar no Rio Doce de fato não tem as condições o retorno das condições anteriores não tem laudo que vai conseguir convencer ninguém de que o Rio Doce voltou às suas condições anteriores a potabilidade da água é uma questão a água tratada ela é potável a questão da água gente a água potável se diz água potável a gente aprende na escola lá na aula de ciências que a água ela tem que ser sem cheiro sem cor e sem gosto a gente aprende lá na aula de ciências lá atrás então quando atingido ele não confia na água não é por uma crença injustificável é algo material a água tem cheiro tem cor e tem gosto a água hoje tratada da bacia do Rio Doce é assim que ela é apresentada para os atingidos e mais do que isso o povo sente na pele os efeitos dessa falta de tratamento da água na bacia do Rio Doce porque tem provocado dores no estômago em primeiro momento manchas queda de cabelo pode ir na bacia do Rio Doce onde o povo consome essa água o que está acontecendo então assim isso para um longo prazo pode causar doenças neurológicas graves é isso que a gente tem colocado essa água a potabilidade dessa água na bacia do Rio Doce que não existe vai gerar daqui 10, 20 anos problemas sérios de saúde em toda a população e que não se conversa sobre isso existem laudos independentes da água por essa cidade da assistência técnica nessa região onde tem água tratada ali Cachoeira Escura Governador Valadares que inclusive é a maior cidade atingida da bacia do Rio Doce e Colatina que tem essa água tratada e fazer realmente um lado dependente da assessoria técnica que vem aí que nós conquistamos inclusive mas que tem um lado independente porque o povo sente na pele que ela não não é potável o povo não aceita e não confia por condições reais e materiais é isso importante deixar claro e assim já estendendo o problema da saúde que eu já mencionei que tem essa questão da água então é colocado o problema da saúde em torno da água mas o problema da saúde de uma forma geral na bacia do Rio Doce é algo muito grave além disso além dessa questão da água a gente também tem problemas psicológicos de todos atingidos e atingidas em toda a bacia a gente tem o surgimento e a piora de problemas respiratórios inclusive atingidos das margens que aí a proposta é que se mantenha a lama lá então assim problemas respiratórios que estão sendo agravados por conta dessa lama que fica ali e os atingidos acabam convivendo com ela os profissionais de saúde de toda a bacia também não estão preparados para lidar com um problema tão novo existem laudos dos médicos que falam afirme a relação que existe então é algo que a gente tem que descobrir a relação das doenças que existem hoje na bacia do Rio Doce com o crime que aconteceu porque do nada aparecem novas doenças do nada assim há dois anos acontecem doenças na bacia do Rio Doce e a gente não tem como comprovar a relação delas com esse crime fora isso também o aumento do número de dengue zika chikungunya na bacia do Rio Doce que a Fundação Renova também ignora e diz que não tem relação mas só pegar os registros de casos inclusive Barralonga é um exemplo antes tinha três casos de repente tem 450 casos de zika em Barralonga e isso não tem relação com o crime então é outra questão e o surto de febre amarela que aconteceu e que todas as cidades que evidenciavam isso estão ali na beira da bacia do Rio Doce e que não tem nenhum registro oficial de relação então são questões para a gente refletir essas denúncias que a gente está fazendo e por tudo isso colocado a gente não tem de fato a participação dos atingidos no processo e a participação é um outro direito as pessoas têm direito de decidir sobre o seu futuro sobre as suas vidas a participação é um outro direito humano violado na bacia do Rio Doce já foram gastos 14 milhões no programa de diálogo social da Fundação Renova e que simula uma participação porque ela de fato não acontece é isso que tem dado e aí a gente tem por exemplo o processo da matriz de danos que foi construída e que os atingidos foram escolhidos pela própria Fundação Renova ou indicados por fundações que ela por órgãos que ela já chegou a mencionar e que não foram os atingidos que escolheram seus próprios representantes para desenvolver a matriz de danos então não existe participação de fato existe lista de presença que roda em reuniões que não resolvem nada e que legitima esse programa mas que de fato ele não acontece a informação não chega aos atingidos não são todos atingidos do bacia do Rio Doce que tem que participam do diálogo social com a Fundação Renova que sabem o que é a Fundação Renova sabem entendem os programas da Fundação Renova que estão participando do processo de indenização por exemplo e conhecem a fundo o que é a indenização e onde ela vai levar a informação não chega não chega também não chega pela mídia então é outro direito humano violado direito à informação e aí assim sobre o papel da justiça já foi comentado sobre alguns processos em que se minimizou os prejuízos atingidos que poderia ter dado mas aí relembrar também que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez um acordo com a Fundação Renova para lá em Governador Valadares pagar mil reais para os atingidos a gente está entrando no processo na justiça contra a Fundação Renova para receber a indenização da água e teve um acordo na justiça para receber também mil reais sendo esse valor realmente risório diante do que que foi o prejuízo ali naquele município então assim a gente precisa que de fato tanto o Estado as prefeituras que também não cumpriram o papel que deveriam cumprir em toda a bacia a justiça ela seja realmente garantidora dos direitos atingidos não negociadora então a gente precisa garantir os direitos atingidos e precisa que o Estado a justiça faça parte disso garanta isso e aí mencionar também sobre o que é a Fundação o que simboliza a Fundação Renova hoje em toda a bacia que tem ganhado grande poder econômico e político poder econômico que está aí para gerir 20 bilhões de reais para reparar todo o dano e poder político que consegue influenciá-la na ponta em todos os lugares influencia prefeituras influencia órgãos influencia os atingidos então todo esse poder questionar todo esse poder que está colocado para a Fundação Renova hoje inclusive isso de fazer propaganda dos direitos fazer propaganda das obrigações dela isso não existe então assim até questionar sobre essa prática de empresa que existe não tem não tem intenção de lucro mas se faz propaganda do que ela é obrigada a fazer então realmente não dá para entender o que é e questionar também isso nesse todo esse tempo o povo esteve organizado esteve em luta o povo de fato nessa busca de entender seus direitos de lutar pelos seus direitos a única coisa que garantiu até hoje o que teve de avanço na Bacia do Rio Doce foi de muita luta não foi por nenhuma boa vontade foi muita luta que o povo conquistou até hoje que tem e que é muito pouco diante do tempo que tem dado aí mas que nesse processo também de luta teve também muita criminalização criminalização do povo atingido criminalização da militância de movimentos atingidos para a barragem todos nós estamos processados na Bacia inteira pela Vale teve processos contra atingidos em todos os locais então criminaliza a luta e essa luta é em resposta porque ninguém pediu para a lama chegar ninguém pediu para acontecer o que aconteceu e em resposta na busca por direitos e que a manifestação se manifestar é um direito na busca por seus direitos o povo atingido está sendo criminalizado existe uma perseguição ao povo atingido organizado em movimentos atingidos por barragens inclusive para vir para cá iriam vir 15 pessoas de Pedra Corrida e que circulou um boato na comunidade Pedra Corrida Distrito de Periquito circulou um boato na comunidade que atingido que tivesse no MAB poderia perder o cartão esse cartão que é do verbo manutenção e assim existe essa e aí eu já tinha até acabado isso só esse era um balanço de um ano que isso acontecia na nossa marcha teve toda uma marcha de um ano foi a bacia inteira que foi divulgado isso fique em casa porque nós vamos entrevistar para poder não ir para a nossa marcha de regência mariana que fizemos e aí agora novamente retornando isso esse boato acontecendo e as pessoas desistiram porque ficaram com medo porque não tem a informação de que o cartão elas não vão perder por conta disso e que se organizar no movimento social é um direito humano e a gente gostaria que isso fosse muito respeitado porque os atingidos têm direito de se organizar no MAB e qualquer outra organização mas que nós estamos presentes lá para organizar o povo e fazer a luta então existe essa perseguição aos atingidos o cartão esse cartão a verba de auxílio e manutenção por todo esse tempo foi usada para perseguir para manipular para virar moeda de troca com os atingidos os direitos atingidos por todo esse tempo foi isso que aconteceu esse medo do povo de estar recebendo o cartão e ir para a luta posso afirmar para todos de que isso não pode acontecer e que nós vamos lá em pedra corrida era para eles virem aqui e que nós vamos lá em pedra corrida para falar para denunciar isso tudo e vão continuar denunciando isso que não é oficial isso aí fica embaixo dos panos a gente não consegue comprovar isso que acontece essas denúncias que fazem de onde vem mas que acontece nós estamos aqui para denunciar aí assim tem muitos atingidos que não foram reconhecidos em toda a bacia muitos e tem presentes aqui inclusive pescadores de barranco que estão vendo o dilema agora porque a última resposta da Fundação Renova é que ainda está se formulando como que vão fazer para essas pessoas comprovarem que são pescadores e pescadoras dois anos depois ainda estão vendo como que vão fazer para essas pessoas comprovarem que pescavam ou não então estão aí sem direitos reconhecidos sem um cartão e ainda nessa luta assim como outros ilheiros assim como barraqueiros que vendiam ali na beira da BR-381 vários alimentos e que hoje não são reconhecidos areeiros balseiros muitos atingidos muitos ali na na Foz que a gente tem também os mais visqueiros temos os surfistas não são reconhecidos como atingidos e que estão aí na luta assim então são muitos ainda para se reconhecer que em dois anos deveria estar sendo deveria estar muito mais avançado o processo e não está devido a morosidade da empresa devido a morosidade da Fundação Renova também em concluir e executar os seus programas e aí sobre a indenização sobre o PIN Programa de Indenização Mediada a gente considera uma grande armadilha aos atingidos devido às suas cláusulas abusivas e à não garantia de indenização justa o que tem sido apresentado para os atingidos hoje é um valor muito baixo muito aquém do que realmente os atingidos têm direito então é uma armadilha para o povo atingido a gente tem denunciado isso até a sua própria mediação que é mediada pela funcionária da própria empresa paga pela própria empresa então que ela controla ela faz toda a proposta o atingido aceita se quiser se não quiser entra na justiça então assim não é um programa que tem de fato trazendo para a gente uma indenização justa e uma negociação séria e equilibrada na verdade ali em Mariana e Barralonga a gente tem assessoria técnica que consegue acompanhar os atingidos o resto da bacia ainda está por vir então durante todo esse tempo toda a negociação feita toda a relação entre os atingidos e a fundação renova na bacia foi absolutamente desequilibrada é isso que tem colocado e que a gente pretende superar isso com a vinda da assessoria técnica que é essencial que os atingidos estão até com cartaz colocando isso aqui exatamente então é isso assim só colocar essas questões são muitos os direitos violados na bacia do Rio Doce a gente fala sobre crime e não é só nós que estamos falando a gente já o Ministério Público colocou aqui a Polícia Federal colocou já se concluiu o inquérito e é crime porque já está concluído a gente já sabe eles sabiam que iam romper e deixou assim mesmo então continuamos denunciando o crime disso e toda vez que se fala evento acidente desastre é uma forma de minimizar a interpretação das pessoas do que aconteceu de reduzir o que realmente foi que foi um crime vidas foram mortas inclusive foram 20 não foram 19 foram 20 porque teve um aborto que foi provocado na lama isso é importante considerar também e que a gente está denunciando também essa impunidade esses dois anos ninguém foi preso e tantos direitos tantas denúncias que a gente tem para fazer tantos direitos que a gente tem que conquistar aí ainda mas o povo está em luta está organizado e que nós vamos aí continuar com esse nosso empenho de estar denunciando mas também buscando nossos direitos é isso muito obrigada águas para a vida ok vamos passar para a fase das inscrições as inscrições já chegaram aqui à mesa a mesa a mesa a mesa Obrigado. 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 Está dando palma para o Pippino? Oi. Bom, aqui temos as inscrições e tem uma pergunta que chegou por escrito para o doutor Roberto. A pergunta é por que a comunidade do Gesteira está tomando água contaminada? E por que não ligaram o Poço Artesiano? E por que não compraram o terreno da Gesteira? Tem essa pergunta e as inscrições. Para fazer uso da palavra, está escrita Simone Maria, atingida moradora de Barra Longa, e depois a Roselene da Silva. A Simone pode usar para nós aquele microfone ali no meio do plenário. Boa tarde, meu nome é Simone, sou atingida pelo crime da Samarco em Barra Longa e em Gesteira. Vou aguardar o Roberto responder a pergunta lá sobre o reassentamento e sobre a água. Não, porque vai responder no final, vai fazer as intervenções e no final eu vou pedir os membros da mesa que tomem notas para no final fazer uma última rodada. Estou aqui hoje para dizer que a Renova é uma farsa, a Renova é uma máquina de lavar dinheiro, a Renova vem atuando nas comunidades, nós somos torturados todos os dias pela Renova, a Renova engana as pessoas, coloca, como já foi dito aqui hoje, propagandas enganosas lá no site delas, é uma vergonha, eu gostaria que ele levantasse a cabeça para nos ouvir, por favor, que é a nossa vez de falar, entendeu? Tenha pelo menos um pouquinho de respeito com nós atingidos, não, por favor, levante a cabeça. Tem dois anos que vocês estão fazendo isso conosco, nós estamos cansados de ser enganados e vocês virem aqui dizer mentira, que está tudo bem nas nossas comunidades, chega! Nós estamos aqui hoje querendo solução, agora conta você dizer que Barralonga é um modelo, modelo de quê? De injustiça? De doenças? De pessoas que estão com problemas mentais? É uma vergonha, porque a Renova é farsa, foi criada sem a nossa participação, é um absurdo você dizer isso, tá? Tenha coragem de dizer a verdade, que vocês, que nós estamos maltratados por vocês, torturados é a palavra que eu tenho para dizer, que pode perguntar qualquer atingido que estiver aqui, que nós estamos torturados por vocês. A representante da saúde, que é a Albanita, que eu conheci por acaso, disse para mim, que eu fui lá no escritório exigir medicamento, gente, porque eu tenho uma filha, que ficou doente por causa da lama. A minha filha tinha menos de um ano de idade, tem dois anos que ela sofre com problema respiratório, problema de pele, não é só a minha filha, tem outras pessoas na cidade doente, e nós fomos maltratados quando nós vamos no escritório pedir solução, porque é obrigação deles arcar com o crime. Nós não pedimos lama, ninguém perguntou, ligou nas comunidades perguntando se queria que a lama chegasse na nossa comunidade. Então nós estamos aqui para dizer que chega dessa farsa da Renova. É um absurdo isso. Vocês colocam aquelas propagandas enganosas, que eu fico indignada, quando eu vejo lá no site, vocês colocam que está fazendo e acontecendo. Isso é mentira, gente. Nós estamos aqui hoje para dizer que é mentira. Isso é farsa, tá? A Renova está lavando dinheiro. A Renova vai lá nas ruas, faz uma rua mal feita, que faz de manhã, quando é de tarde, está lá refazendo de novo. Isso está indo para a conta dos atingidos, como o dinheiro gasto dos atingidos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Agora, quanto à Secretaria da Cidade, nós não fomos ouvidos, nós não fomos convidados, nós entramos por acaso nessa reunião que vocês fizeram. Nós não fomos convidados, nós não temos esse diálogo com vocês, gostaríamos que tivesse. Entendeu? Vocês não nos convidaram. Entendeu? Nós chegamos por acaso nessa reunião. Entendeu? Então, eu gostaria que você dissesse a verdade, que não tenha esse diálogo, que nós não fomos convidados, porque a maioria das reuniões são feitas com a Renova, prefeito e atingido, nunca é convidado. Quando nós vamos em alguma reunião, nós invadimos, nós chegamos, porque nós necessitamos de resposta, nós estamos cansados. Agora, eu vou voltar a dizer, quando ele disse que Barralonga é modelo, eu estou morando numa casa, gente, escorada por madeira, que corre risco de cair em cima de mim a qualquer momento, com a minha família. Eu tenho dois filhos. Que modelo é esse que tem em Barralonga? Que modelo de ação de Renova? Que diálogo que tem da Renova? Entendeu? A minha casa está lá, escorada com a madeira, meu marido trabalha no serviço pesado e ele não dorme à noite, porque ele tem que vigiar os filhos dele e dormir, porque à noite a casa fica estalando e está correndo risco de desabar a qualquer momento. Que diálogo é esse? Que modelo que tem em Barralonga? Eu gostaria que ele respondesse que modelo que é esse. Então, não é só a minha casa, nós temos outras casas, a mesma situação em Barralonga. Tem pessoas que vão ser despejadas porque não foi reconhecido como atingido. Está ali, dia 31, ela vai para a de Badaponte com os filhos dela? Tem dois anos que o marido dela está desempregado, ela não tem condições de pagar salário. Que modelo é esse que a Renova está fazendo em Barralonga? Eu queria que ele respondesse, tivesse a coragem de responder, porque nós somos maltratados, humilhados. Quanto à Albanita, eu comecei a falar e não terminei, eu fui no escritório e exigi o medicamento da minha filha. Ela perguntou, você tem prova que a sua filha está doente por causa da lama? Pois eu tenho, eu não tenho um laudo, eu tenho vários laudos. Entendeu? E ela falou assim, é muita infelicidade sua que você seja tão atingida. Isso é um absurdo, gente. Agora, quanto ao rejeito, o rejeito em Barralonga, subiu morro, gente. A Samarco, irresponsável, junto com o prefeito passado, pegaram a lama, colocaram nos caminhões e levou para a rua. Os calçamentos saíram para rodar na cidade de Barralonga. Não existe... Conclui, Simone. Peço para concluir. Então, nós queremos que ele responda, que ele tenha coragem de dizer. E eu vou entregar um documento para vocês e eu quero que ele dê o prazo, que ele vai falar comigo, enquanto o dinheiro vai responder, ou ele vai esperar eu morrer e entrar nas mídias. Porque depois que nós morrer, minha família morrer, não precisa de nada ser feito mais, não. Eu quero a resposta dele hoje. Eu vou entregar esse documento agora. Ok, obrigado. Está bom. Ok, obrigado. A Roselene da Silva, que é atingida moradora de NAC, e depois a Rafaela Pereira. Primeiro, cumprimento todos com boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Roselene, venho aqui representando o NAC e todos os atingidos da bacia do Rio Doce, de Minas Gerais. Você, Rafaela? Eu não vim aqui, eu vim para denunciar mesmo. Porque a Samarco e a BHP e a Vale são os únicos culpados de nós estarmos aqui hoje. Deixamos o filho, deixamos o pai, deixamos a mãe, tudo para trás, para poder a gente vir aqui recorrer ao direito que são nossos. E, mesmo assim, nós ainda somos culpados por eles. porque, no dia 15, estávamos todos nós quietinhos na nossa casa e a lama passando, e eles bem tranquilos, comendo, bebendo, e agora, hoje, todo mundo está passando necessidade, outros precisando de local para viver, outros mortes, mortes, né, tivemos muitas mortes, 20 pessoas morreram, né, em decorrente desse acontecido. Então, eu estou clamando por justiça mesmo. Peço a todos os deputados que nos ajudem, que nos apoiem, porque o ano que vem é ano de eleição, é ano de todos que estão na nossa porta. Então, vocês lembram disso, pelo amor de Deus, e dê uma força para esse povo que nós precisamos de vocês, e vocês precisam de nós. Só isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, Rosilene. Está escrita agora a Rafaela Pereira, e depois o Afonso Miguel. Eu cumprimento a todos da mesa. E, quando o promotor de Mariana, ele falou a respeito que uma pessoa tinha chamado os atingidos, de aproveitadores, isso faz a gente lembrar que o funcionário da Renova, lá na nossa cidade, na nossa região, falou que esse cartão emergencial, ele não é um Bolsa Família. Não é que a gente quer esse cartão para a vida toda, mas que a gente deseja que tudo que a Samarco cometeu esse crime, ele seja reconstituído, recuperado o nosso rio, recuperado as casas das pessoas de Bento Rodrigues, Barralonga, toda a bacia do Rio Doce, seja recuperada. E, também, o funcionário também da Renova, ele teve o absurdo de falar que vão indenizar os gatos pingados. Os gatos pingados, para nós, são as pessoas que eles já indenizaram, porque, até hoje, pouco se fez, a Renova pouco se indenizou os atingidos. E, na nossa região, a gente tem os agricultores, temos os ilheiros, temos pescador profissional, com a carteira, há mais de 25 anos, que, até hoje, não foi indenizado, não recebeu esse cartão emergencial. Há pouco, foi no meio do ano, em julho, para agosto, nesse período, que ele recebeu o formulário. Uma pessoa que tem a carteira, que é profissional, que, quando a gente se reúne com eles, eles falam que estão indenizando os profissionais primeiro. E, até hoje, ele não foi indenizado. E, lá, também, tem os barraqueiros, tem as pessoas de barranco, tem os agricultores, os ilheiros. Até hoje, nada se fez. E, também, eles falam que estão estudando o meio de indenizar os barraqueiros. A gente entende que eles não são considerados como atingidos. Mas, como que eles não são, se eles dependiam dos pescadores, muitos deles eram pescadores e vendiam peixes, frutas, nas margens da BR. E, eu quero perguntar ao presidente da Renova por que, até hoje, não apareceu, não foi entregue para nós, para os atingidos, lá em Periquito, o Laudo Cacopasa enviou para a Fundação Renova que foi negado o direito deles receber a indenização da água. Lá, eles não dependiam do Rio Doce, não faziam a capacitação direta do Rio Doce, mas eles dependiam da represa. E, quando a represa secava, que era no período da seca, que foi quando houve esse crime, eles pegavam a água do Rio Doce, abasteciam a represa e faziam o tratamento. E, hoje, não se pode fazer isso, porque a água está contaminada. E, eu trouxe aqui comigo essa água que eu vou deixar com vocês na mesa para vocês verem, que essa água aqui é de um poço que está a mais ou menos uns dois quilômetros de distância do Rio Doce e ela está contaminada. E, eles falando que o leito do rio não está contaminado, que, há pouco tempo, saiu uma matéria dizendo que o leito do rio não estava contaminado. E eu vou mostrar... Ela é de que dia, Rafaela? Foi terça-feira de manhã que a gente tirou que a gente estava vindo para cá. A gente pegou essa água do poço e vou mostrar para vocês o cheiro que está essa água. Então, tem pessoas consumindo, irrigando plantações com essa água, porque a Fundação negou esse direito da indenização de água para o Periquito. Ok. Pode trazer aqui para nós. Obrigado. 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 Enquanto isso, eu quero convidar o Afonso Miguel, atingido, morador de Barra Longa e depois será o Anderson Carlos. Boa tarde. Meu nome é Afonso. Uma correção aqui. Não é Afonso Miguel, é Afonso Simeão. Eu venho dizer para vocês que eu moro abaixo de Barra Longa a 12 quilômetros. e minha casa foi abalada pela enchente, pela lama. Então, a Sinergia esteve lá, fez o acompanhamento e chamou o técnico da Vale, da Samarco, interditou a casa e dizendo que eu não podia ficar morando na minha casa. Eu mudei para Barra Longa. Mas com quem paga aluguel? Era do meu bolso. Eu estou pagando até hoje. agora, mês passado, a Renova, a fundação, me mandou um convite para ir lá, fui lá, dizendo para mim que vai pagar o aluguel a partir de outubro. Agora, dois anos se passaram, que dia? Eu estou vendo de quê? Com meus próprios recursos. E minha renda foi para onde? Agora, o meu reconhecimento está onde? É assim que a Samarco faz, assim que a Renova está fazendo, continua fazendo. Fizeram um convite para a gente ir a uma reunião deles para falar sobre os agricultores e produtor rural. Chegou lá, botaram a indenização para os produtores e agricultores num teto de 16 mil reais. A Renova colocou esse teto. Isso que é o teto máximo. é um desrespeito a um produtor, a um agricultor. Porque de lá que saem os alimentos para sustentar a família desses covardes aí, que são covardes. Viu? Olha bem para mim. Eu sou um homem digno, eu sou pobre, eu sou rico, que fico aproveitando dos coitados da pequena roça lá, atropelando eles, igual vocês estão fazendo atropelando o direito de cada um de nós. Vocês prestem bem atenção no que vocês estão fazendo. Depois, vocês vão dizer assim, esse é um badeneiro, esse é um bangoceiro. Não, vocês que procuram fazer, que a gente faça isso com vocês. Muito obrigado. Ok, agora o Anderson Carlos, morador também de Barralonga, e depois a Letícia Faria. Boa tarde, sou o Anderson Carlos. Gostaria de saber do presidente da Renova aí, questão do rejeito que está lá no Parque de Exposição, que você entra no site da Renova e está lá que o Parque de Exposição está, bem dizer, feito, pronto, o campo também. E até hoje não foi feito quase nada lá, e tem muito rejeito lá ainda. Eu queria saber dele o que ele iria fazer com esse rejeito, se esse rejeito vai ser tirado de lá, e questão também da água contaminada, porque eu tinha foto no meu celular, não tem aqui, porque saiu. Tinha foto de peixe morto da beira do rio. Essa semana, que eu fui lá embaixo e tirei fotos com essa chuva que deu, e não adianta falar que a água não está contaminada. Eu gostaria de saber até quando vai ficar nessa situação. Quero saber dele se vai ficar nisso para sempre, se vai esperar acontecer mais um desastre ambiental, mais um, como posso dizer assim, mais um crime. Porque um crime já foi feito, mais de um, vários. E outra, questão também das multas que foram aplicadas para eles até hoje e eles não pagaram nenhuma. Eu queria saber como vai acontecendo essa parte e o que ele tem a dizer para a gente. Porque ninguém aqui é criança, todo mundo já é bem adulto, ele sabe muito bem o risco que essa marca mesmo, eles assumiram e continuam assumindo. E não adianta ficar querendo cobrir o sol com a peneira, porque não vai adiantar. Então, simplesmente, essa é a resposta que a gente quer. e tem pessoas que estão passando necessidade. Eu acho que ele não sabe o que é passar necessidade. Passar fome, eu acho que ele não sabe. Capaz que ele chegue em casa, é bife melanesa, é vinhozinho, é tudo. Aí ele tem que passar, eu acho que ele tem que, um dia, tem que viver na casa de uma pessoa humilde para ele ver o que a pessoa passa. Para ele ver o que a gente, trabalhador, igual eu, que estou desempregado, já vai fazer dois anos, estou desempregado, e eu até hoje não arrumei esse serviço. Por quê? Por incompetência deles, porque tem empresa que está indo para lá, está ficando três meses, está contratando a gente, assim, com um mês de serviço, manda todo mundo embora e fica lá, só dinheiro rolando lá para a empresa e a gente fica desempregado. Aí eu queria saber dele o que ele vai resolver a questão dessa parte e do rejeito lá, porque eu acho que o correio não vai ficar o rejeito lá no parque, porque lá eles fizeram um depósito de rejeito. Para que eles fizeram esse depósito lá? Só me responde. Tinha outro lugar, tinha o terreno do tal do João Chichico, que eles pagaram um preço bem alto nele, que era para colocar o rejeito. E colocou. Só que o resto, o começo foi jogado no parque e lá foi deixado. Aí é coisa entre eles e o prefeito de Barralonga. Eles só têm que resolver e dar uma opinião correta para a gente. Obrigado. Ok, obrigado. Agradeço o Anderson. Agora sim a Letícia e depois a Ida Anacleto. Boa noite. Eu sou Letícia, moro em Mariana, sou militante do MAB. E eu queria primeiro dizer que é uma vergonha depois de dois anos não ter nenhuma casa construída em Mariana. É uma vergonha. A própria Renova, nas suas ações de propaganda, divulgou há um ano atrás que o terreno de Nova Bento Rodrigues estava comprado e até hoje não tem um tijolo, não tem nada feito no terreno. É uma vergonha depois de um ano de terreno comprado, divulgado pela empresa, não ter nada feito. Não há justificativa para isso. Nenhuma. É outra vergonha que a Renova, em janeiro deste ano, divulgou também na sua propaganda que a comunidade de Bento Rodrigues teria escolhido a poligonal de onde vai ser construída a nova comunidade de Bento Rodrigues e que ela errou seis meses, seis meses de erro e agora a comunidade tem que escolher isso novamente. O que a Renova divulgou em janeiro que estava escolhido na sua publicidade como algo que estava sendo feito pela fundação, muito bem feito. e teve um erro. A Vale e a BHP Bilton são as duas maiores mineradoras do mundo e não deram conta em seis meses de construir um projeto certo para uma comunidade de 300 famílias. Então é um absurdo, isso é inaceitável. E agora a comunidade perdeu seis meses de debates para voltar a debater isso e ter que esperar o licenciamento para março de 2018. Então é uma vergonha, não há justificativa para isso. É uma outra vergonha que dois anos depois, tido uma reunião ontem com o Paracatu de Baixo, que o representante da Fundação Renova vem dizer que ainda não está finalizada a compra de todos os terrenos para o Paracatu de Baixo. E ainda vem com o papel que está aqui na minha mão, com os prazos para 30 de novembro, sendo que ontem era 5 de dezembro. E nós tivemos que perguntar, é 30 de novembro? Então vocês já compraram? Ah não, está errado o prazo. É 20 de dezembro agora, não é mais 30 de novembro. Mas pronto, está dito na reunião, está resolvido e o povo tem que esperar. Então é uma vergonha, e é uma vergonha que essa marca, a Vale e a BHP, não deram conta, política, técnica e financeira, de construir nenhuma casa em Mariana, mas deram conta de construir quatro DICs e duas novas barragens para essa marca voltar a operar, que é o que nós vamos discutir amanhã lá em Mariana. Então, decisão política de fazer alguma coisa, dinheiro para fazer, tem. Agora, o que é que está sendo decidido para ser feito? Aí que está a questão. E é uma outra vergonha para nós que a Semad venha se reunir com a comunidade de Paracatu de Baixo para ousar propor que a comunidade volte a morar na área por onde a lama passou. Uma área de risco que está debaixo de quatro DICs e de duas novas barragens que essa marca está construindo e onde tem rejeito acumulado. Que mesmo que a Fundação Renovo tire o rejeito, o que não está certo ainda, vai ter contaminação do solo e da área ao redor para todas as casas serem lá ou mesmo que sejam as áreas comunitárias. É um absurdo o governo do Estado propor que a comunidade volte para uma área de risco na beira de um rio que está contaminado, que não existe mais como a comunidade usava antes e que pode ter também a ação de enchentes como já foi dito em outros lugares. Então, isso também é uma vergonha. A gente espera que essa proposta está por escrito para a Renove para a Comissão de Atingidos, que essa proposta seja repensada pelo governo do Estado. De propor que há alguma possibilidade da comunidade de Paracatu ser feita em área de risco, onde a lama já passou. E é uma vergonha um caso que lá nas comunidades já virou caso de chacota. Tem uma casa que a família aceitou demolir a casa antiga em outubro do ano passado, enquanto nós estávamos na Assembleia de Acionistas da BHP Bilton em Londres, com a filha da dona da casa lá em Londres. A família aceitou demolir a casa para onde a lama passou. Então, desde outubro do ano passado, a família está em acordo com a Fundação Renova de construir a casa no mesmo local onde a lama passou, na área de risco também. Em setembro, começado este ano, quase um ano depois da negociação iniciada, começou-se a construção da casa e, até hoje, com 30 homens trabalhando nem a base da casa construída. Então, eu gostaria de perguntar quanto é que vocês estão gastando nessas obras que não saem do papel. Há outras casas com terraplanagens feitas, nas áreas também, nos mesmos terrenos por onde a lama passou, e que as pessoas estão angustiadas porque, depois da terraplanagem, nada foi feito. e essa casa, a família não sabe mais o que fazer porque apostaram que construindo o mesmo local ia sair mais rápido. Depois de um ano de negociação, tem quatro meses que há pessoas trabalhando, há pessoas empregadas, há gasto da Fundação Renova com isso, e não há casa, não tem nenhuma parede começada na casa. Então, os pedreiros da região, os parentes dessa família que são pedreiros, dizem isso em todas as reuniões e não há respostas sobre isso. Então, a gente também queria perguntar, inclusive, que o que for gasto com essa casa, porque está sendo gasto, vai ser gasto com todas as outras casas, todas as outras casas que vão ser construídas. De fato, para ser construído. Em Barralonga, em Mariana, há casas reformadas, em Barralonga, como o Roberto disse que é um modelo, há cerca de 100 casas reformadas em Barralonga pela Fundação Renova, e a maioria está com trincas. Eu fui numa casa, na zona rural de Barralonga, que todas as paredes têm pelo menos três trincas. O fogão a lenha, a Renova não deu conta de refazer um fogão a lenha. O fogão a lenha não funciona. Colocou cerâmica antiderrapante no fogão a lenha. A massa do fogão a lenha vai para cima das pessoas. Isso é uma reforma feita pela Fundação Renova. Um caso. Tem vários outros, no centro da cidade de Barralonga, inclusive. Então, onde é que está aí esse dinheiro? Porque isso é aplicação de recurso para outro lugar. Porque não foi gasto o dinheiro necessário com essas casas para a reforma ter ficado tão ruim. A casa está lá sendo construída com gente trabalhando todo dia, não há avanço na casa. Então, isso é brincar com a cara dos atingidos. É achar que os atingidos são coisas e não gente que tem direitos e que tem vontades. Então, dizer isso e dizer que também sobre o licenciamento, não poderia deixar dizer aqui com a presença da Semad, nós entendemos que o licenciamento ambiental é falho do processo de retomada dessa marca. A Cava de Alegria Sul, onde vai ser disposto o rejeito por pelo menos cinco anos, como está colocado no EIA, ela pode atingir a sub-bacia do Rio Piracicaba e não há audiência nessas regiões. Então, a Cava de Alegria Sul está próxima ao Rio Piracicaba, nos estudos de impacto ambiental está claro que ela está na sub-bacia do Rio Piracicaba e não há uma audiência pública nessas regiões, nem em Rio Piracicaba, nem em Catas Altas, nem em Alvinópolis. E, se acontecer alguma coisa ali, vai para o Rio Doce de novo. Então, chega em Governador Valadares e chega no restante da bacia do Rio Doce, porque o Rio Piracicaba também encontra ali o Rio Doce. Fora, depois de cinco anos, onde é que essa marca vai julgar os rejeitos, que pode ser novamente aí na sub-bacia do Rio do Carmo, que pode atingir novamente as comunidades, mas isso ainda vai estar em debate. Então, eu acho também essa questão, também para ser refletida, nós vamos denunciar isso amanhã também na audiência lá em Mariana do licenciamento, mas já aproveitar aqui a presença. E o que me pediu para perguntar é se o Roberto vai assinar o ofício que a Simone, a primeira atendida que falou que entregou para ele ou não, o que chegou para nós aqui até agora é que ele está se negando a assinar o ofício que a Simone entregou, então ele podia responder também se ele vai assinar ou não e por quê. Muito obrigada. Ok, Letícia. Está escrita agora a senhora Aida Anacleto e depois, para fechar, o senhor Jocely. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar a mesa nas pessoas dos deputados Rogério, Cristiano, eu sou cidadã marianense, aliás, da passagem de Mariana. Então, somos todos atingidos, uma vez que os problemas que o crime da Samarco causou e causa em nossa cidade, eles são gravíssimos. Nos remete, como falou aqui, os dois promotores presentes, na escravidão, já que nós vivemos em uma cidade mineradora, e essa cidade, ela tem uma dívida conosco de 320 anos, porque a gente vem de um ciclo do ouro. A gente tem lá o nosso patrimônio histórico, mesmo que caindo, o nosso patrimônio histórico cultural, mesmo em péssimas condições, então, nós não temos uma fonte de turismo para a geração de emprego e renda em nossa cidade. não houve preservação. As mineradoras estão lá há um tempo bastante longínquo, usaram as nossas águas para levar o minério até o Buu, nunca pagaram um centavo para as nossas águas, e nem, tampouco, contribuíram para que nós tivéssemos saneamento básico. É um absurdo. Uma cidade com 320 anos não possuir saneamento básico, de nós tomarmos água igual lama, que é o que está lá hoje por causa das chuvas, de termos o Ribeirão do Carmo, um esgoto a céu aberto no centro de nossa cidade, e os problemas são muitos. Eu gostaria de saber, enquanto cidadã atingida, porque os problemas nos afetam diretamente, porque nós vivemos na cidade. Então, hoje a gente vê o índice de violência que está em nossa cidade, as pessoas suicidam, jovens, jovens estes nas escolas que sofrem discriminação, chegaram ao ponto de jogar bombas, bombas, na escola Dom Luciano, onde estavam as nossas crianças do Bento e do Paracatu. A gente tem que fazer um trabalho e a gente esperava e espera que o governo do Estado nos ajude nesse sentido, porque a nossa cidade ela é falha no sentido de políticas públicas. Nós somos uma cidade rica, mas de um povo miserável, porque nós nunca acessamos os recursos oriundos da mineração. Alguns poucos os acessavam. Eu gostaria de saber, para o presidente da Renobis, o Roberto, como é feito o processo de contratação das pessoas que trabalham na fundação. E também gostaria de saber qual é o montante, porque aqui a gente quer saber de recursos. Afinal de contas, é a matemática que governa o mundo. Quero saber quanto é que já gastou, qual o efetivo de trabalhadores que estão na Renova, qual é o critério de seleção para que esses trabalhadores estejam lá, as áreas de atuação, isso, aquilo, outro. Também gostaria de saber, senhor Roberto, quais são os projetos e quanto de montante de recursos estão sendo aplicados na área da educação, uma vez que vejo que a nossa cidade ousou acabar com o tempo integral, colocando mais de duas mil crianças nas ruas, tudo com a alegação de que a cidade está recebendo menos recursos. Gostaria também de saber quais são os valores nos projetos que atendem à saúde, uma vez que são as mineradoras que fazem o inchaço não constante da série histórica encaminhada, então os recursos não cobrem os custos das pessoas que chegam em nossas cidades para trabalhar nas mineradoras. E quanto é que foi ou quanto será investido junto à Secretaria de Saúde que chegou ao ponto do Hospital Monte Horta deixar de atender os nossos pacientes por falta de pagamento da Prefeitura de Mariana, alegando não ter recursos para cumprir com seus compromissos na área de saúde, já falei da educação, e também gostaria de saber quanto é que a Renova já aplicou na questão da cultura, uma vez que os nossos clubes culturais, as bandas, aliás, as bandas depositaram ontem por causa da pressão dos nossos corais, dos nossos grupos culturais, porque até então eles não receberam. A alegação toda é que a cidade está falida. Então, enquanto a Renova, que é a representante, ou seja, que é a Samarco, que é a HP e que é a Vale, investiu nessas áreas em nossa cidade. Eu só posso falar de minha cidade, mas, se tiver, de toda a bacia, seria muito importante que nós soubéssemos o que realmente de social a Fundação Renova tem feito e que nós temos um olhar clínico. Apesar de ser negra e pobre são inteligentes, têm um olhar clínico, porque sempre acharam que nós, negros e negras daquela cidade ou deste país, não tivéssemos inteligência suficiente para construir e carregar este país nas costas. Então, acho eu que nos devem nos devem informações, porque, enquanto cidadãs, e que somos lesados nos nossos direitos humanos, não enquanto atingida diretamente, porque estes nos causa transtorno, estes nos causa dó, pena, e ter pena de seres humanos não é justo, porque, afinal de contas, sabemos que as mazelas da mineração causam morte, suor, afinal de contas, do ciclo do ouro restou o nosso patrimônio histórico e cultural, e deste, e do segundo ciclo do minério e deste crime, só nos restou as mazelas, as mazelas que causam fome, suicídio e muitas coisas ruins em nossa cidade. Este é meu questionamento enquanto cidadã marianense. Obrigado, Aida. Para fechar as intervenções, o Jocelyn Andrioli, do MAB. Muito bem, cumprimentar a todas da mesa, a Cristiano, ao Rogério, parabéns à Camila pela apresentação e à síntese de toda a bacia. O André Sperling, também, do Ministério Público, tem sido um defensor muito importante na luta dos atingidos. E o Meneguin, que eu acho que já foi, Meneguin, dizer que várias questões já fomos contemplados e as denúncias foram feitas, apenas reafirmar. Uma é sobre essa questão da renova, se tem a ver com as empresas, não. Óbvio que tem a ver. O Conselho Curador é composto pelas empresas. Apenas uma pessoa que é escolhida pelo CIF, pelo Conselho Interfederativo. Os outros seis são escolhidos pelas empresas. Então, obviamente, que as empresas vão escolher cargos de sua confiança e o próprio presidente, o Conselho Curador da Renova, é um cara muito próximo da Vale, já foi diretor da Vale, já ajudou a privatizar a Vale, já foi coordenador de campanha do senhor Aécio Neves aqui em Minas Gerais, que é quem indicou o novo presidente da Vale, aliás, o atual presidente da Vale. Ou seja, está a relação muito próxima. Ou seja, não tem como dizer que a Renova não é vinculada às empresas e não sofre a intervenção das empresas. Vá, então, eu sei que sua pessoa vem de uma entidade inclusive ambiental reconhecida, que é a WWF, várias vezes citadas pelo MAB no Brasil sobre referência ambiental, mas infelizmente esse papel que você está fazendo agora é um papel de descrédito, porque você está sob a hegemonia do mando das duas maiores criminosas do mundo. E aí, para o povo de Mariana, agora o anseio em Mariana, para quem está assistindo à TV Assembleia ou vai ver pela internet, é dar a volta da operação da Samarco como se isso fosse resolver o problema de Mariana. Não vai resolver o problema de Mariana. A Samarco está parada recebendo dinheiro e esse é o primeiro requerimento que nós gostaríamos de solicitar aqui aos deputados. Quanto é que a Samarco está recebendo parada? E o Estado de Minas Gerais pode responder isso, porque tem um contrato de energia feito com a Semig, que em 2014 a Samarco constatou nos seus lucros, é público para todo mundo ver, no relatório financeiro e em propaganda aos acionistas, que ganhou 400 milhões de reais vendendo energia, a sobra da energia. Quanto é que está ganhando com o montante dos contratos que tem com a Semig parada? Que está vendendo sim. E esse dinheiro devia ser bloqueado para servir ao desenvolvimento de Mariana, porque quem está desempregado em Mariana ou quem sofreu influência em seu comércio, não é por causa do desemprego, é porque teve um crime e esse crime deve ser pago e as pessoas que são desempregadas são atingidas também. Deviam ter o cartão, deviam ter o direito à compensação, deviam ter o direito à indenização e não é por falta de dinheiro, não é porque o projeto está parado, eles estão recebendo dinheiro parado e o Ministério Público deviam investigar isso inclusive e bloquear esse recurso e esse recurso servia à população que foi prejudicada por um crime e não por um processo de desemprego. Não houve desemprego, houve um crime que retirou os postos de trabalho do povo de Mariana que influenciou em todo o comércio e em toda a região. Da mesma forma o Estado de Minas Gerais, um outro requerimento aqui aos deputados, que é importante fazer e tornar transparente. Qual é o prejuízo que o Estado de Minas Gerais está tendo com esse crime? Falou aqui a companheira da SEMAD que mais de 30 técnicos estão em função, provavelmente outros das outras secretarias e a empresa está bancando isso ou não? Ou na crise do Estado o povo mineiro que está pagando isso com menos dinheiro para a educação, com menos dinheiro para a saúde e com menos recursos para o povo? Então precisa também o Estado ser indenizado e o Ministério Público também devia agir nesse sentido de reivindicar assim como a Mariana fez com a Prefeitura como o Ministério Público lá fez com a Prefeitura se o Estado está desembolsando dinheiro que é do caixa geral dos bens do Estado em motivo de um crime deve ser compensado porque esse crime tem endereço e tem dono. Terceira coisa a atual governança é uma palhaçada não funciona e quando o CIF que é o Comitê Interfederativo que não é interno ou a Renova que é dos governos faz uma atitude de cobrança que passa inclusive pelas câmaras técnicas faz todo o procedimento que aqui foi desenhado como perfeito a Renova não cumpre o reconhecimento das áreas no Espírito Santo até hoje não foi feito em São Mateus não foi feito em Fundão não foi feito boa parte de Aracruz ou seja a população não era conhecida fica se construindo estratégias para tentar calar a boca das pessoas através de uma indenização falsa o processo de indenização que está tendo que foi acordada a água que tem pegado assinatura dando anuência às empresas e não mais o povo revendicar o seu direito é uma barbaridade é uma violação assim do direito humano escancarado então isso precisa ter uma ação urgente para concluir esse processo agora de licenciamento do do projeto novo da Samarco da Vale da BHP isso nós precisamos ter muita atenção porque está sendo tratado na política e não do ponto de vista técnico do ponto de vista técnico está provado que as regras de licenciamento anteriores não valem mais não vale mais por quê? porque o crime Mariana provou que o efeito dele é em toda a bacia e no mar então não precisamos mais juntar dado técnico essa prova nós temos está lá o Rio Doce foi todo contaminado e chegou no mar então o processo de licenciamento tem que ser feito em parâmetros técnicos novos por quê? porque senão novamente vai acontecer isso e novamente vai atingir então não compete ao órgão estadual de Minas Gerais dar as licenças de volta à operação não compete por quê? porque está provado pelo rompimento da barragem que ultrapassou ultrapassou a fronteira virou problema federal virou problema nacional e portanto as regras de licenciamento não podem estar subordinadas à lógica política atual do estado de Minas Gerais é insuficiente precisa ter novos parâmetros porque está provado pelo crime que teve efeito em toda a bacia então isso é muito importante não só audiência pública no Rio Piracicaba e região porque a cava provisória de pós-de-rejeito poderá atingir toda uma outra bacia sub-bacia mas também na retomada de toda operação do sistema germano precisa ter um novo conceito de licenciamento então levar as pressas agora na chantagem que tem vínculo ter direito dos atingidos ter reparação em Mariana voltar ao desenvolvimento econômico em Mariana porque tem que voltar a empresa operar é mentira é mentira a Vale apresentou bilhões e bilhões de lucros ou seja o dono do crime que é a Vale que é a BHP eles bateram recordes de lucro apresentados e portanto tem dinheiro sim não é verdade que precisa urgentemente voltar a operar as pressas para resolver o problema de Mariana e da bacia do Rio Doce não é verdade inclusive estão ganhando dinheiro parado essa é uma denúncia que a gente faz e a gente pede encarecidamente que se fiscalize isso que se prove por fim mais uma vez que é um outro item também aqui de Minas Gerais eu gostaria de ter um outro requerimento aqui solicitando como é que vai ser reparado o prejuízo que o Estado tem através da CEMIG com a paralisação da barragem de Candonga que até agora ninguém falou nada também é dois anos de barragem de parada sem gerar imposto na região esse dinheiro que entrava na CEMIG com a crise inclusive das hidrelétricas da CEMIG que foram privatizadas tem se intensificado e o prejuízo que isso tem causado também a sociedade não está sabendo que é de interesse público inclusive dessa casa esclarecer a população quanto é que é o prejuízo e como é que vai ser reparado esse prejuízo a população mineira por esses dois anos já da hidrelétrica de Candonga paralisada então é outra questão de interesse público importante de ser relatado por fim tem uma atingida que escreveu no zap aqui uma pergunta gostaria que a Letícia lesse e dizer que nós vamos continuar na luta o MAB vai fazer sua parte nós estamos há 30 anos há mais de 30 anos já em muitos lugares trabalhando com esse assunto atingido não é uma coisa nova no Brasil um crime dessa proporção sim é uma coisa nova mas fazer reassentamento não é novo fazer recompensação reparação recompensação indenização não são coisas novas então assim não vamos inventar roda vamos usar o que a gente já construiu de alternativas para poder andar mais rápido para fazer a coisa melhor feita para de fato as populações terem a participação devida qualificada porque se não negar o problema ele vai ser maior nós vamos cada vez criar mais problema esse problema não vai ser resolvido e as contradições vão continuar acontecendo então não adianta a Vale e a BHP ter essa postura de fuga do problema que criaram e mais um pedido não tem como o criminoso resolver seu crime esse princípio não funciona porque sempre o criminoso vai tentar tampar o sol com a peneira e aí o problema vai ficando maior e eu acho que o povo no próximo período nós vamos se levantar o povo já está de saco cheio de ver enrolação de ver a coisa não acontecer o povo está se levantando então é um sinal nós vamos continuar na luta nós vamos continuar fazendo a nossa parte tentando construir energias positivas para que se resolva para que de fato o povo consiga fazer um projeto participativo de revitalização regeneração do Rio Doce de participação e indenização tem muitas coisas que nós vamos ter que ter muita inteligência popular para resolver o caso mesmo dos pescadores do litoral é uma coisa seríssima não vai adiantar dizer que as condições estão normais de Rio e nós vamos pôr em risco a população em paradigmas da saúde que vai acontecer e o problema vai ser cada vez maior então acho que é essa a proposta do Mab de como as coisas possam passar de fato a ser realizadas com transparência e participação e estamos na luta rapidamente a Luzia atingida de Paracato de Baixo pediu aqui para perguntar quando que a Fundação Renova vai lembrar que o povo está ocioso e não tem nenhum tipo de lazer e que as pessoas estão extremamente doentes e tristes que para o trabalhador não é só dinheiro não é só do dinheiro que se vive tem que ter trabalho e tem que ter lazer e o que a Renova está esperando está esperando que as pessoas se suicidem em Mariana e no resto da bacia para ter alguma resposta inclusive a retomada da vida de volta e ela disse aqui que se a roça não planta a cidade não janta Ok, vamos lá agora para as considerações da mesa e os encaminhamentos passar para o doutor André doutor André acho que tem um compromisso precisa se ausentar para ele poder fazer suas considerações Bom, eu acho que eu acho que hoje foi um dia importante temos a presença aí do presidente da Renova ouvindo os questionamentos dos próprios atingidos isso é muito interessante eu louvo a sua presença aqui porque não é fácil estar cara a cara diante desses problemas todos o senhor veio aqui e enfrentou eu só espero que a Renova saia das boas intenções que diz ter e passe para as ações efetivas é fundamental nós pensarmos que esses programas só vão funcionar se realmente forem feitos de baixo para cima ouvindo os atingidos e com participação dos atingidos programas vindo de cima para baixo não vão funcionar é fundamental que a Renova comece a pensar a forma como está gastando dinheiro porque realmente é algo no mínimo vamos dizer assim inusitado imaginar que o presidente do conselho curador da Renova foi chefe de campanha do Aécio ou teve uma participação muito importante na campanha do Aécio e enfim há notícias de que foi uma situação estranha no mínimo que a gente poderia dizer então assim é difícil a Renova ter moral para trabalhar quando há questionamento sobre os gastos da Renova que precisam ser melhor verificados e uma pessoa desse tipo na presidência do conselho curador isso precisa ser realmente verificado e melhor entendido por que que essa pessoa está na presidência do conselho curador se foi da mesma forma que o presidente da Vale chegou na presidência da Vale então eu só concluindo dizendo que realmente hoje foi um dia importante acho que as considerações dos atingidos aqui foram fundamentais é muito bom ver os atingidos podendo falar dos problemas deles falar a realidade que eles estão vivendo falar a verdade a verdade é que a Fundação Renova infelizmente não está funcionando como deveria funcionar não está dando conta de atender as demandas e as necessidades da população e se isso for questão de má gestão espero que com a contribuição dos atingidos isso possa ser solucionado porque se não for má gestão a gente só pode pensar que há uma ideia de dolo de dolo de intencionalmente fazer um processo desse tipo eu não acredito que seja possível que uma pessoa como da vossa envergadura o presidente possa dolosamente estar tentando fazer algo desse tipo então eu imagino que seja uma questão de má gestão e o conselho que eu posso dar se é possível dar um conselho aqui é que escutem os atingidos esse é o principal conselho que eu posso dar para a Renova trabalhar com o mínimo de dignidade ouçam os atingidos porque eles não têm tido voz eles não têm sido ouvidos ao longo desse processo e as reivindicações têm sido deixadas de lado e isso tem perpetuado o problema é o que o Jocely falou aqui se os atingidos não forem ouvidos se as questões não foram enfrentadas com base na realidade fática de quem está sofrendo o problema as soluções não vão ser verdadeiras não vão ser reais e o problema vai continuar isso de certa forma para a Renova tem uma vantagem que a Renova continua por aí trabalhando durante bastante tempo dando emprego para bastante gente então é isso que a gente tem que pensar se a Renova vai trabalhar para sua própria extinção porque o que a gente gostaria de ver é a Renova extinta e os problemas solucionados precisa ver se a Renova vai ter esse grau de comprometimento com os atingidos bom, muito obrigado ok, obrigado doutor André passa a palavra agora para o doutor Roberto Vack diretor-presidente da Renova bom, eu queria reiterar que esse tipo de evento é muito importante para a Renova a Renova precisa ajustar a sua forma de atuar a partir dessa escuta para a gente isso é muito importante e por mais difícil que seja a gente acha que é muito importante obviamente eu não vou conseguir responder todas as questões aqui o que a gente se compromete é entregar para a mesa todas essas questões que foram colocadas de uma forma muito clara a nossa posição e eu gostaria de reiterar a importância do que a Simone fez que é entregar um documento por escrito concreto permitindo que a gente efetivamente possa investigar a gente tem uma área exclusivamente voltada para direitos humanos essa área ela é nova na Renova a Renova tem um ano um ano e pouco e essa área vai lidar com todas essas denúncias uma a uma e a gente vai responder é muito importante que essas denúncias sejam concretas que essas denúncias tenham o nome da pessoa da Renova que eventualmente infringiu uma uma prática de direitos humanos ou que causou algum tipo de constrangimento é muito importante a gente saber de uma maneira muito clara o que está acontecendo no campo Renova como eu mencionei é uma organização que tem um grupo de profissionais jovens que lidam com uma situação que nunca aconteceu e a gente precisa ajudar não só na capacitação desses profissionais mas também naquelas ações corretivas quando algo que for inaceitável ocorra e a gente infelizmente sabe que isso pode acontecer então as denúncias do Ministério Público as denúncias do MAB as denúncias da Defensoria são muito importantes para esse processo a gente pede para vocês encaminharem essas denúncias da forma mais concreta possível porque elas efetivamente vão ajudar a gente acertar mais eu não vou dizer que a gente vai deixar de errar a Renova lida com situações que muitas vezes ninguém sabe como lidar então a gente vai errar e é muito importante que nesse momento a voz das pessoas que estão efetivamente atingidas ajude a gente acertar mais a Renova nunca vai se negar a sentar e tentar encontrar a solução para esses problemas então algumas denúncias que aconteceram aqui de que a gente se recusou a participar de reuniões e tal certamente elas serão investigadas pela Renova e se isso é verdade a gente vai tentar corrigir porque não é essa a forma como a gente atua com relação as questões do CIF o CIF já teve mais de 130 deliberações a Renova teve problemas com 4 ou 5 que teve mesmo problemas teve situações em que ela não concorda com a deliberação e o próprio sistema do termo de ajustamento de conduta indica que no momento que a Renova não concorda ela pode sim chamar um painel de especialista essa é a regra do jogo então nós estamos usando essa regra pela primeira vez são mais de 130 deliberações pela primeira vez nós usamos uma regra dessa natureza porque isso faz parte da forma como esse processo se dá então acontece e a gente vai fazer isso mas mais de 120 deliberações foram cumpridas como definido e aqui eu trago essa polêmica que eu entendo que exista de que afinal de contas quem manda na Renova a gente defende a participação das comunidades na governança da Renova inclusive no conselho da Renova a gente defende o conselho construtivo como um elemento importantíssimo da Renova e que ele tenha voz e voto na sua governança essa é a posição que a gente tem esse é um processo que está em curso de melhoria desse sistema de governança ele não é perfeito ele não é perfeito ele tem problemas ele foi criado a partir do momento de emergência e ele está sendo aprimorado e esse tipo de evento esse tipo de pressão esse tipo de argumentação que vocês estão fazendo é muito importante porque eu sei que é difícil vocês acreditarem e eu não vou pedir que ninguém acredite até o momento que isso seja visto e percebido por vocês a participação das comunidades dentro do processo do que a Renova faz é fundamental e é exatamente por isso que eu vim para cá e aqui eu estou falando pessoalmente eu passei a minha vida inteira lidando e trabalhando com a questão ambiental e a questão social quando surgiu esse sistema que é vamos criar uma organização para tentar lidar com a reparação e a compensação e uma organização que tenha na sua forma de tomada de decisão um conjunto grande de organizações incluindo os atingidos e as comunidades eu acredito nesse modelo mais uma vez ele não é perfeito ele tem problemas e esse tipo de situação que a gente está vivendo aqui é extremamente importante para a gente acertar a mão e conseguir corrigir então eu não vou pedir para que nenhum de vocês mudem a forma como vocês estão fazendo é muito importante e eu acho que a gente está caminhando para isso o Ministério Público a Defensoria Pública a UMAB e organizações diversas que tem pressionado por uma participação mais contundente mais forte das comunidades no processo de governança a gente acredita que esse é o caminho no momento em que isso deixar de acontecer eu não acho que a Renova tem sentido também então é verdade as empresas tem uma participação no Conselho Curador no Conselho Curador não participam do CIF então esse sistema de governança ele tem esse equilíbrio ele precisa ser aprimorado e uma coisa que é importante o recurso que a Renova gasta mesmo que mal gasto ele é um recurso que está vindo das empresas que causaram desastre é claro que a gente não quer que esse recurso seja mal gasto mas ele pode ter desvios ele pode ter situações que a gente tem que ficar o tempo todo atento mas quem está pagando essa conta são as empresas que causaram e que são responsáveis pelo rompimento da barragem de fundão então esse é o desenho que foi feito então a transparência da informação é fundamental a gente vai disponibilizar e já disponibiliza todos os gastos da Renova eles serão auditados são transparentes é importante que todo mundo verifique aonde esse dinheiro está indo e esse dinheiro se não for adequadamente alocado ele não vai constar daquele compromisso de alocação de recursos que as empresas têm quem vai pagar por esses recursos que eventualmente não tenham sido adequadamente gastos são a Vale e a BHP então primeiro é muito importante a transparência segundo é muito importante monitoramento por parte do Ministério Público da Defensoria desta Casa das Organizações Civis isso é muito importante e no momento que a gente essas perguntas que aconteceram aqui onde é que está indo o recurso para educação saúde etc eles serão disponibilizados a gente tem aí talvez um período de algumas semanas para mandar essas informações aqui para essa casa e a partir daqui elas devem voltar para vocês e obviamente esse questionamento é legítimo e a gente vai tentar responder e se a gente não conseguir justificar por que que algum gasto está sendo feito esse recurso vai ser arcado pelas empresas que causaram desastre então essa é uma situação que a gente realmente tem como uma premissa da forma como todo esse processo é gerenciado eu anotei aqui as questões da Copasa em Periquito da qualidade da água em Gesteira a gente vai responder isso eu não tenho condição de responder todas essas questões aqui espero que elas assistência técnica é fundamental assistência técnica para 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 renova reduzir essa situação de que a informação não é adequadamente transmitida é muito importante a gente defende a assistência técnica como um modelo claro que são as comunidades e os atingidos que tem que decidir se está servindo ou não e até a escolha dessas dessas organizações não é a renova que tem que escolher e não é e aí a partir dessa disponibilização da assistência técnica esse equilíbrio melhor entre a voz das comunidades e dos atingidos e o que está efetivamente acontecendo provavelmente deve ocorrer de uma maneira menor melhor do que está sendo feita sendo feita hoje tem um princípio nesse termo de ajustamento de conduta que chama reparação integral reparação integral é arcar até o fim com os danos quem vai definir no final quais são os danos nesse modelo de governança que está sendo construído são as comunidades atingidos juntamente com esses órgãos então esse equilíbrio é muito importante e a gente acredita nele e a gente acha que estamos caminhando para isso era isso que eu queria dizer infelizmente como eu falei eu não vou ter como entrar em todos os detalhes mas sim deixar o compromisso aqui de que todas as questões serão respondidas inclusive o do reassentamento nosso compromisso do reassentamento está mantido sim existem problemas é um processo que a gente tem que corrigir uma série de coisas estamos corrigindo de que o compromisso do reassentamento está mantido a gente vai fazer tudo o que for possível e vamos manter esse compromisso infelizmente eu não tenho como entrar em todos os detalhes mas fica esse compromisso de que a gente vai retornar item por item todos os pontos que foram levantados essa reunião foi gravada eu anotei também tudo aqui a turma da Renova está aqui e mais uma vez peço que as denúncias sejam feitas da maneira mais formal possível mais concreta possível para que a gente possa evitar o que o doutor André colocou que é um processo de gestão que não é o mais adequado para lidar com uma situação tão dramática quanto essa mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês agradecer a sinceridade agradecer a oportunidade da gente estar aqui espero que a gente possa como o presidente colocou daqui a seis meses manter esse diálogo manter essa prestação de conta que é tão importante nós estivemos lá na época da tragédia visitamos lá a tragédia fiz audiência lá em Mariano no SESI primeira audiência nossa estive lá visitei visitei lá não foi agora não ficou no auge da crise do desastre nós estivemos lá podemos fazer lá deixa eu passar a palavra então para a Daniela de Souza que está representando aqui a CEMAD para suas considerações antes de passar as considerações propriamente ditas eu vou só responder algumas questões que foram colocadas aqui questão do parque de exposições de barra longa que foi levantada pelo o Emerson não é isso? o Emerson como a gente já tinha dito antes isso passa pela avaliação do plano de manejo de rejeitos esse estudo ele foi apresentado pela Fundação Renova a equipe técnica da CEMAD do IBAMA do Espírito Santo em conjunto a gente está fazendo as avaliações foram pedidas complementações teve um protocolo na semana passada de algumas referências sobre essa questão do parque de exposição então espero que em breve a gente tenha uma resposta para vocês sobre isso não há definição sobre isso a gente só consegue definir essas coisas depois que a gente fechar a avaliação do estudo ambiental ok? em relação às multas o multão que foi aplicado ele está sendo pago pela Samarco ele está parcelado e está sendo pago tem várias outras multas em análise a gente aplicou o Estado de Minas Gerais a Secretaria da CEMAD aplicou mais ou menos a um direito deles 307 milhões de reais em multas com relação à questão do reassentamento por que ainda não tem nenhum tijolo até hoje na construção do reassentamento gente o processo de reassentamento ele passa por uma série de autorizações e uma série de requisitos legais que precisam ser cumpridos a CEMAD a CC o governo do Estado como um todo tem trabalhado naquilo que nos compete para acelerar esse processo esse processo é tratado como prioritário dentro do Estado então assim independentemente de ter processo formalizado a gente faz as avaliações relativa à intervenção ambiental relativa à outorga todas essas coisas vão sendo feitas independente do processo para que não haja atrasos mas tem alguns requisitos que são fundamentais que por enquanto ainda não permitem a formalização do processo no caso de Bento especificamente a alteração da área de rural para urbana que ainda não aconteceu tá no caso de Paracatu estamos aguardando as informações da renova do laudo que a gente apresentou e aí Letícia aproveitando para responder a sua pergunta a Samad não propôs a volta da comunidade para a velha Paracatu o que acontece é o seguinte enquanto técnicos a gente tem que esgotar todas as alternativas todas as alternativas sem exceção e o que a gente pediu a Fundação Renova é que faça um levantamento de todas as alternativas e nos represente para que a gente possa tomar uma decisão baseada em apontamentos técnicos eu não vou me recordar a data e aí eu peço desculpa mas a gente fez uma assembleia com a comunidade de Paracatu de Baixo em Mariana que teve uma presença maciça de toda a comunidade e um dos pedidos foi essa possibilidade de retorno e isso partiu da própria comunidade então para a gente poder dar uma resposta adequada e técnica para a comunidade a gente precisa pedir os estudos para a Renova eu não posso me basear no que eu acho ou no que eu penso eu tenho que me basear em estudos ok com relação a gesteira já falei os estudos foram protocolados na semana essa semana lá e aí em breve também a gente vai dar notícias sobre gesteira porque a gente precisa fazer uma pré-análise desses estudos marcar a vistoria e ir a campo com a participação da comunidade da assessoria técnica para a gente poder fazer todos os desdobramentos com relação ao licenciamento gente não é o fórum mas eu acho que como foi tocado no assunto eu acho que a gente precisa dar as respostas as audiências públicas são marcadas conformidade com a DN12 do COPAN por isso que foi determinada daquela forma a gente está cumprindo os requisitos legais em relação ao processo propriamente dito existe um termo de referência específico para essa LOC isso foi uma construção da equipe técnica que fez exigências específicas esse termo de referência é público ele está disponível para consulta qualquer um de vocês pode ter acesso se você quiser avaliar porque você estava falando sobre essa questão e de qualquer forma a gente zela pela qualidade técnica nas nossas análises isso é um compromisso da equipe da SEMAD bom e só para terminar minhas considerações finais é falar que a gente está à disposição a equipe da secretaria está à disposição o que vocês precisarem qualquer dúvida nós estamos às ordens e que a gente trata essa situação como prioridade existe foi criada uma área específica para cuidar disso para fazer o alinhamento institucional para fazer a tramitação o volume de documento de análises de demanda é muito grande entendeu ter uma operação de fiscalização específica para a área que é a operação o Atu temos 30 técnicos que não tem dedicação exclusiva mas que grande parte da sua jornada profissional é direcionada para essa questão da bacia do Rio Doce queria agradecer a todos vocês a presença e a oportunidade de ouvi-los mais uma vez e dizer que para a gente é muito importante ouvir a comunidade já estamos nesse processo com o Bento com o Paracatu espero iniciar com o Gesteiro o mais rápido possível obrigado Daniela aqui na sequência agora Wesley Cantelmo da Superintendente Planejamento Urbano e Regional da Secretaria de Cidades também vou tentar aqui responder algumas das questões que foram colocadas e aí começo inclusive por essa questão que a Daniela terminou a fala dela com relação à Gesteira eu acho que a Simone fez aqui uma intervenção corretíssima que ajuda a gente esclarecer o que está sendo feito o que a gente teve até então com Gesteira foi uma reunião lá no Ministério Público uma reunião pequena onde foram determinados alguns prazos inclusive um prazo para a entrega por parte da Fundação Renovo dos estudos ambientais que nos possibilita de fato ir à Gesteira e avaliar tecnicamente as condições em que estão sendo propostos o reassentamento e fundamentalmente fazer uma conversa clara com a comunidade de Gesteira assim como a gente tem feito com o Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e esperamos que isso aconteça o mais breve possível com relação à questão do parque de exposições a Daniela já respondeu bem mas deixar isso bem claro não há definições quanto ao rejeito depositado no parque de exposições inclusive a gente tem conversado tecnicamente no âmbito da Câmara Técnica de Infraestrutura a respeito da própria realocação do parque naquele local o que depende dessa questão dos rejeitos também outras questões importantes aqui a Daniela já colocou também muito bem que a Letícia levantou com relação ao Paracatu de Baixo a gente precisa trabalhar com essa segurança técnica e mais nesses termos técnicos nós não temos nada a esconder da comunidade de Paracatu nem a qualquer comunidade atingida então nós vamos sim colocar tudo com a maior paciência e clareza possível aos atingidos para que eles tenham condições de ter todas as informações a respeito desse processo para que eles possam tomar suas decisões então nós vamos sim sempre colocar com a maior clareza possível todo o conteúdo técnico que envolve esse assunto reassentamento esse é o nosso compromisso com relação ao que o Jocely colocou sobre os prejuízos do Estado não tenha dúvida que essa é uma discussão que a gente tem tido dioturnamente inclusive levamos já o CIF porque nós entendemos que o Estado há um prejuízo sério do Estado seja nos termos que você colocou do envolvimento de técnicos que a gente tem dito que realmente se envolvem e também os gastos extraordinários que o Estado teve também no momento da crise mais intenso então a gente também tem um olhar para esse tipo de questão bom essas são as questões pontuais agora de um modo geral novamente queria colocar à disposição agradecer mais uma vez aqui a Assembleia Legislativa aqui na pessoa do presidente da Comissão de Direitos Humanos o deputado Cristiano Silveira e também do deputado Rogério Corrê e fundamentalmente agradecer a todos vocês aí pelas falas e por toda a contribuição que vocês têm dado aí nesse processo e dizer o seguinte também na visão do governo do Estado é imprescindível a participação dos atingidos em qualquer processo em qualquer definição recebemos a proposta e temos trabalhado na proposta de revisão do acordo junto a todas as instâncias envolvidas e não tenha dúvida de que uma das nossas defesas é sim a incorporação mais ativa dos atingidos nesse processo de definição dos programas de execução dos programas o que temos aí já feito exercício frente às comunidades aí atingidas e que vão ser que estão inseridas nesse processo de reassentamento então é uma postura nossa o diálogo é fundamental e a decisão tem que ser dos atingidos a gente não trabalha de outra forma então queria agradecer colocar à disposição novamente a secretaria de cidades mas não só todas as outras secretarias que estão envolvidas nesse processo que são várias só em termos de câmara técnica nós coordenamos aqui em Minas Gerais quatro câmaras técnicas a de infraestrutura que eu coordeno pessoalmente a câmara técnica de saúde que tem a coordenação da secretaria estadual de saúde a câmara técnica que a gente chama de multidisciplinar que envolve questões de educação cultura que é coordenado também por um por um servidor vinculado a CECIR e a câmara técnica perdão gente depois do dia de fala já está seco está aqui essa é bruta essa não pode tomar não mas essa não pode enfim nós temos aí várias secretarias envolvidas e quero colocá-las todas à disposição também e pessoalmente vários alguns de vocês aí tem meus contatos então a gente está à disposição dia e noite para qualquer articulação com os atingidos sim obrigado ok agora para poder fechar a Camila Brito do MAB bom eu acho que colocar algumas sessões talvez não ficou muito claro não vou delongar muito mas é assim os prazos não são cumpridos da Fundação Rinaldo quando a gente questiona sobre esses prazos que não são cumpridos aí eles deixam de colocar prazos então assim tem isso assim criação de plantões na região lá do Vale do Arce é muito claro fazem plantões que não avançam em nada o 0800 não funciona amorosidade resolver as coisas assim a enrolação então essas são práticas que existem que acontecem que dificultam isso vamos dialogar vamos acrescentar de fato o que tem de abertura e de concretude para se realizar realmente se efetivar realmente a participação dos atingidos mas que isso eu entendo que não deve ser simplesmente da relação do atingido com o funcionário da Renova mas seja algo amplo que cada entidade cada órgão se responsabilize entenda qual o papel que deve cumprir e que envolva também nesse processo reforçar a fala do Jocely em dois pontos primeiro a face da governança e segundo a necessidade das investigações dos pontos que ele colocou então que está gravado está anotado espero que realmente se realize e aí foi falado que esse espaço vai acontecer periodicamente no próximo semestre teremos outros a gente quer realmente ver o que se avançou em denúncias aqui simples que a gente colocou que de fato avançou nesse período e aí repito a gente precisa avançar em falar sobre soluções elaborar soluções isso coletivamente trazendo todas essas entidades que estão aqui e as que não estão também então a gente precisa falar sobre soluções mas ainda assim tem questões emergenciais que não foram resolvidas na bacia do Rio Doce a questão da água é uma delas é algo sério e que se for atrás das comunidades a gente vai ver que tem muito atingido está consumindo água contaminada inclusive muitos não vieram aqui hoje por conta disso estão internados pelo consumo dessa água contaminada o Rogério Correia colocou sobre a PEAB e aí reforçar a gente precisa que ela seja aprovada porque será para nós mais um passo para garantir desses direitos que a gente tanto fala a gente precisa garantir os direitos a PEAB para nós é mais um passo para isso a gente confia aqui que vai ser realmente aprovado nessa casa que não seja engavetada porque isso diz respeito aos direitos atingidos inclusive a um passivo de atingidos que a gente tem em Minas Gerais e que realmente os deputados entendam isso e seja aprovada não cair aí nas forças ocultas que foi comentada e deixar isso passar batido mas é isso nós vamos permanecer em luta vamos permanecer atentos denunciando fazendo nossa parte de fazer esse enfrentamento de fato de colocar sempre de participar os atingidos estão aí estão se colocando e dizer que nossos direitos a gente não abre mão e que a gente sabe que a garantia deles depende da nossa organização e da nossa luta porque foi isso que até hoje fez avançar nos nossos direitos é isso muito obrigada a casa muito obrigada a comissão de direitos humanos pelo espaço por esse momento aqui muito bom a vinda de todos os atingidos atingidos foi fundamental de fato e que aí os atingidos continuem participando realmente muito bom e até a próxima acompanhado ok obrigado para fechar aqui a intervenção deputado Rogério Corrêa presidente eu vou buscar ser breve apenas algumas conclusões também e uma reflexão primeiro dizer que o projeto do PEAB pessoal nós só vamos conseguir aprovar se tivermos capacidade de mobilização esse projeto estava acertado de entrar na pauta amanhã às 10h30 na comissão desenvolvimento econômico junto com o projeto licenciamento das barragens o licenciamento entrou e o PEAB foi retirado e foi retirado porque há aí uma pressão de deputados etc para não aprová-los eu acho que envolve em primeiro lugar desconhecimento ignorância por mais que se explique tem esse receio do projeto e preconceito com o projeto segundo tem preconceito com o movimento fala que é atingir barragem movimento social pessoal mais pobre aí já fica com desconfiança em relação ao projeto é impressionante tudo que é para os mais pobres mais difícil fica o estado devia e a Assembleia Relativa agir em favor deles mais difícil fica impressionante e tiraram o projeto da pauta então esse é amanhã às 10h30 seria bom que vocês viessem até para que a gente cobre do presidente da comissão que dia então ele vai colocar esse projeto e nós precisamos aprová-lo esse ano então 10 horas 10h30 10h30 estamos convidando vocês a estarem presentes para que a gente possa fazer essa pressão plenarinho 2 para saber só um minutinho para saber se vamos colocar esse projeto na pauta havia um compromisso de colocá-lo na pauta foi solicitado pelo presidente da Assembleia por mim pelo pelo próprio governo foi solicitado que se coloque na pauta mas o deputado tem outras pressões e também uma posição da oposição aqui dentro da casa que está contra o projeto da oposição aqui é PSDB DEM aqueles que a gente já conhece há muito tempo então em primeiro lugar isso e é um projeto fundamental importante um projeto simples você vai fazer licençamento para qualquer empreendimento você tem que levar em consideração os atingidos como é que você faz um licenciamento faz um licençamento ambiental considera as pessoas e não considera as pessoas isso não tem lógica o projeto diz isso que isso terá que ser levado em consideração ver quem são os atingidos se tiverem que sair para onde vão em que condições vão que tipo de vida vão levar até para que a gente não fique depois discutindo aquilo que já aconteceu com as pessoas sofrendo então você vai antecipar para fazer o licençamento o que a gente chama licenciamento social o cuidado com esse projeto que nós tivemos foi tão grande que ele não está atrasando em nada o outro licenciamento para dizer que está atrasando o licenciamento ambiental junto com esse não vai haver um atraso no empreendimento não a própria Secretaria de Meio Ambiente já deu o testemunho que esse projeto não atrasa em nada o licenciamento ele apenas leva em consideração as pessoas então um projeto que vou te contar ser contra ele é até desumano do ponto de vista cristão porque não é possível ser contra o projeto que você leva em consideração as pessoas que estão no local e simplesmente há deputados que não querem entender isso porque assim também não querem entender as entidades patronais quando aliás neste caso até entidades patronais foram sensíveis ao projeto para dizer a verdade e toparam fazer então agora tem a posição da oposição de não fazer que é mais realista do que o rei para mostrar serviço às mineradoras então primeiro primeira questão que ele colocar e se não houver pressão pessoal não vai aprovar isso é é uma questão que a gente precisa ter essa conclusão segundo em relação à questão da renova eu queria agradecer a presença aqui do doutor Roberto como presidente da renova veio que mostra uma boa vontade ele foi convidado e evidentemente nós não temos enquanto assembleia relativa poder de convocação então foi um convite a gente agradece que tenha aceito o convite que demonstra uma boa vontade do doutor Roberto agora nós precisamos entender também o que é a renova do ponto de vista global e o nosso ministério público colocou um pouco isso a renova tem um conselho curador que são três representantes da Vale três representantes da BHP Billington e um do CIF e quem coordena o conselho curador é o Wilson Brunner foi secretário do governador Aécio Neves governador Anastasia foi chefe de campanha tem incluído denúncias contra ele de desvio e etc na campanha do Aécio Neves e ele foi colocado lá sabe-se por quem uma indicação evidente do senador Aécio Neves que fez a indicação do Wilson Brunner então é óbvio que nós não podemos dar a renova um voto de confiança apesar da boa vontade do presidente porque também não depende só dele mas tem que saber o que é a renova a renova tem lá 10 bilhões de patrimônio já uma empresa hoje de todo tamanho então tem interesses que são interesses políticos e por isso que o Wilson Brunner foi parar lá que há interesses políticos também na indicação que evidentemente foi feita isso para dar uma dimensão portanto de que nós precisamos sim de ter um controle maior sobre isso 10 bilhões agora e serão no mínimo 20 bilhões ora se não houver um controle social grande disso os interesses políticos independente de quem esteja na presidência acontecerão se você tem quem é o presidente do conselho curador uma pessoa que foi colocada lá com interesse do senador do S. Neves que todos nós conhecemos é também para fazer com que esses interesses sejam atendidos inclusive financeiramente no procedimento então se não houver um controle muito grande as coisas não vão andar como deviam andar para o lado dos movimentos sociais os interesses da Samarco da BHP Billington do PSDB estão intrínsecos nesse procedimento e também do presidente golpista Temer segundo é quem está na presidência da Vale vocês se lembrarem das denúncias que foram feitas nesse procedimento em relação a S. Neves e a J.I.F. através do Joélio Batista aliás parênteses o Joélio Batista fez a denúncia o único que está preso quem ele denunciou está tudo solto mas o Joélio Batista na época ele pede a Vale para o S. Neves vocês lembram do diálogo? ele falou olha então tem que compensar aí a propina que você paga deixa a gente indicar da Vale aí o Aécio falou olha infelizmente esse eu já indiquei então o Aécio já tinha indicado o presidente da Vale então o Aécio indicou o presidente da Vale e indicou o presidente do conselho curador da Renova então há aí um interesse político quem é hoje o braço direito para conseguir as maldades que o governo teme precisa dentro do PSDB é o Aécio Neves é ele que articula a reforma da Previdência o congelamento por 20 anos da verba de educação e saúde ele virou um braço direito do governo golpista pela importância que o PSDB tem no interior do golpe então pessoal esse é o problema político que está também posto não se separa uma coisa da outra então nós vamos ter sim que nos organizar hoje o que nós pretendemos fazer aqui e temos que trabalhar dentro do que temos pelo menos por hora até termos uma condição de uma mobilização social maior que possa até explodir esse tipo de coisa que acontece mas com o outro isso não acontece nós vamos trabalhando no interior do que existe trabalhar no interior do que existe nós estamos fazendo nosso papel na Comissão de Direitos Humanos de estar fiscalizando procurar compreender trazer o Ministério Público junto se for necessário a gente constitui uma comissão parlamentar de inquérito se tiver a força para fazê-lo tudo isso é do jogo mas a gente não vai abandonar vocês de jeito nenhum bem porque eu acompanhei isso do início até agora fiz questão não só eu eu e Cristiano aliás fomos os primeiros a fazer através da Comissão de Direitos Humanos a primeira reunião depois do acontecido aqui na Semelha Legislativa nós fomos até Mariana com a Comissão de Direitos Humanos para saber o que tinha acontecido fizemos as visitas ainda antes da Constituição propusemos a instalação de uma CPI foi instalada uma comissão extraordinária eu fui o relator dela o relatório da comissão é muito claro houve um crime esse crime foi cometido pela Samar Vale BHP Billington este crime as pessoas ainda não foram punidas e o crime continua fazendo vítimas porque não conseguimos ainda limpar o rio não conseguimos colocar as pessoas morando e nem conseguimos dar dignidade às pessoas que foram expulsas por causa da lama nada disso foi conseguido então o crime ele continua fazendo suas vítimas vocês contem com a gente a gente sabe que é uma situação difícil além da situação difícil local nós estamos com uma situação difícil no Brasil aumento de desemprego aumento de miséria um governo que só tira direito do povo então isso dá uma desilusão ao brasileiro mas eu estou falando isso não é para desanimar ninguém é para colocar a dimensão da luta e o papel que nós temos aqui que é complexo nessa conjuntura mas é também uma insatisfação tão latente que está no povo brasileiro a desesperança e a insatisfação a desesperança e a insatisfação não movem as coisas não modificam elas são só um sinal agora essa desesperança essa frustração isso tem que transformar em movimento tem que transformar em força organizada e é para isso que o MAB junto com outras forças do movimento social estão aí para mostrar que não adianta a gente ficar insatisfeito e em casa esperando e desiludido que nós temos força para nos unir o povo brasileiro para transformar essa realidade e o dia que o povo se unir e tiver essa consciência a gente transforma a realidade já fizemos isso algumas vezes no mundo já fizemos algumas vezes no Brasil vamos fazer de novo então parabéns a vocês pela organização um grande abraço muito bem obrigado deputado Rogério quero aqui registrar a presença dos vereadores Jacinto da cidade de Jacinto vereador Geraldo a vereadora Pabiana o vereador Sérgio o vereador Toninho Irmão e a vereadora Cirlei sejam bem vindos isso aqui é a audiência da comissão de direitos humanos para debater as ações da fundação Renova que é a fundação que ficou responsável por algumas compensações alguns projetos de compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana da Samarco então aqui nós estamos fazendo um balanço tentando fazer um balanço sobre o que tem sido feito e o que ainda está pendente e agora a gente está chegando na fase final começamos essa audiência por volta de 3h30 e aqui a gente já vai encaminhando para os finalmentes eu só queria pedir aqui ao Roberto nosso diretor-presidente da Renova que acolhesse aqui o que foi dito nessa audiência da maneira mais solidária possível a forma às vezes que as pessoas colocam muito carregada de emoção é pela situação dramática que vivem não é um momento fácil a gente sabe que todo o processo para ser bem feito ele tem que ser pensado elaborado executado e isso acaba sendo passivo de algum prazo algum tempo mas às vezes esse tempo já não se tem mais não faz muito tempo fizemos aqui uma audiência para discutir os dois anos do rompimento da barragem e agora a gente está aqui conversando fizemos outras audiências e a sensação que às vezes a gente tem é que as coisas não no caminho eu queria muito deputado Rogério que na próxima audiência que nós fizéssemos sobre esse assunto a gente pudesse dizer que a Assembleia cumpriu o seu papel de fazer avançar os projetos de leis oriundos da comissão extraordinária que a Fundação Renova conseguiu dar uns passos melhores no sentido das compensações dos projetos que aqui está colocado que o Estado seja mais firme mais rigoroso então assim a gente não pode voltar aqui nas audiências e dar a sensação de estático no caminhão pelo contrário a sensação que dá é que está patinando algumas vezes um passo para trás então eu acho que essa audiência não pode servir para a gente tomar aí três horas três horas e meia de discussão mais uma audiência com mais três horas de discussão sem que vamos ver o que dá para fazer dentro do escopo é legal o próprio Estado se a mais nós temos aí um monte de licenciamentos para poder construir e tal a casa não sei eu acho que oito horas a culpa é nossa do legislativo a gente inventando muita lei então uma hora a gente vai ter que parar para pensar vamos mudar um pouco isso aqui que não está funcionando o que deveria ser para resguardar é como se diz a legislação do aspecto da barragem que o impacto não é só no entorno dali onde está a barragem mas foi até o rio até o oceano no mesmo sentido a gente não tem para quando tem que ser feita as compensações não tem muita coisa errada a gente está longe de resolver tudo mas vamos lá aqui deputado Rogério em cima do que foi discutido proposto para a gente ter aqui algum produto da comissão alguns requerimentos que você vai subscrever junto comigo o que nós estamos propondo aqui os deputados que subscrevem nos termos do artigo 103 do regimento encaminhar a fundação renova pedir de providência para que seja disponibilizada essa casa a essa comissão relatório com as ações previstas e já realizadas na bacia do Rio Doce constando também os recursos financeiros planejados e já executados para reparar os danos causados pelo rompimento da barragemagem fundão ocorrida em Mariana esse aqui sendo aprovado vai ser encaminhado ao nosso diretor presidente que é o Roberto o outro é que seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento de gestão e também a secretaria de estado de fazenda pediu de providência para que seja quantificado e divulgado publicamente os ônus e os gastos do estado em função do crime ambiental da Vale da BHP da Samarco na barragemagem fundão solicitando ainda providências jurídicas para que esse dispêndio seja ressarcido aos cofres públicos o outro que seja encaminhado também a CEMIG e a secretaria de estado de governo pediu de providência para que seja tornado público o contrato de venda de energia para a Samarco os valores envolvidos com a especificação da eventual revenda dessa energia pela mineradora continuando os deputados que subscrevem seja encaminhado a secretaria de governo a secretaria de meio ambiente a CEMAD e a CEMIG pediu de providência para que seja dada a transparência ao processo de indenização ao estado em relação a hidrelétrica de Candonga visto que a operação da mesma foi suspensa após o crime ambiental da barragem do fundão continuando os deputados que subscrevem requer nos termos regimentais que seja encaminhado a CEMAD pediu de providência para que seja estudada a possibilidade de nacionalização do estudo de impacto ambiental relacionado ao complexo germano da mineradora Samarco considerando-se a sua complexidade técnica e a prova geral de impacto nacional do empreendimento com a garantia de realização de audiências públicas em toda a bacia do Rio Doce ainda outro requerimento que sejam encaminhados a comissão de direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados e a comissão de direitos humanos e legislação participativa do Senado e aos convidados desta 29ª reunião extraordinária as notas taquigráficas desta reunião que teve por finalidade debater as ações da Fundação Renova visando avaliar possíveis pendências e atrasos no tocante ao cumprimento do termo de transação de ajustamento de conduta assinado entre a Samarco Mineração e a Vale BHP Billiton o Governo Federal os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e outros órgãos governamentais para conhecimento outro requerimento o deputado subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado a Fundação Renova ao Ministério Público Estadual documento entregue a essa comissão de direitos humanos pela comissão dos atingidos e atingidas de Barra Longa que trata de demandas urgentes de pessoas afetadas pelo crime ambiental da barragem do Fundão então são esses alguns requerimentos que nós estamos apresentando como produto da reunião que aqui nós fizemos como bem dito pelo deputado Rogério Correia nós voltaremos aí a gente só não vai aprovar aqui que está sem coro mas amanhã nós temos uma reunião Rogério se você estiver na casa às 10 horas vamos ajudar a mobilizar para um coro e aí os requerimentos já poderão ser aprovados muito bem eu quero então agradecer novamente a presença de todos e de todas dizer aos companheiros que tem que permanecer em luta percebam que com mobilização e com luta já é difícil se desanimar aí meu amigo só Deus sabe cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata